que compareceram, por favor, marcar presença nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, discutir e votar proposição da comissão. Então, nós estamos acabando de ajustar aqui a lista dos convidados que farão composição da mesa e, como está terminando de ser elaborada, eu vou suspender os trabalhos desta comissão por alguns minutos, aguardar a lista chegar, para a gente poder reaver os trabalhos. A comissão de Previdência e Trabalho da Assembleia Legislativa passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem para finalidade debater a situação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng, das perícias médicas a partir do diagnóstico realizado em todas as regiões do Estado, pelo Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, Sindicato Único dos Trabalhadores Vucurca, Vucurca, Hugo, se aqui tiver escrito errado, você me desculpa, mas não é essa... Mas não vamos fazer isso, não. Não vamos caminhar para esse caminho, não. Vamos chamar o presidente da Ipseng, aqui presente na mesa. Quero convidar para fazer assento à mesa também César Lima, secretário adjunto do Estado de Planejamento e Gestão, representando o Elvésio Miranda de Magalhães Júnior, secretário. Quero convidar também Maria Abadia de Souza, presidenta do Sindicato do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Quero convidar também para fazer parte da mesa Beatriz da Silva Serqueira, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação. Convidar também para tomar assento à mesa Carlos Calazans, assessor-chefe das Relações de Trabalho do Estado de Minas Gerais. Quero convidar também para fazer parte da mesa, Geraldo Henrique Conceição, Sindicato dos Trabalhadores dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Geraldo Henrique da Conceição. Passo. Gente, vamos fazer silêncio, porque nós já estamos um pouco atrasados. Para que a gente possa ser muito objetivo, o assunto é relevante, é importante. Eu acho que está pequeno, já está sendo arrumado um telão para que as pessoas que não puderam ser o espaço para confortar, para eles poderem sentar, vai colocar a cadeira com telão para acompanhar todo o processo da audiência pública. Mas já está pronto lá fora, aqueles que ainda não conseguiram se assentar, querendo se dirigir lá ao salão, onde está o telão com cadeira, favor se dirigir para poder participar com a atenção dos trabalhos dessa audiência pública. Passo a palavra para o deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Presidente, deputado Célio Citrossel, em primeiro lugar, agradecer a V. Exª por ter marcado a data da reunião da audiência de maneira mais rápida, para que nós pudéssemos tratar de um assunto que é urgente. Então, eu vou fazer breves considerações, rápidas, que a ideia nossa era mesmo escutar tanto o que os sindicatos têm a dizer do quadro que está e que eles avaliam o IPSENG, quanto também ver dos gestores do IPSENG isso. Então, não vou nem me alongar. A ideia era que se nós, deputados, pudéssemos falar após isso, se os demais deputados concordassem, seria, no meu entender, mais produtivo, para que a gente pudesse ouvir a todos. Então, era primeiro agradecer a presença do presidente do IPSENG, que eu fiz questão que estivesse aqui conosco, queria agradecê-lo pela presença, o Hugo Vocurca. Eu estive com a pedido de uma audiência do Sindicato com a professora Beatriz, cerca de duas semanas, lá no IPSENG, e sugerimos a ele, então, que fizesse uma audiência para que ele pudesse responder ao conjunto dos servidores sobre as demandas que estavam apresentadas. Então, eu quero agradecer, viu, a sua presença e vir aqui na Semelha Legislativa, que é fundamental conversar com o servidor. Também agradecer ao secretário adjunto de planejamento, CEPLAG, doutor César, que veio aqui junto com Carlos Calazans, em substituição ao secretário Eulvestre, mas que também, com ele, fiz questão de conversar para que pudesse vir o governo respondendo através do secretário adjunto de planejamento e do Carlos Calazans para ter uma resposta concreta e oficial do governo. Então, estão aqui os que vão... Por favor, professora, estão aqui exatamente aqueles que poderão dizer, após os sindicatos colocarem as demandas, etc., qual o quadro e qual o diagnóstico e o que será feito. Porque todos nós sabemos que o quadro que está apresentado é grave. O IPSENG deixou de fazer repasses a hospitais, a clínicas, a médicos, a outros setores da saúde e, com isso, este quadro se agravou, com alguns hospitais, inclusive, tendo parado o atendimento. Alguns retomaram posteriormente e outros vocês mesmos vão dar o quadro dessa situação, tanto na capital quanto no interior. Como isso é um quadro, evidentemente, grave, porque as pessoas procuram o IPSENG e, não tendo atendimento, sendo a questão de saúde, é extremamente grave, nós fizemos a reunião, portanto, de maneira o mais rápido possível e fizemos questão que viesse o próprio governo dar resposta. Então, eu pediria a vocês que nós pudéssemos escutar o sindicato, escutar também a resposta do governo, que é o que nós viemos aqui pressionar, todos nós, para a resposta positiva, para retomar o funcionamento normal. Quero agradecer também os sindicatos presentes, o Sindhute, inicialmente, com a professora Beatriz Serqueira, que foi quem, já desde o ano passado, tinha demandado essa audiência pública. Vocês vão ver que o requerimento é antigo. Também a Abadia, que tinha solicitado esse diagnóstico. A Abadia, representando o Sissipo e o Seng, é claro que, para fazer uma reunião sobre o Ipseng, nós não poderíamos deixar de escutar o sindicato dos servidores do Ipseng, que eu também quero agradecer a presença deles, assim como dos trabalhadores de educação do Sindhute, que estão aqui presentes. E agregamos agora também ao chamado, tinha reclamado comigo, que eu não tinha colocado inicialmente na mesa, o Sindhute Públicos, mas é claro que é bem-vindo. Então, nós estamos com os três sindicatos. Como? Porque tem uma lista aqui de mais dez pessoas, depois o presidente vê. Então, nós fizemos questão de colocar os três sindicatos representados, para que a gente pudesse ter um quadro que os sindicatos vão colocar e depois ouvir do governo qual a resposta. Então, sem entrar no mérito, porque cada um entrará, eu queria agradecer a presença de todos. E a gente espera fazer uma reunião onde o quadro seja colocado claramente da situação do Ipseng e, a partir daí também, ver que soluções tem, se tem solução e como é que nós vamos caminhar daqui para frente. Ok? Então, é esse o motivo da reunião. Agradeço a presença de cada um e cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rogério Correia. Eu vou já dar a palavra aos representantes do movimento sindical e, de imediato, como foi solicitado aqui pelo deputado Rogério Correia, nós vamos ouvir o diagnóstico para, logo depois de ouvir o diagnóstico, nós vamos passar a palavra para os deputados, para que a gente possa verdadeiramente debater, que é a proposição dessa audiência pública, debater o diagnóstico. Então, para a gente poder debater sem ouvir o diagnóstico, fica um pouco complicado. Então, a gente vai ouvir só os três representantes, os três representantes dos sindicatos e, logo a seguir, ouvir os deputados e, depois, ouviremos todos os demais convidados que fazem parte da composição da mesa. Com a palavra... Pela ordem, presidente. Nós apresentamos um requerimento ontem, em nome das pessoas que deveriam compor. Está faltando a pessoa do senhor Alexandre Pires para compor a mesa, da qual solicite, vossa excelência, convidá-lo aqui. Já seria convidado, nós já estávamos alinhados aqui, de convidar Alexandre Pires, do Conselho de Beneficência do IPCENG, para poder fazer parte da mesma. Como a primeira fala, nós convidamos Maria Abadia de Souza, presidente do Sindicato do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais e IPCENG. Que todos disporão de, no máximo, 15 minutos, que tem muita gente para poder falar, só que compõe a mesa. Oi. Boa tarde a todos e a todas. A situação do IPCENG já é de conhecimento de todos que estão aqui e de quem está nos assistindo. O problema no atendimento já vem há muito tempo. Por que esse problema no atendimento? Porque o IPCENG, há muito tempo, não tem investimento no IPCENG. Quando o governo Pimentel assumiu, antes dele assumir, aliás, uma das primeiras coisas que o SIS IPCENG fez foi solicitar uma reunião com ele, então, candidato, depois com a equipe de transição, para pedir melhorias no IPCENG, investimento no IPCENG. E isso, infelizmente, nesse período, até hoje, não aconteceu. Os servidores do IPCENG, nós estamos com um número reduzido de servidores, não aceitamos, está sendo contratado pessoas terceirizadas para substituir o servidor. Ao invés de chamar funcionário concursado, entra um contratado recebendo mais do que o dobro do que o servidor. Então, tem um número, nós precisamos de mais servidores, um número reduzido, condições de trabalho precária. Nós, servidores do IPCENG, não aceitamos ser discriminado, como está acontecendo nesse governo, não aceitamos discriminação. Queremos isonomia com todos os servidores. Os servidores do IPCENG dão o sangue, trabalham por aquela instituição, porque nós queremos manter aquela instituição, porque o IPCENG não é privilégio. O IPCENG, nós pagamos a contribuição todo mês. É descontado do nosso contra-cheque, religiosamente, todo mês, a contribuição. Além da contribuição, tem a coparticipação também. Então, nós queremos um atendimento digno para nós, para todos nós, para todos os servidores do IPCENG, para todos os beneficiários. Nós somos servidores, somos também beneficiários, temos os dependentes, assim como todos os colegas. Eu tenho participado de várias reuniões com os outros sindicatos, que têm feito o relato das cidades que não têm atendimento, que a maioria está ficando sem atendimento. A gente conhece o problema e nós estamos aí na luta para melhorar o IPCENG. O que nós queremos é a melhoria do atendimento do IPCENG, mas nós queremos também a valorização dos servidores do IPCENG. Não dá para aceitar a forma como está sendo tratado os servidores. Os servidores estão sendo sacrificados e tratados de uma forma que não dá para... É igual cachorro mesmo, não dá para atender. É dessa forma que está sendo tratado. Não tem como aceitar esse tipo de situação. As pessoas estão trabalhando, além do limite, e faltam funcionários. Não aceitamos. O IPCENG, com esse problema aí de pagamento, de atraso no pagamento credenciado, como é que cria-se, aumenta a estrutura da instituição para aumentar o número de cargos comissionados? E não paga aos trabalhadores o que é devido. Não paga os abonos. Os trabalhadores da saúde, por exemplo, precisam trabalhar 30 horas, não 40 horas. Estão sacrificados com... Trabalhando 40 horas. Para os outros servidores do Estado, que estão sob o comando do mesmo governo, pode. Para o IPCENG, não pode. Então, por isso, nós vamos, a partir de sexta-feira, entrar em greve, que não dá mais. Sabe, Rogério? Nós estamos... Você conhece os servidores do IPCENG, conhece a nossa luta. Nós estamos aqui sempre para defender a instituição. Tanto que, em 2015, nós estivemos várias vezes nessa casa. Solicitamos, solicitamos, inclusive, uma audiência pública, o Fórum Técnico, que foi realizado em novembro de 2015. Trabalhamos muito para sugerir, não só os servidores do IPCENG, mas vários sindicatos que estão aqui presentes, trabalharam para sugerir ao governo melhorias no IPCENG. Então, houve uma participação maciça dos trabalhadores, dos beneficiários, solicitando melhoria no IPCENG. Esse fórum parou, ficou por aí mesmo, não conseguimos resposta de uma hora para outra. Em abril de 2016, acabaram-se as reuniões, nenhuma das medidas que foram levantadas nesse fórum foram implementadas. Então, assim, nós nos colocamos à disposição para ajudar o governo na melhoria do IPCENG. Nós queremos ajudar a melhorar o IPCENG, mas nós não queremos o suqueteamento, nós não queremos e não aceitamos terceirização do IPCENG. E a população tem que entender, não é privilégio o IPCENG, nós pagamos o IPCENG. É o plano de saúde, nós pagamos e pagamos a coparticipação. Então, tem que ter o tratamento. E os servidores têm que ter tratamento digno. Nós precisamos disso. A nossa pauta de reivindicação, desde que o governo Pimentel assumiu, estamos reunindo todo mês, todo mês, reunião, reunião, e até agora nada, nada, nada foi atendido. Nada foi atendido. Então, não dá. Por que que para as outras categorias pode ir para o IPCENG, que não pode? Isso não dá para entender. Exatamente. Não tem valorização dos servidores, não tem respeito, o servidor não está sendo respeitado. E tem outra coisa também. Os servidores... Olha, questão de ordem. Vamos deixar a representante da mesa. Eu sei que tem revolta, tem manifestação, mas teremos um momento, porque senão prejudica o debate que nós estamos fazendo. Então, vamos deixar o convidado fazer sua exposição. Vai ter momento para que todos que estão no plenário poder fazer o uso da palavra. Então, para contribuir, porque a gente tem que ser propositivo em uma audiência. Então, eu acho que a reação é normal, é de direito, mas vamos aguardar o momento, está ok? Continuando a palavra, Maria Badia. Como eu estava dizendo, nós estamos aqui para propor melhorias para o IPCENG. É isso que nós queremos. Nós queremos saber por que o dinheiro não é repassado para o IPCENG imediatamente, por que o servidor do IPCENG trabalha e não recebe, tem verba retida, uma fila de verba retida, que não é pago. Então, o problema do atendimento passa pela falta de servidores, passa pela falta de profissional. Se não tem profissional, como que as pessoas vão ter atendimento? E não adianta ter só médico, porque também falta médico. Não adianta ter só médico, porque tem que ter os trabalhadores, precisa do pessoal, todos os servidores, inclusive os administrativos. A nossa previdência também foi retirada. Acabaram com a previdência do IPCENG, acabaram com o FUPENG, retiraram o recurso do IPCENG. Então, foi tudo retirado. Nós estamos assistindo o sucateamento, que cada dia aumenta mais. Nós não vamos aceitar a terceirização, não vamos aceitar que o IPCENG seja passado para a iniciativa privada, e nem para o SUS também. Não aceitamos. respeitamos o SUS, achamos que é um serviço bom para o Estado e a população, mas acontece o seguinte, nós pagamos. Foram os trabalhadores que criaram o IPCENG, não foi o governo que criou o IPCENG para trabalhador, não. É uma instituição de mais de 100 anos, que está firme até hoje, e nós não vamos deixar acabar. E a nossa proposta, deputado Rogério, como sempre foi, nós queremos melhoria, nós queremos investimento no IPCENG, que o dinheiro do IPCENG seja investido, que seja pago, que os salários sejam pagos em dia. Eu nunca vi um governo tratar o trabalhador igual esse governo está tratando. Nunca vi. Então, é preciso ter respeito com o trabalhador, é preciso ter respeito, ter investimento. Não adianta, presidente Hugo, reunir, reunir, e nem o senhor Calazans, reunir, reunir com o sindicato, e não dar uma decisão para nada. Isso não resolve. Nós queremos resposta, e principalmente por que o IPCENG não pode. É resultado. Muitas coisas já poderiam ter sido feitas, que iriam ajudar muito no atendimento dos servidores, porque eu falo aqui como representante dos trabalhadores do IPCENG, que era um bom atendimento para o IPCENG, mas não dá para ficar sacrificando os servidores dessa forma. Ninguém trabalha de graça. Todos nós temos o nosso compromisso. Passamos Natal sem 13º, Carnaval sem pagamento, todo mundo dentro de casa. Então, não dá. Isso é inadmissível. Como que uma pessoa que trabalha, que cuida, que cuida de um doente, de vários, tem que dar atenção, carinho? A pessoa não tem nem comida em casa? Como é que a pessoa vai tratar bem o trabalhador? Então, não tem, cortou o, pois é, tirou o cartão do Vale Alimentação, então nós queremos, nós queremos, tem categorias, inclusive o seguinte, tem categorias no IPCENG que não recebe o Vale Alimentação, tem servidores no IPCENG que não recebe. A discriminação é tanta que tem servidor que não recebe o Vale Alimentação. Então, é inadmissível esse tipo de coisa. Todos os benefícios, gente, vale transporte, há bônus que outras categorias recebem e os servidores do IPCENG não recebem. E não é valor, não é uma quantia vultuosa falar que vai comprometer os cofres do Estado, não. O valor para receber é muito pequeno pelo retorno que toda a população, todos os beneficiados vão ter. Então, para melhorar, precisa de mais servidores no IPCENG. Quando eu falo servidores, são todas as categorias. Por exemplo, os dentistas do IPCENG estão todos aposentando. Cadê dentista do IPCENG? Não tem mais dentista, tem pouquíssimos dentistas que estão trabalhando. Por quê? O dentista está trabalhando, são poucos. As auxiliares também não têm. Por quê? Não tem concurso. E o último concurso válido, que foi em 2014, vai perder a validade agora em abril, não foram chamados, chamaram alguns servidores, a maioria não ficou. Por quê? Porque esses nove servidores não ficam no IPCENG. Porque o salário é o pior salário do Estado. É o pior salário do Estado, é do servidor do IPCENG. Estamos batalhando para mudar o plano de carreira, mas a resposta é não, é não, é não o tempo todo. Estamos, contratamos equipe de profissionais para fazer essas alterações do plano de carreira, mas o governo não sensibilizou em nada. Todos nós, nós trabalhamos muito... Marinha Badias, precisa concluir. Dois minutos. Ok. Então, vou deixar aqui o nosso repúdio, viu, deputado Rogério, todos os deputados aqui na mesa, com a forma de tratamento com relação aos servidores do IPCENG. Essa discriminação, como diz o nosso nobre secretário, me disse, na reunião, quando anunciou o pagamento do 13º parcelado, ele disse, ah, o governo está pagando ao pessoal da saúde, que é prioridade, mas o IPCENG também não atende à saúde, não? O que ele me respondeu? O IPCENG não é prioridade para o governo. Foi isso. Ela acabou? Quero agradecer a Maria Badia pelas suas considerações. Já convido imediato para fazer uso da palavra Geraldo Henrique Conceição, presidente do sindicato, dos trabalhadores e servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que também disporá de, no máximo, 15 minutos. Colegas, servidores públicos, senhores deputados, Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Sindicato Único da Educação que solicitou essa audiência para uma discussão tão importante quanto a que nós vamos ter que travar aqui. Primeiro, eu destaquei cinco assuntos para relatar com relação ao IPCENG. E o primeiro deles é a questão do diálogo. Me surpreende aqui a presença do presidente do IPCENG. Como me surpreende também a presença do Relações Trabalhistas substituindo o secretário Euvécio. Eu gostaria que aqui estivesse o secretário Euvécio e o secretário da Fazenda. porque ambas as pessoas que estão aqui representando para nós não têm significado. Porque são pessoas que não apitam nada. O presidente do IPCENG, hoje, é uma figura decorativa. Ele não tem poder... Ele não tem poder para decidir nada na instituição IPCENG, porque o IPCENG continua no caixa único do Estado. Quem comanda as finanças do IPCENG é o secretário da Fazenda, senhores deputados, colegas servidores públicos. Então, não adianta as figuras do presidente do IPCENG aqui na mesa ou do Relações Trabalhistas, em nada, tudo é a mesma coisa. E vou dizer mais. Não existe diálogo da citada presidência do IPCENG com os conselhos e com os sindicatos. Devemos ter mais de seis meses que a gente não senta na mesa para discutir a situação do IPCENG com a presidência, que ele encaminha os seus diretores. Então, os sindicatos que fazem a defesa do IPCENG estão passando por essas dificuldades, senhores deputados. A falta de diálogo é o primeiro ponto. Em cima da questão da falta do diálogo vem a questão da transparência. Não existe transparência, senhores deputados, colegas servidores públicos, naquilo que sai do nosso bolso através do nosso contra-cheque, 3,2 de cada servidor credenciado ao IPCENG e 1,6 que teria que ser do governo a parte patronal. Nós não sabemos para onde vai esse dinheiro. Por quê? Por que que nós não sabemos? Nós que fiscalizamos o atendimento no interior estamos deparando hoje com atraso aos hospitais de três meses, hospitais credenciados. Nós estamos deparando com um atraso às clínicas e laboratórios, inclusive de cidades pequenas, clínicas que às vezes não têm recurso para manter, têm quatro meses de atraso. Agora eu pergunto, nesse ponto, transparência que eu anotei aqui, senhores deputados, para onde está indo o dinheiro que sai do nosso contra-cheque para sustentar o nosso plano de saúde, para que nós possamos ter saúde no Estado e, infelizmente, nós estamos na mazela, não temos mais a saúde que a gente desejava. O terceiro ponto, eu coloquei a palavra calote, porque está dando em nós o senhor secretário de Fazenda um calote. Por quê? Se não está indo o recurso para o Caixa Único, que o governador prometeu para nós que ia reverter o mal que o Alberto Pinto Coelho fez no final de 2014, que foi retirar os nossos recursos do IPCENG e passar para o Caixa Único. O governo não reverteu. E agora a prova está aí que não reverteu, porque, se não, o IPCENG não estava na situação que está hoje. Então, a palavra mais correta, senhor Rogério Corrêa, é que o governo está dando calote no servidor público. A questão do atendimento, companheiros, com essa situação caótica que nós vivemos na parte financeira, o que está acontecendo é que nós estamos perdendo o atendimento que nós tínhamos lutado tanto para que acontecesse, principalmente, no interior do Estado. Nós, hoje, estamos perdendo hospitais de ponta em várias regiões do Estado por falta de pagamento. Essa semana, por exemplo, nós tivemos notícia da perda da Santa Casa de Montes Claros, da perda do hospital de, se não me engano, Ponte Nova. Varginha, nós perdemos atendimento em Pouso Alegre, até estava falando com o deputado Dalmo Ribeiro, da região dele. Aqui em Belo Horizonte, o Rogério está lembrando aqui, nós perdemos, primeiro, o Veracruz, que, por falta de negociação, de boa vontade da direção do Ipseng, parou de nos atender. pela mesma situação, parou de atender o Luxemburgo. Uma greve de mais de seis meses que aconteceu com os médicos anestesistas no Hospital Israel Pinheiro. Nós, hoje, temos quase sete mil cirurgias na fila para serem feitas em Belo Horizonte. Olha o caos que transformaram do Ipseng. Por isso que, ontem, por isso que, ontem, nós fizemos uma grande manifestação na porta do Ipseng, com a presença de mais de doze sindicatos representados pelas suas direções e base. Foi ontem. Com a presença do Sissipo Seng, e tiramos lá, senhores deputados, fora Hugo imediatamente. Fora Hugo! 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 Nós não suportamos dentro do Ipseng, que é uma instituição que cuida da nossa saúde, de uma gestão incompetente. Não dá mais. E aí nós pedimos aos deputados do governo e da oposição que lute para tirar Hugo da presidência do Ipseng. Obrigado. E a outra questão que eu coloquei, que eu gostaria de colocar aqui nessa mesa, é a questão da prioridade. Não existe prioridade desse governo para o Ipseng. Não existe valorização desse governo para o Ipseng. o hospital Israel Pinheiro, que é a nossa referência, os elevadores estão estragados, a obra foi paralisada e não dá notícia da continuação das obras. A única coisa que a gente vê é sentar na mesa com a gente, deputado, e enganar a gente, não dá resultado positivo, não tem transparência, por isso que o Ipseng se transformou no caos que está aqui hoje. Eu encerro por aqui, porque por aqui é o suficiente. Obrigado. Obrigado, Geraldo Henrique, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Eu acho que ele contemplou o anseio de todos vocês com relação à realidade que estão vivendo os servidores públicos, com a realidade do serviço do Ipseng, mas vamos continuar com o debate da audiência, a proposta é esta mesmo, para que a gente possa encontrar um caminho que possa resolver as dificuldades que vocês estão todos vivendo. Eu acho que essa audiência propõe isso. Quero continuar pedindo silêncio. Agora nós vamos ouvir a terceira convidada da mesa, Beatriz Serqueira, presidente da CUT, para que ela também possa estar manifestando sobre esse diagnóstico. E logo após a fala da Beatriz, nós vamos ouvir o deputado Antônio Jorge e o deputado Dalmo Ribeiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui. Peço licença para cumprimentar através dos trabalhadores em educação que vieram de várias regiões do Estado. Estou vendo gente aqui do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, estou vendo do Vale do Mocuri, estou vendo da região Calcária, Triângulo Mineiro, região metropolitana de Belo Horizonte. Nós fizemos Vale do Aço, Centro-Oeste. O problema é de citar um que tem que citar todos, Rio Doce. nós fizemos um processo de representação para que nós pudéssemos estar aqui pela importância do debate nessa casa. A audiência pública é um instrumento que nós, da educação, utilizamos com a frequência necessária para dar visibilidade à nossa voz, para trazer ao Parlamento Mineiro as nossas necessidades e, consequentemente, a partir daí, também fazer um debate com a sociedade. Bem, primeiro, agradecer, de fato essa solicitação dessa audiência aqui na comissão, Célinho, e agradeço a acolhida através do requerimento do deputado Rogério Correia. Eu estou aqui com o requerimento. Ele é de setembro do ano passado. Na oportunidade, nós realizamos um seminário estadual em que nós fizemos um diagnóstico por região, por representação e por região, dos problemas que, à época, nós estávamos enfrentando. entendo que os problemas se agravaram e a representação por região que está aqui tem também essa tarefa de trazer os problemas que a sua região está enfrentando. Então, a minha fala é uma fala geral e quero crer que, depois, a escuta das regiões e dos servidores será feita aqui diretamente para que a gente possa compor esse processo de diagnóstico. Antes de fazer a menção específica no tema da nossa audiência, eu queria também pedir licença a vocês para fazer uma referência que, para nós, a educação é muito importante. Nós perdemos, na segunda-feira, uma das fundadoras do nosso sindicato, que, na época, era a UTI, a União dos Trabalhadores do Ensino, depois foi deputada estadual dessa casa e prefeita de Teóflotone, Maria José Rao Aysen, professora. Então, quero deixar aqui um cumprimento pela trajetória de luta e, principalmente, quando somos nós, mulheres, que fazemos uma luta em espaços da política, espaços de poder e a trajetória dela se mistura também à luta para levar a universidade para uma região que os políticos, antes dela, achavam que o povo do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha não tinha direito a uma universidade. não queria deixar aqui a minha homenagem à professora Maria José Rao Aysen, que nos deixou o céu, com certeza, está em festas. Segundo, eu queria fazer um cumprimento também coletivo, porque nós estamos debatendo o Ipseng, vou trazer algumas questões de perícia e também vou lembrar da questão previdenciária aqui do Estado, mas nós, na última segunda-feira, tivemos uma vitória muito importante. Pela quarta vez, nós, fomos nós, não foi a intervenção do Rio de Janeiro, fomos nós, nas ruas, na luta, impedimos que a reforma da Previdência, a PEC 287, mais uma vez, fosse votada. Foi a quarta tentativa do governo legítimo do Michel Temer em colocar em votação essa reforma. O tempo é limitado, mas você sabe o que significaria essa reforma da Previdência? É, de fato, acabar com o direito da gente se aposentar, seja no regime próprio, seja no regime geral, ataca a proposta das mulheres, ataca todas as categorias. Então, isso é muito importante nesse esforço coletivo. No dia 19, o Sindhute convocou uma paralisação que teve também como foco essa luta contra a reforma da Previdência. No próximo dia 28 de fevereiro, nós temos uma Assembleia Estadual e ela está com indicativo de greve por vários fatores. E dentro da pauta que convoca essa Assembleia para o dia 28, está a defesa de um Ipseng de qualidade, do atendimento de qualidade como uma pauta prioritária da educação por tudo que nós estamos enfrentando e que eu vou tentar sintetizar aqui nesse momento de fala da nossa participação. Primeira questão que nós queremos resposta do governo do Estado. Gente, eu não vou fazer um debate, eu respeito aqueles que tiraram um posicionamento específico em relação ao presidente do Ipseng, mas eu não vou fazer um debate com o presidente do Ipseng, porque eu entendo que a responsabilidade pelo que está acontecendo é do governo do Estado, é o governador Fernando Pimentel. Então, é ele que tem que responder pelas demandas que nós apresentamos, porque nós, é como eu disse, eu respeito e como tal, eu respeito e como tal, quero ser respeitada aqueles que trouxeram uma pauta específica com o presidente do Ipseng, mas nós queremos que o governador Fernando Pimentel se responsabilize e responda por todas as questões que são pertinentes ao funcionalismo público estadual, que eu não preciso lembrar do parcelamento dos celários, da diferenciação de pagamento, do 13º, que categorias receberam em dezembro e outras categorias só começaram a receber em janeiro. A responsabilidade é do chefe, a responsabilidade é quem tem que prestar contas desse processo, é o governador Fernando Pimentel, é assim que nós estamos cobrando a responsabilidade do governo do Estado, porque quando o candidato se comprometeu com pautas relacionadas ao funcionalismo público estadual, ele não só comprometeu com uma pauta de uma categoria, ele se comprometeu com muitas pautas, tem muitos documentos assinados, compromissos feitos e nós estamos cobrando do governador Fernando Pimentel os compromissos assumidos, porque é ele que apresentou um programa para a sociedade, quando a sociedade vota em alguém, ela vota de acordo com um programa que é aquela pessoa que ele apresentou confiando que aquele programa vai ser executado, então a gente tem que cobrar, porque teve uma confiança de que esse programa seria executado, então nós estamos cobrando a responsabilidade do governo Fernando Pimentel, e antes de entrar no diagnóstico, embora esteja me estendendo, eu quero também fazer um protesto, porque a gente não está conseguindo compreender como que o Estado adia o ano letivo, não é o assunto dessa pauta, dessa audiência pública, mas acho, não sei se todos que estão aqui sabem, o governo adiou o início do ano escolar para não pagar mais de 100 mil contratos temporários, e qual é a nossa surpresa quando o governo do Estado inicia o ano letivo com uma campanha publicitária, se não tem dinheiro para pagar contratado, se não tem o dinheiro para fazer o repasso do IPCEN, não pode ter dinheiro para a campanha publicitária, que a gente já viveu isso antes, começa o ano dando uma ideia de pleno diálogo, dando uma ideia de pleno atendimento das reivindicações, e aí, inclusive, faz com que haja um processo de nos jogar contra a população, porque, na medida que a gente começa a nossa movimentação, tem uma disputa de opinião dizendo que está tudo bem, e a gente é que está dizendo que não, que não está tudo bem. Então, de fato, a campanha publicitária em relação ao início do ano letivo nos causou um protesto que nós faremos de forma devida. Os pontos que nós queremos que o governo do Estado responda aqui nessa audiência pública. o atendimento das pessoas vinculadas ao Estado pela Lei Complementar 145, que são as pessoas adoecidas da Lei Complementar nº 100, que tiveram a prorrogação da sua licença e que estão, nesse momento, com a IPSENG bloqueada. Eu vou traduzir. São pessoas doentes, tratamento de câncer, depressão, tentativas de suicídio, que, na hora que foram marcar uma consulta, a IPSENG está bloqueada, embora a Lei Complementar 145 impeça o bloqueio do IPSENG sob qualquer aspecto. Se está vinculado ao Estado, mesmo que não tenha recebido um pagamento porque isso pode acontecer, o que é outro absurdo para um outro debate, as pessoas, na hora que elas procuram o atendimento médico porque estão doentes, não encontram o atendimento médico porque, nesse momento, o IPSENG está bloqueado para 3.400 pessoas, que são as pessoas vinculadas pela Lei Complementar 145. Então, nós queremos essa resposta. segunda resposta, os que me antecederam já lembraram, o FUNPENG. O FUNPENG era um fundo de previdência bom, saudável, era o dinheiro de todo mundo para uma previdência no futuro. Em 2013, o governo Anastasia pegou mais de 3 bilhões de reais do FUNPENG e não se fala mais nisso, não se fala mais nisso por parte do governo, está nas nossas pautas, está na discussão do fórum. É preciso retomar esse debate porque, daqui a pouco, vai vir um debate de aumento de contribuição previdenciária porque eu não tenho dinheiro para pagar aposentado. Aliás, eu li outro dia esse debate que um dos problemas do IPSENG era a questão de que tem mais aposentados do que ativo. Eu assustei com esse debate. Aí, quer dizer, quando a gente quer aumentar alguma coisa ou justificar alguma crise, a gente diz que tem muito aposentado. Mas tem que rever. Esse dinheiro tem que voltar para o fundo de previdência para ficar guardado para a previdência dos servidores. É o segundo ponto. Terceiro ponto, os recursos do IPSENG foram retirados por decreto não apagar das luzes do governo passado, que era um dinheiro do servidor, foi lembrado aqui já nessa mesa e também é preciso ter. Olha, gente, eu estou fazendo esse debate com muita tranquilidade e com muita coerência porque nós reivindicamos que o governo do Estado, quando assumiu, fizesse as auditorias necessárias, fizesse as avaliações necessárias, as revisões de contratos e apresentasse para o povo mineiro. Olha, o Estado está assim, nós pegamos assim, os contratos são assim, está faltando isso. Como não foi feito, eu escutei outro dia uma grande liderança dizendo o seguinte, no primeiro ano, colega, a culpa é do seu antecessor. A partir do segundo ano, aí já é responsabilidade sua porque você já está na gestão. Então, nós pedimos auditorias, nós pedimos revisão de contratos, nós pedimos revisão de um monte de coisa para que pudesse ser apresentado à sociedade. Por isso que nós estamos muito tranquilos em fazer essa cobrança aqui, nesse momento. Atual dívida do IPSENG, eu acho que é importante que os representantes do governo digam quanto o governo do Estado deve ao IPSENG. em reunião conosco, nos foi nos dito 200 milhões de reais. Então, qual é o plano de retornar esse dinheiro que é do IPSENG e que está com o governo do Estado? É preciso que isso seja dito aqui de forma clara. Outro ponto. Nós, desde o governo passado, fazemos um debate que nós não aceitamos porque o governo desconta o IPSENG, assistência à saúde, no 13º salário. E ficou pior ainda na hora em que está parcelado em quatro vezes, porque não tem 13 meses o ano. Então, portanto, eu não vou usufruir da saúde por 13 meses no ano. A gente já levou isso para mês, isso está na nossa pauta, nós temos ação judicial sobre isso, mas é preciso debater questões que são práticas e que precisam de ter respostas efetivas. Nós temos, então, eu vou trazer uma questão que antes era... a questão do caixa único dos recursos do IPSENG, foi muito bem lembrado pelos colegas que me antecederam, tem que resolver. Nós fomos contra a co-participação quando ela foi discutida. Nós, do Sindyute, fomos proibidos de participar das discussões sobre a co-participação porque existia uma máxima no governo do PSDB que quem está em greve não participa de reunião. É o contrário, não é? Quem está em greve é que tem que ter reunião para solucionar a greve. Mas as discussões sobre a co-participação aconteceram durante a greve de 112 dias. E, como nós estávamos em greve, todo o processo da co-participação foi discutido na nossa ausência porque nós estávamos em greve. Nós éramos contrários à co-participação porque agora precisa ser feito um balanço. Qual foi o resultado da co-participação? De fato, os servidores estão pagando por um serviço. A abadia lembra uma coisa importante porque, senão, fica aquela falsa dicotomia. SUS versus IPSENG nós também pagamos pelo SUS porque quem sustenta o SUS são os nossos impostos. Nós temos o direito ao SUS também para não ficar uma falsa dicotomia que a gente não tem direito ao Sistema Único de Saúde. Temos também porque o SUS é sustentado por nós que estamos aqui pela classe trabalhadora porque é quem paga impostos no país. Então, nós temos o direito de usufruir do Sistema Único de Saúde também. O IPSENG é patrimônio do servidor. O IPSENG é custeado pelo servidor também. Fundamentalmente. Não é nem equilibrado tanto quanto o servidor coloca o dinheiro tanto quanto o governo coloca. Nem tem esse equilíbrio. É um patrimônio do servidor. Ok. Mas qual é o balanço da co-participação? Porque a co-participação nos foi vendida como algo que melhoraria o IPSENG que levaria especialidades para o interior que aumentaria o balanço que o nosso tema é diferente. Balanço que nós temos para apresentar. Que a instituição das cotas trouxe uma enorme dificuldade para ter acesso porque elas acabam na primeira hora do primeiro dia em que elas são disponibilizadas. É esse o diagnóstico que nós temos. O diagnóstico é no Estado, viu, gente? O diagnóstico não é de uma região. É o diagnóstico concluindo. Três minutos. É no Estado, não é numa região. Então, é preciso fazer esse balanço do que foi a co-participação, o que foi esse período todo. Essas coisas de balanço, de gestão, que são necessárias, que sejam apresentadas de forma transparente para que nós possamos fazer as devidas avaliações. Então, quero dizer que o nosso diagnóstico no Estado, os médicos estão suspendendo o atendimento de consultas, você chega para marcar um atendimento, de repente, aquele médico não te atende mais por falta de pagamento. Falta de especialidades e clínicas para exames. Então, a co-participação não aumentou o acesso, o direito, o número de médicos, o número de possibilidades de atendimento. O cartão medicamento suspenso. Isso é muito forte na nossa categoria, porque quem precisa do cartão, gente? Ninguém usa um cartão para ir ao shopping passear. As pessoas precisam do cartão para comprar um medicamento, para comprar aquilo que ela não pode deixar de comprar. Está suspenso. As cotas são insuficientes, eu já falei. Nós temos uma situação gritante da região de Berlândia, do Triângulo Mineiro. Os colegas estão aqui, vão trazer esse diagnóstico de suspensão de atendimento, de ausência de atendimento. Varginha, quando nós nos reunimos com a direção do Ipseng, estava para ser resolvida. O relato que eu tive de 30 minutos atrás não foi resolvido. Aquela coisa, você vai se surpreendendo por lugares que vão suspendendo o atendimento. É isso que aconteceu e Varginha é um exemplo disso. Os laboratórios. Nós temos relatos que existem... Nós temos laboratórios sem receber, desde agosto do ano passado, é importante que nos diga aqui a situação. O problema da perícia, que é um problema que não é vinculado ao Ipseng, mas é um problema vinculado a ser plaga. Então, nos dias de respeito, nós reivindicamos há muito tempo a descentralização da perícia, porque, para a nossa categoria, você anda quilômetros, centenas de quilômetros, para ser... Porque a perícia é obrigatória, não é? Então, eu não tenho o direito de dizer não vou porque eu não tenho o dinheiro da passagem. As pessoas andam muito por uma perícia que nós pedimos a humanização da perícia, a nossa categoria... Aqui tem várias categorias, mas eu vou dizer pela educação. Somos muito maltratados nesse processo. Os relatos que nós temos do atendimento de perícia precisam ser revistas. Nós estamos dizendo isso há anos. Nós estamos dizendo isso há anos. Esse sistema de perícia médica é feito para excluir os novos concursados. Nós estamos dizendo isso há anos. Eu não estou trazendo uma novidade aqui. É só pegar um histórico da atuação do sindicato. As pessoas... Eu sou professora. Se eu ficar falando mais cinco minutos aqui, eu começo a ficar rouca, porque eu tenho mais de 20 anos de magistério. A pessoa fica 20 anos contratada na sala de aula, passa no concurso e não consegue ser nomeada porque ela não está com voz boa para a nomeação. Mas ela serviu 20 anos para dar aula designada no Estado, mas ela não serve para se tornar efetiva. Então, são alguns pontos. O fortalecimento do sistema próprio do IPSENG é um dos pontos que nós sempre travamos. E o cumprimento daquilo que foi pactuado no fórum. Fóruns são importantes, porque os fóruns significam a escuta da sociedade ou daquele segmento da sociedade. Foi feito um fórum, foi debatido com o conjunto dos servidores, não com um sindicato ou outro. Todo mundo veio para cá e debateu o fórum técnico. É necessário agora, num ano que está se encerrando esse mandato do governo do Estado, nos apresentar qual é o balanço, o que foi feito, o que não foi feito, de forma séria e transparente. Então, são algumas das questões que nós trazemos aqui para o debate dessa audiência pública, agradecendo que o debate seja feito e que nós tenhamos respostas efetivas. E as regionais nossas trarão o diagnóstico quando for aberto ao público. Obrigada. Obrigado, Beto. E certeira. Com a palavra, com a palavra, deputado Antônio Jorge. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar os trabalhadores e as várias representações aqui sindicais através da coordenação do intersindical. Cumprimentar todos os membros da mesa aqui na figura do nosso presidente Celinho. Amigos e amigas, ser governo é difícil, não é? Imagino o dissabor aqui do presidente da... Questão de ordem. Eu peço silêncio. Foi respeitado o direito de fala de todos. Os deputados foram compreensivos de deixar os representantes do sindicato falar e, como deputado, eles teriam ter falado antes desse diagnóstico ser apresentado. agora, eu gostaria que todos vocês tivessem também a paciência de ouvir os deputados. Mas, fiquem tranquilos, minha intervenção é breve, eu já até faço excusas aqui, eu vou falar isso aí, porque eu presido a Comissão do Álcool e de Outras Drogas, nós temos uma audiência aqui ao lado, exatamente agora, às 15h30. Mas, eu dizia, eu, como servidor público efetivo do Estado, eu já tive muitas posições, em ambulatórios, em plantões, já fui vereador, já fui secretário municipal, já fui secretário estadual, hoje eu estou deputado. Ser governo é muito difícil mesmo, imagino o sabor aqui do presidente que eu não conheço, de vendo, assim, a rejeição, a sua posição, que seguramente deriva do papel que ele exerce, não da sua pessoa, mas ser governo é difícil. E governar, principalmente em momentos difíceis, como nós passamos no Brasil, a diferença de governar bem ou governar mal, de dar resultado ou não dar resultado para a sociedade, é, literalmente, as prioridades que se escolhe. Governar é eleger prioridades. E aí, não se trata de proselitismo partidário, o passado não era perfeito e a realidade está errada, mas não dá mais para tampar o soco a peneira. Mesmo aqueles que têm uma legítima aderência histórica ao Partido dos Trabalhadores, têm que fazer aqui, com muita franqueza, uma autocrítica em relação aos seus apoios, porque o que está acontecendo em Minas Gerais deriva do equívoco do governo atual. Os problemas do passado, a população vai saber condenar os erros do governo passado no momento eleitoral. aliás, a população mineira entendeu que aquele ciclo de governo passado tinha se esgotado. Por isso que elegeu o governador Pimentel. Isso é da natureza da democracia, alternância de poderes. A primeira coisa que eu queria refutar aqui é o proselitismo. Passado três anos de governo, trazer à baila questões do passado para responsabilizar o presente. Nós temos um problema claro nesse governo, que é a ausência de clareza de prioridades. Saúde não é prioridade, segurança não é prioridade e o trabalhador não é prioridade pelo tratamento que o Ipseng está recebendo. Essa questão não é uma questão de ordem partidária, é uma questão afeta a realidade fática que vem acontecendo. Queria dizer para vocês, todos, senhoras e senhoras, meus companheiros, a maioria efetivos do Estado como eu, concursado de 85, que é o meu caso, queria dizer para vocês, com muita experiência de acertos e erros na vida pública, que a outra coisa relevante nesse debate, além de dizer que governar é eleger prioridades, e esse governo não tem governo, é um desgoverno, não se consegue enxergar as prioridades na frente do nariz, a outra questão importante a se dizer aqui é a falácia da tal crise financeira para não eleger prioridades. Quero dizer para os senhores e senhoras, com segurança, com dados que são do próprio governo, do portal de transparência, que o governo vem ano a ano consagrando receitas extraordinárias importantes, colocar a mão nos depósitos judiciais, que, aliás, vai dar problema para os próximos governos, que esse dinheiro vai ter que voltar mais de 5 bilhões de reais, dinheiro das pessoas o governo usou, 5 bilhões. Tiveram uma moratória do juros da dívida de 10 meses, 4 bilhões de receitas extraordinárias. Agora, o refis, que no meio disso tem um monte de bolso empresário, vai significar mais 5 bilhões para o governo. A venda da Codemig, assodadamente, sem clareza e transparência nas suas avaliações, eu quero discutir, quem é que sabe avaliar o que vale a mina do Niobe, o valor da Codemig, mas está pronto para ser vendida, está pronto para ser vendida por 6 ou 7 bilhões. Só esse ano o governo vai consagrar uma receita extraordinária de 10 a 12 bilhões. Eu pergunto para vocês, que impacto teve isso na saúde? Que impacto teve isso no Ipseng? Os trabalhadores do Ipseng, não é pelo copagamento, não, derivado da folha, são 600 milhões de reais, só a arrecadação da folha, só a arrecadação da folha, o orçamento hoje do Ipseng, ele é a maior participação é do trabalhador. E o copagamento que foi pensado, na minha opinião, de forma correta para largar assistência, ele não está acontecendo porque o governo está sequestrando o dinheiro dos trabalhadores. Se falta assistência, se falta regional, se falta médico no interior, é literalmente porque o dinheiro não está chegando nas pontas, que os prestadores não recebem. a exemplo do que acontece no SUS. Olha, vamos ser honestos com o momento que nós vivemos, é impossível não reconhecer que existe uma crise fiscal grave no Estado brasileiro, mas insisto, governar é eleger prioridade, e dinheiro existe para eleger as prioridades. Se o trabalhador, que é aquele que é a alma do negócio público, que faz a máquina andar, que recebe as pessoas, que tem que ter saúde para cuidar da saúde das pessoas, se o trabalhador não é tratado com dignidade, ele não é prioridade, se parcela o seu salário, não paga o seu décimo terceiro, se pega o seu dinheiro da saúde e põe no caixa único para pagar outras despesas, como nós vamos dizer que esse governo prioriza a sociedade? Sem priorizar aqueles que cuidam da sociedade? Então, meus amigos, minhas amigas, não vamos cair no engodo da falta do dinheiro, falta a prioridade. Vamos entender que a grande contribuição hoje para o Ipseng vem dos nossos salários, daquilo que nós pagamos nos nossos salários. E deixar claro, claro de forma inequívoca, esse ano terá pelo menos 10 ou 12 bilhões de receitas extraordinárias. Não há desculpa para não equacionar as dívidas da saúde e as dívidas com os trabalhadores e com o Ipseng. Não há crise financeira adiante com receita extraordinária de 10 bilhões de reais. Ou resolve o que tem que o Ipseng. E aí, quem que o governo vai pagar? Sabe quem o governo vai pagar? Quem gritar mais alto, quem se mobilizar. Então é isso. Nós nos alinhamos, se mobilizem, gritem mais alto. Não há serviço público sem servidor público saudável. Vida longa ao Ipseng. Agradeço o deputado Antônio Jorge. Eu acho muito importante, respeito a fala de qualquer deputado, mas também acho que se nós formos debater nessa audiência que os problemas como o Estado recebeu, o governador recebeu Minas Gerais, nós vamos sair do foco que nós estamos propondo, que é discutir a questão do Ipseng. respeito muito, acho que essa lutar, mas tem muitas questões que eu não vou colocar aqui, que o Estado tem dado resposta muito positiva e em cima de um problema que não é de Minas Gerais. Nós estamos vivendo um problema no Brasil inteiro, uma crise e é crise política fomentando uma crise econômica. E isso não é aqui o foco. Eu acho que não é o foco da nossa audiência, mas eu não vou entrar nesse debate, eu respeito, mas a gente tem que considerar, tem que considerar, porque eu acho que o principal, acho que o que tem que ser considerado aqui é o problema dos servidores do Ipseng e o problema da saúde dos servidores do Estado, que eu acho que é mais isso. Mas vamos ver, nós queremos ouvir os deputados, depois nós vamos ouvir o representante do Estado, depois nós vamos ouvir vocês também. mas é bom deixar isso claro e vou fazer também uma consideração, porque a transparência é muito importante em uma audiência pública. Foi colocado pelo Geraldo Henrique a necessidade de estar aqui o secretário da Fazenda, mas deixo também registrado uma transparência muito grande, o secretário da Fazenda não faz parte da lista de convidados. Então, ele não foi convidado, mas eu acho que talvez precisaria de ser, a gente tem que deixar isso aqui ressaltado, porque senão fica como uma falha da comissão de trabalho ou que ele não quis vir, mas eu acho que não foi convidado, não está convidado e não fez parte do rol das pessoas convidadas para participar dessa audiência. Mas continuaremos fazendo o debate de forma muito propositiva, para que a gente possa encontrar uma solução. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Presidente, eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar os nossos convidados, o senhor presidente do Ipseng, doutor Hugo, os representantes dos sindicatos aqui presentes, os funcionários do Ipseng, funcionários da educação que estão aqui presentes, dando uma demonstração de muita responsabilidade, isso é muito importante, enfim, os sindicalistas, e dizer para vocês o seguinte, primeiro, eu sou o presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia de Minas, sou lá de Montes Claros, e eu queria dizer da minha preocupação muito grande com relação a essa questão do Ipseng. Durante dois anos, a Comissão de Saúde tem recebido diuturnamente, todos os dias, denúncias de hospitais sucateados, da falta da falta de repasse de recursos do Estado para com os municípios, para com os hospitais, a dívida hoje do Estado com os municípios, ela já alcança quase 4 bilhões de reais, pró-hospit não paga, medicamento não paga, transporte paciente não paga, rede de urgência, rede de resposta não paga, então, virou o caos do caos à saúde pública. E, de algum tempo para cá, a Comissão também, ela tem recebido denúncias, e mais do que denúncias, verdadeiros apelos com relação à questão do Ipseng em todo o Estado de Minas Gerais. Obviamente, a gente, a primeira denúncia que nós recebemos foi da cidade de Varginha, e eu tive o cuidado de conhecer, doutor Hugo, o hospital lá de Varginha, que é um belo hospital, um hospital de 32 leitos, moderno, com corpo clínico dos melhores que tem no sul de Minas, e esse hospital estava atendendo todos os servidores do Ipseng de todo o sul de Minas, todo o sul de Minas. E, de repente, a direção me procurou mostrando planilhas, mostrando prejuízos na receita e no atendimento, beirando aí a quase 100 mil reais por mês, foi feito um apelo ao Ipseng, não sei se é da época do senhor, e depois parece que não houve uma resposta e o hospital teve que encerrar o atendimento aos funcionários lá do sul de Minas. Uma verdadeira pena, porque ali o funcionário era tratado, bem tratado, o mesmo tratamento que tinha um beneficiário de um plano de saúde ou um paciente particular, tinha também o tratamento, o beneficiário do Ipseng. Eu fiquei chocado com o que eu vi, com os números apresentados e com a planilha. Posteriormente, Montes Claros, não sei se vocês conhecem Montes Claros, é uma cidade hoje de quase 500 mil habitantes, ela atende uma população de um milhão de pessoas ao entorno de Montes Claros e a Santa Casa que já vinha sofrendo horrores com a falta de repasse de recursos do SUS, única e exclusivamente pelo governo do Estado, através da Secretaria, já denunciei isso milhares de vezes, tivemos em Brasília, o ministro recentemente esteve aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês acompanharam uma declaração do ministro da Saúde na Rádio Itatiaia dizendo que os repasses do Ministério da Saúde estão em dia e que o dinheiro, ouviram? E que o dinheiro estava sendo bloqueado na Secretaria de Saúde, então a Santa Casa que já passava essas dificuldades com a saúde, ela chegou num ponto que não teve outra alternativa senão encerrar os atendimentos pelo Ipseng, ou pelo menos suspender o atendimento pelo Ipseng. A informação que eu tenho é essa. O Ipseng de Montes Claros, doutor, tem uma funcionária responsável, ela chama a senhora Maura. Eu nunca vi uma pessoa de tanta competência que se envolve pessoalmente com as questões do Ipseng. Eu tomei conhecimento de que às vezes o paciente precisava internar, fazer uma cirurgia, ela ia pessoalmente, conversava com os médicos, conversava com a Santa Casa, defendia cada usuário do Ipseng, cada servidor público do Estado como se fosse membro da família dela. E eu até imagino uma pessoa que tenha tanta competência, tanta disponibilidade, tanto amor ao que ela faz, e isso aí é uma tônica dos funcionários do Ipseng, ela deve estar passando por tanta dificuldade com a suspensão do atendimento lá em Montes Claros pela Santa Casa. Eu, diferentemente do que eu vi aqui, eu estou conhecendo o presidente do Ipseng pela primeira vez hoje, se eu passasse por ele eu não o conhecia, só um minuto. Por gentileza, por favor, deixa eu completar meu assicino. Diferentemente do que eu vi aqui, eu acho que a presença dele aqui hoje é muito importante. Primeiro porque quem deveria estar aqui respondendo por essas questões, esse desmando, essa falta de compromisso com a saúde pública do nosso estado e com o Ipseng, seria o próprio governador, ou os três supersecretários do governador. A caneta de Minas Gerais, Minas Gerais tem três canetas, uma delas é da Secretaria de Planejamento, a outra dela é da Secretaria de Governo, e a terceira caneta não é do governador, é do secretário de Fazenda. E esses três secretários, eles deveriam estar aqui hoje como deveriam estar na Comissão de Saúde, respondendo pelo que está acontecendo no estado. Eu acho que a figura do presidente do Ipseng aqui hoje, que eu quero valorizar muito a sua presença aqui hoje, momento, é uma opinião minha, porque se o governador não está aqui, se um dos três supersecretários não está aqui, está aqui hoje o presidente do Ipseng, essa instituição secular, ele tem pelo menos o direito de ouvir o que está acontecendo aqui hoje. Ouvir os representantes dos sindicatos, ouvir vocês, ouvir vocês, porque o Celim certamente, o Celim certamente vai abrir o microfone para que vocês possam também se manifestar, ele tem que ter esse choque para poder ver o que está acontecendo, porque já foi dito aqui, se não me engano, pelo Geraldo, que há seis meses que o Ipseng não senta com os servidores. Então é uma oportunidade que nós não podemos menosprezar. Na terça-feira, doutor Hugo, a comissão de saúde foi aprovada hoje um requerimento, ela estará fazendo uma visita ao hospital Israel Pinheiro, às 10 horas da manhã, a comissão de saúde está lá no hospital do Ipseng. Eu queria que o senhor pudesse nos proporcionar a porta aberta com a presença de servidores, com a presença de diretores, de representantes das clínicas, para que a gente possa ouvir, porque o hospital Israel Pinheiro, gente, é um hospital que em nenhuma hipótese pode correr o risco de fechar as suas portas. É o maior hospital de atendimento do Ipseng. e na quarta-feira eu estarei transformando a reunião ordinária da comissão de saúde numa reunião extraordinária e nós queremos ouvir, além das pessoas que aqui estão, nós vamos também convidar os prestadores de serviço do Ipseng. O diretor da Santa Casa de Montes Claros, o diretor do Luxemburgo de Belo Horizonte, na reunião extraordinária, o diretor do Vera Cruz de Belo Horizonte, do Hospital de Varginha, para saber como é que é isso, que história é essa. Agora, eu só termino uma coisa dizendo o seguinte, é impossível você consertar um sistema, é impossível que o Ipseng dê um atendimento bom aos usuários, aos servidores do Estado, se ele não consertar a sua casa internamente. E para consertar a casa internamente, tem que valorizar os funcionários. Para consertar a casa internamente, tem que parar com essa medida terrível de colocar contratados nos lugares das pessoas concursadas. Tem que ter a coragem de dizer ao governador, eu como presidente, ou eu como deputado, ou eu como sindicalista, nós não aceitamos que o servidor do Ipseng seja um servidor de segunda categoria. Nós queremos saber para onde vai o recurso do Ipseng. E aprovamos hoje na Comissão de Saúde também dois requerimentos, querendo saber o que foi arrecadado pelo Ipseng nos últimos anos, para onde foi esse dinheiro descontado no contra-cheque de vocês, e o que o Ipseng está fazendo para poder restituir esse dinheiro e acabar com essa coisa terrível que nós estamos vendo aí, vocês insatisfeitos e os servidores, os funcionários que precisam de uma cirurgia, de uma consulta, de um medicamento, sendo tratados da forma que estão. Servidor do Estado chega de humilhação. já basta o parcelamento imoral dos nossos salários, já basta a falta de responsabilidade com os nossos servidores. E é importante que o presidente esteja aqui hoje, seja Dr. Hugo ou quem quer que seja, que estivesse sentado nessa cadeira. A culpa não é dele, não. A culpa é desse governo que não valoriza o presidente do Ipseng, que não valoriza o secretário de Saúde e que não valoriza os servidores do nosso Estado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente Celinho, presidente do Ipseng, autoridades, convidados, amigos, amigas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o presidente Carlos Pimenta de ter aprovado nesta manhã nosso requerimento para a realização dessa audiência. Essa audiência tem o foco exclusivamente em tratar de vocês, do que mais importante que o Ipseng tem. É o servidor. É aquele que sofre, que trabalha incansavelmente. Ontem, eu tive momentos nos quais para mim me marcou muito a minha vida. Eu participei com vocês na porta do hospital, a participação oitiva, o depoimento de tantas e tantas pessoas manifestando o descaso que se encontra no hospital. hospital da previdência foi referência nacional na ordem da saúde do atendimento ao povo mineiro. E temos recebido aqui na Assembleia Legislativa e eu particularmente do sul de Minas, dezenas, dezenas, não somente de servidores, mas também de pessoas que têm e tinham pelo Ipseng acima de tudo o respeito que hoje o Ipseng não tem pelo servidor. É esse propósito que aqui temos, que aqui estamos discutindo. apolítico, a nossa bandeira é o servidor, é a qualidade da saúde, é aquele que precisa, acima de tudo, de receber atenção, atenção básica, atenção à sua família, não somente no nosso hospital, como em todo o estado de Minas Gerais. Posso dizer que temos já uma estatística de muitos hospitais que não estão mais credenciados. Se foram descredenciados, que abaixaram o teto. Clínicas que hoje não funcionam, dentistas, laboratórios, e hoje quem está perdendo é o servidor. É o servidor que paga no senhor Elite já, acima de tudo, devido ao seu salário e à sua remuneração destinada ao Ipseng. Então, eu quero me associar a todos, dizer que a nossa discussão não para aqui. Hoje mesmo aprovamos o requerimento para trazer também o Ministério Público conosco, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas. Nós queremos estar também participativos. Queremos que eles venham conosco para conhecer a realidade da vida do Ipseng. Então, essa é a minha manifestação e vocês poderão ter certeza. na próxima terça-feira teremos uma participação efetiva de vocês. Queremos saber e principalmente em todas as regionais dos hospitais pela falta de atendimento. Eu enumerei uma série de provocações para debater aqui, mas já foram faladas e eu tenho certeza que nós caminharemos com vocês para restabelecer a dignidade do Ipseng por todos nós. Com certeza teremos juntos. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Nós ouviremos agora o deputado Rogério Correia, que é autor do requerimento. Ele abriu mão de fazer as considerações iniciais para ouvir o diagnóstico. Vou passar a palavra para ele. Então, logo, vamos ouvir os demais convidados e passaremos a ouvir a plateia também. Ok. Presidente Celinho, obrigado. Eu vou tentar mais localizar a reunião para que a gente possa ter daqui para lá uma reunião produtiva, que é natural em uma casa política, quando nós chamamos uma audiência pública, todos têm opiniões sobre governo passado, presente. Se eu fosse falar do governo passado aqui do Aécio Neves, eu ficaria aqui uma hora. Não gosto nem de lembrar disso. Nós ficaria aqui uma hora lembrando o que ele fez de mal para o Ipseng e para o servidor público. Mas esse não é o debate. Então, pois é, porque quando as pessoas falam, esquecem, por exemplo, eu acho que o Tribunal de Contas do Ministério Público, de olhar o que aconteceu, por exemplo, com os 3 bilhões que foram retirados da Previdência dos servidores públicos na época. Muitos deputados na época votaram a favor. isso foi um vexame completo. Então, se for olhar isso tudo, mas por isso que eu não queria. Então, a audiência pública não é para a gente ficar aqui lembrando as coisas, que está congelado pelo PPS, inclusive, que votou favorável. Em 20 anos, toda a verba de educação, saúde pública, segurança pública, daqui a 20 anos, imagina se nós vamos ter Ipseng, se nós vamos ter saúde pública. Mas eu não quero fazer o debate partidário, político e ideológico. que se nós fizermos aqui, nós não vamos para a frente. Então, a minha é mais uma questão de ordem mesmo. Nós vamos escutar o pessoal do governo. Quando nós chamamos a audiência pública, eu fiz questão de chamá-la, por solicitação do Sindicute, é porque há isso que os sindicatos deram aqui o testemunho, uma série de problemas. Problemas desde os servidores do Ipseng, que há muito tempo vêm reclamando, que não foram implementadas nomeações de servidores, questões salariais, questões relativas ao setor hedotológico, que foram levantadas aqui pelos servidores, que já anunciaram uma greve, que tem que, evidentemente, haver, portanto, um processo de negociação com os sindicatos. Então, isso nós ouvimos muito bem por parte dos servidores do Ipseng, os problemas que tem lá. E o problema do repasse do governo, que não foi feito, e nós vamos, esperamos que o governo responda por quê, que este repasse não foram feito aos hospitais e aos credenciados, o que acarretou uma série de problemas para os servidores que estão aqui, servidores de todo o Estado, que estão aqui também representados, além dos servidores do Ipseng, pelos trabalhadores de educação que nos solicitaram esta reunião. Então, a gente quer ver, do ponto de vista concreto, porque o debate político partidário nós vamos continuar fazendo na Assembleia Relativa, isso é todo dia, vocês nem imaginam o pau que é aqui sobre esse negócio de condições políticas ideológicas para cá e para lá, mas não é o interesse, não é isso, o Pimenta, que nós temos aqui agora. O interesse que nós temos é ver com o governo, isso vai ser acertado, o repasse para os hospitais está parado, vai continuar parado, os servidores podem ter tranquilidade que vão ter atendimento, em que condições, como é que vai se dar esse repasse? Os outros credenciados, então nós queremos o presidente Hugo e também, eu queria agradecer a figura do presidente, porque vem aqui numa hora difícil e vem para responder, então é claro que a figura dele vir aqui e para a gente é muito importante, e assim como o secretário adjunto da CEPLAG, planejamento, e o secretário responsável sindical, que é o Calasano, vieram três pessoas do governo, então é claro que nós queremos escutar de vocês de maneira concreta, quais os passos que tem o governo em relação a isso, como é que se procura responder, e como que nós saímos daqui mais seguros disso, ou que tipo de ação vocês propõem para que os servidores não continuem com este quadro que eles aqui colocaram. A audiência, portanto, tem este objetivo fundamental, que eu espero que a gente saia daqui com um avanço. Agradeço bem de todos, parabenizo os sindicatos que estão se mobilizando e evidentemente têm que se mobilizar, como se mobilizaram contra a maldita reforma da Previdência, que o Temer queria acabar com a aposentadoria de todo mundo, já se mobilizaram contra a maldita reforma trabalhista que o pessoal do Temer acabou com ela, e está se mobilizando aqui para que o governo Pimentel ele também dê conta do recado daquilo que não está dando e está cobrando dele. Eu, como sou deputado oriundo do sindicalismo, tanto no passado quanto agora, estou na cobrança com vocês e faço questão que o governo responda e avance a reivindicação que está sendo feita pelo sindicato. Então, parabéns à mobilização de vocês e a gente espera do governo respostas concretas nesse sentido. Muito obrigado, Celinho. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério, Correio. Nós vamos ouvir o último convidado da área sindical, que é o Alexandre Pires. Depois do Alexandre Pires, nós vamos ouvir os três convidados que compõem a mesa, que representam... Deixa eu concluir. Que representam o governo, porque eu acho que é uma grande oportunidade de todo mundo ouvir. Mas eu quero só fazer um comentário com vocês aqui. Eu quero saber qual que é o deputado dos 77 da Assembleia Legislativa que não tem brigado diuturnamente questionado a falta de pagamento do governo em tantas outras áreas. Todos nós estamos fazendo isso todo dia. Todo dia. Porque essa é uma realidade que nós estamos vivendo. E estamos sabendo da realidade do governo. Mas eu quero fazer um registro aqui, em cima da fala do Rogério, até sem... Até sem politizar. Fala-se muito do IPCEG no governo Pimentel. Eu sou deputado, eu sou do Vale do Aço. O Vale do Aço sofre há anos sem hospital para atender todos aqueles servidores públicos. Há anos não tem nenhum hospital se um servidor do Estado, se um dependente do servidor do Estado precisar de um atendimento hospitalar, há anos eles têm que se deslocar do Vale do Aço para ir para Belo Horizonte ou Valadares. Então, o problema, ele tem sim um aumento, mas tem que reconhecer que muitos dos problemas que o IPCEG vive já vêm se arrastando há anos. Há anos. Se agravou um pouco mais? Agravou. Agravou. Não é... Isso é fato. Isso nós não vamos discutir. Mas a audiência se propõe para poder encontrar um caminho para ela poder ser prioridade. E eu acho que vocês estão de parabéns pela mobilização. Mas eu quero aqui aproveitar o momento de dar aqui uma informação para os servidores públicos presentes e todos aqueles que estão no Vale do Aço. Na direção do IPCEG trabalha-se também com muita seriedade e nós estamos numa discussão com o IPCEG muito certa e que o IPCEG está trabalhando para fazer o credenciamento definitivo da Fundação São Francisco Xavier ao Hospital Massucunha para fazer procedimentos hoje que não tem de alta complexidade média complexidade exames de alta complexidade cirurgia cardíaca uma série de cirurgias. Então a gente diz e o pronto atendimento que não tem nós estamos trabalhando para isso. Agora eu não estou querendo dizer isso aqui para mostrar para vocês que nós estamos querendo fazer mais uma promessa ou tapar o sol com a peneira. Não é isso não. Nós estamos dizendo que existem pessoas com o propósito de melhorar o serviço. Agora é crítico mesmo a situação o norte está passando por dificuldade triângulo sul o oeste tudo passa e eu sou também como o Rogério Correia é eu sou oriundo do movimento sindical eu sou deputado eu falo muito bem aqui na Assembleia quando eu gosto de reafirmar isso constantemente eu estou deputado mas eu sou mesmo é sindicalista e eu gosto de ser sindicalista agora tem assim a grande felicidade de ouvir uma reação manifestação dos trabalhadores dos servidores porque nós temos que encontrar a solução para poder combater esses problemas que vocês estão passando e eu acho que o governo vai buscar isso de certa forma com equilíbrio mas eu acho que a audiência está buscando esse debate então nós vamos ouvir agora o Alexandre Pires e depois nós já vamos ouvir os três representantes do governo boa tarde a todos boa tarde colegas queria primeiro agradecer aqui o espaço fornecido nessa audiência pública dizer que estou aqui representando o Conselho de Beneficiários do Ipseng como presidente do Conselho que defende os beneficiários lá junto ao Ipseng cumprimentar a todos da mesa e dizer que é complicado aqui falar depois de todos que falaram antecedendo a minha fala o Geraldo a Bia que vem aí constantemente na defesa do Ipseng ontem nós tivemos um ato público em frente ao hospital na qual após isso foi decretado a greve então fica aqui a minha solidariedade aos servidores do Ipseng que é uma greve justa devido a tudo que vocês têm passado ali no hospital frequentemente eu tenho frequentado o hospital vejo as reclamações dos funcionários que muitas vezes vem a nossa presença ali como às vezes um socorro devido a precariedade com que eles trabalham no ambiente ali a insalubridade o perigo constante em que esses servidores são colocados ali para tentar atender fora esses servidores terem que responder para uma coisa que não é problema deles entre aspas é o beneficiário ali nervoso porque está cinco, seis horas esperando o atendimento ele entra ali no pronto-socorro na qual eu já tive presente várias vezes e fica ali na primeiro para até ser atendido para um primeiro auxiliar de saúde mais ou menos no mínimo quatro horas independente da idade daquela pessoa se tiver fichinha verde então são sete horas então pessoas de 60 anos quando ela tem esse primeiro atendimento ela entra para dentro há relatos constantes que essas pessoas desses beneficiários ficam 72 horas em uma cadeira esperando um leito quem responde por isso não é o presidente do Ipseng não é o governo é o assistente de saúde que está lá que enfrenta essa situação então são vocês são os técnicos de saúde é o médico que enfrenta a fúria com a razão desse beneficiário que tem que aguardar para um atendimento lá no HGIP e de dois anos para cá isso vem agravado cada vez mais eu trouxe uma fala interessante aqui para começar o debate que é o foco hoje da audiência pública que foi o seguinte em 2015 foi falado que a situação financeira do Instituto Ipseng é saudável o presidente do Ipseng falou isso em 2015 então fica aqui a primeira pergunta para o governo a primeira pergunta para o presidente do Ipseng o que aconteceu se a situação financeira é saudável o que aconteceu que nós estamos aqui numa segunda audiência pública que nós tivemos uma audiência pública há dois anos atrás para discutir Uberlândia que está um caos depois eu vou entrar nessa situação de Uberlândia que alguns citaram aqui que as colegas de Uberlândia estão sempre presentes lá a meu convite no conselho de beneficiários então o que aconteceu para que sair dessa situação financeira estável para o caos total que o Ipseng se tornou nós temos aí atrasos em diversos fornecedores atrasos em hospitais clínicas estão todas suspendendo atendimentos beneficiários ao longo do interior o HGIP não aguenta mais receber os servidores do estado inteiro porque o estado inteiro está caótico com isso o HGIP ficou caótico desde agosto que nós tivemos uma situação que foi suspenso várias cirurgias no hospital HGIP e na última reunião que nós tivemos com a presidência aqui há seis meses a figura do presidente não comparece à reunião do conselho e isso eu vou colocar aqui uma questão de uma falta grave em relação a isso porque o conselho ele está acima da presidência na estrutura do IPSENG e o presidente desde a última audiência pública que foi a audiência pública dessa casa relativa a Uberlândia que não comparece a nenhuma reunião convocada pelo conselho está lá os diretores comparecem tentem resolver o problema mas quem de fato deveria estar resolvendo o problema não está sendo presente nas reuniões é o descaso com o servidor é o descaso com o beneficiário e é o descaso com os conselheiros que estão ali para tentar resolver o problema e que de fato estão ali devido a vocês vocês nos colocaram ali e o descaso está sendo com vocês também então a primeira cobrança que tem que estar aqui é a questão do descaso da presidência do IPSENG com o conselho e com seus beneficiários colegas nessa última reunião que nós tivemos com a diretoria do IPSENG em que o presidente não esteve presente foi falado foi nos dado um número na penúltima reunião perdão que 7 mil cirurgias estavam pendentes de serem feitas no HGIP por falta de anestesista aí nos informaram que agora em fevereiro seriam contratados 13 anestesistas para suprir essa necessidade aí eu me pergunto um quadro em que foi denunciado mais servidores inativos do que ativos um quadro em que chegou o caos de não ter servidores na casa vamos contratar mais 13 para tampar o buraco para ficar até quando e o concurso público e os servidores que não foram convocados que a gente recebe essa denúncia direto então assim o que a gente está pedindo aqui e o que eu tive a clareza de estar registrando aqui é que desde a minha posse como presidente do CBI a primeira pauta nossa foi transparência em 2015 a segunda a terceira a quarta e estamos hoje aqui em uma audiência pública pedindo transparência o que mais nós precisamos é o que nós solicitamos ontem que foi aprovado fora a administração que não resolve os problemas quem me antecedeu que falou uma situação que me chamou a atenção que disse que a presença aqui dos representantes do IPSENG da presidência era bom para ele ouvir vocês vai me desculpar mas em dois anos a única coisa que esse presidente tem feito é ouvir é ouvir não tem Alexandre tem que concluir um minuto para concluir tá vou ter menos tempo aqui que os demais que me antecederam mas enfim então as pautas aqui gente Uberlândia Uberlândia está há dois anos na pauta do CBI Uberlândia nós tivemos uma audiência digo três anos com problema dois anos pauta sucessivas nas reuniões do CBI na última audiência pública foi feito aqui uma um hospital lá de Uberlândia foi feito um credenciamento em três meses esse hospital está saindo do quadro IPSENG por falta de pagamento nós tivemos aqui que o hospital o Uberlândia está se decenciando os atrasos do hospital de Varginha Renascencista de Pouso Alegre todos os hospitais estão saindo do quadro IPSENG por falta de pagamento então para não ficar aqui rendendo o que os antecessores me perguntaram me antecederam fica a pergunta se a situação financeira do IPSENG é saudável há dois anos atrás o que aconteceu de quem é a responsabilidade cadê o dinheiro então esperamos aqui que tem sim responsabilidade em responder que a presidente do IPSENG porque se a gente chegar à conclusão que a responsabilidade é só do governador então eu concluo que a figura do presidente é decorativa então devolva para nós servidores do IPSENG a responsabilidade de gerir esse órgão que é nossa que nós vamos assumir a responsabilidade que não está sendo feita por demais pessoas obrigado obrigado Alexandre com a palavra eu vou pedir todo o silêncio possível para ouvir atentamente depois vocês terão oportunidade de manifestação eu estou pedindo para ter organização na audiência pública nós vamos ouvir agora o presidente do IPSENG Hugo eu acho o seguinte eu acho o seguinte nós temos que ouvir e respeitar se vocês não entender que é dessa forma que nós vamos conduzir a audiência aí não deixa eu dizer eu acho que vocês podem dá licença vocês podem manifestar vai ser aberto a palavra para vocês depois mas durante a manifestação da fala do presidente eu gostaria que vocês ouvissem e a reação de vocês será respeitada no momento oportuno porque se não eu quero dizer para vocês que nós estamos diante de uma audiência pública que está sendo transmitida se a gente passar também um sentimento de desorganização aí nós não estamos construindo nós estamos querendo aqui a construção de uma solução está certo o meu apelo eu não estou fazendo defesa presidente do Ipseng eu não estou fazendo defesa a ninguém eu sou solidário com a luta de vocês mas eu gostaria muito que nós conduzisse o processo com esse equilíbrio para a gente poder sairmos daqui de forma positiva eu não não tirei o direito de ninguém falar até agora todo mundo está falando o que quer só estou pedindo essa organização com a palavra o presidente do Ipseng Hugo antes de mais nada queria agradecer a presença de todas de todos presidente da comissão todos os membros da mesa e todos que estão aqui presentes talvez começar eu trouxe uma apresentação aqui para vocês mas eu acho que talvez mais importante fosse fazer desculpa Rogério mas o debate ideológico que realmente tem algumas coisas que acho que se misturam e é importante a gente resgatar a história por exemplo quando se diz e saiu no domingo de carnaval uma matéria no jornal o tempo que eu li reli li de novo eu não entendi onde é que estavam querendo chegar com aquela matéria alegando a crise do Ipseng porque o Ipseng tinha mais inativo do que ativo era esse o teor da matéria eu falei ou tem uma grande confusão ou alguém está querendo julgar com alguém manipular etc porque na verdade às vezes aparece aqui o debate entre concursado e credenciado na verdade é esse o termo que a gente usa no instituto durante todo esse governo a gente conseguiu sim chamar alguns profissionais concursados mas foram poucos muito aquém do que a gente gostaria e daí sim para manter a prestação do serviço a gente teve que chamar credenciado chamamos chamamos alguns efetivos alguns efetivos tranquilo é bom porque eu acho que o debate tem sempre esse intuito de esclarecer chamamos alguns efetivos foram chamados começaram a trabalhar sim alguns foram chamados não quiseram mas de verdade aquém do número que a gente tinha como necessário para o serviço continuar e continuar atendendo bem daí credenciamos alguns profissionais por que que a gente não conseguiu efetivar mais gente por causa da lei de responsabilidade fiscal a lei de responsabilidade fiscal vamos lembrar ela foi aprovada em 2000 98 obrigado e essa lei foi defendida inclusive por gente que está aqui criticando a gente por não poder chamar os concursados tem algum alguma coisa que eu não não entendo então por isso eu digo o debate é sim ideológico claro que a gente gostaria de estar chamando os concursados e dar mais estabilidade ao serviço etc mas a lei simplesmente nos impede nos impede por causa de uma situação financeira em que o estado se encontra questão de ordem vamos acabar ok ok agradeço a participação para dizer inclusive que nisso também é importante no ano passado por duas ocasiões no final do ano eu liguei para a secretaria de fazenda para cobrar o repasse no momento a conta do estado estava bloqueada e portanto não foi feito o repasse que havia sido acertado conosco porque a conta tinha sido bloqueada pelo governo federal e na mesma ocasião inclusive o deputado Rogério participou da discussão da lei Candir houve decisão do Supremo de repassar o dinheiro para o estado cadê o dinheiro deputado dinheiro que deveria ter sido repassado pelo governo estadual não veio então é verdade é verdade o recurso questão de ordem vamos procurar acabar de ouvir tranquilo todos vamos tranquilo eu estou dizendo é importante antes da gente entrar nos números do Ipseng etc da gente ter essa clareza da situação em que o estado se encontra e vamos lembrar o deputado Celinho disse o país todo passa por uma crise eu acho que todos vocês sabem muito bem disso todos vocês acompanharam a situação do Espírito Santo para não dizer do Rio de Janeiro agora recentemente muito recentemente e a nossa opção do governo do estado foi durante todo esse período Carlos Calazan está aqui para não me deixar mentir de dialogar de respeitar os sindicatos de construir na medida do possível sim conseguimos o Rogério lembrou disso do plano de cargos carreiras e salário dos servidores do Ipseng conseguimos construir não conseguimos avançar por uma questão financeira limitação financeira foi Tieta foi então com com muita tranquilidade pessoal do CBI diz que a gente não se reúne e muitas vezes eu não estou presente mas toda a diretoria está presente e eu às vezes não estou presente porque estou visitando as regiões do estado estou negociando o hospital Varginha foi citado aqui vamos concluir gente vamos concluir vamos deixar o presidente falar na hora que vocês forem manifestar vocês vão poder vocês vão poder poder falar continue não não é deboche desculpa há mais absoluto respeito a todos vocês o mais absoluto respeito a todos os trabalhadores até pela nossa história a situação não é fácil como não foi fácil também no início de janeiro quando assumimos muitos de vocês se lembram estiveram comigo Sindyut esteve comigo em janeiro ou fevereiro no início do governo solicitou transparência acertamos essa pauta que vem aqui sistematicamente da transparência acertamos uma maneira de divulgar as informações no site do IPSENG e sempre insistir nisso está lá como a gente combinou como a gente acertou e se for necessário melhorar vamos vamos dialogar não tem nenhum problema mas enfim já tentando caminhar então para a discussão desse momento atual eu eu quis voltar no início de janeiro porque todo encerramento de exercício abertura de exercício financeiro tem um atraso e os nossos prestadores já estão de certa forma habituados a isso esse ano teve um mês ou dois a mais além do que ocorria ocorreu em 2016 início de 2017 e daí criou essa situação claro eu não vou dizer que seja só em função do repasse do estado conversei com vários gestores de hospitais etc em várias regionais e a conclusão é que os hospitais também estão passando por dificuldades outras muito além do repasse do IPSENG fato é senhoras e senhores deputados já acertamos já tem uns 15 dias o cronograma de pagamento já foi pactuado já está no nosso site todos os nossos prestadores de serviço já receberam um e-mail marketing dizendo desse cronograma de pagamento que inicia-se agora no final desse mês encerra-se em abril dessa dívida passada e aí continua a vida com o pagamento em dia como a gente tem feito então essa questão que todo final de ano início de ano ela se repete por causa da questão de abertura e encerramento de exercício financeiro ela se repetiu e dessa vez também mais uma vez está equacionada então eu se não me engano enfim eu vi em algum alguma informação algum algum lugar que o o hospital de montes claros a santa casa de montes claros por exemplo tinha parado de de atender imediatamente liguei para o gestor da santa casa que me falou que de jeito nenhum e inclusive está só aguardando conversei com ele ontem conversei com ele ontem assim que eu soube da notícia e me disse que está só aguardando o aumento do teto dele que era de em torno de 500 mil nós estamos passando para quase um milhão de reais ele estava demandando isso então assim as informações às vezes não são coerentes ele está só aguardando o aumento do teto dobrar o teto para poder atender mais ao IPCEN essa foi a resposta de ontem o hospital Luxemburgo já retomou o atendimento nós já fizemos pagamento questão de ordem vou pedir vou pedir mais uma vez vamos deixar concluir as pessoas vão ter que falar no microfone porque está sendo registrada identificando então por isso que eu estou pedindo a paciência de vocês e deixar ele concluir a interpelação que vocês farão tem que ser no microfone tá vamos por etapa vamos por etapa concluiu quanto tempo eu tenho só para eu calibrar aqui se não eu falo você 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 ainda tem cinco minutos gente vamos aguardar porque nós vamos dar tempo para todos vocês falarem hospital luxemburgo no dia 11 ou 12 de janeiro ciente da interrupção do atendimento pelo hospital luxemburgo liguei para o diretor doutor paulo araújo ele me confirmou que havia suspenso que não havia mais condição de atender imediatamente isso deve ter sido na quarta-feira na quinta-feira conversei com o pessoal do hospital evangélico dobramos mais do que dobramos o teto do hospital evangélico comunicamos isso no nosso no nosso site exatamente para evitar problema de tratamento gente que procura pronto atendimento o hospital evangélico prontamente aceitou e agora recentemente semana passada e na segunda-feira falei sexta-feira da semana passada e segunda-feira dessa semana voltei a falar com o doutor paulo araújo que tanto na sexta quanto na segunda me confirmou que o hospital estava funcionando normalmente atendendo normalmente aos nossos beneficiários então me desculpem mas eu estou dando data estou dando nome eu preciso de vocês eu acho que daí nós inclusive reformulamos a nossa área de atendimento diálogo com vocês todas as reclamações hoje vão para o mesmo lugar no IPCEN todas as considerações para que a gente possa atender de uma forma melhor então se há algum problema é preciso que a gente saiba olha fulano de tal não foi atendido no hospital na data tal na hora tal para que a gente possa minha senhora minha senhora absolutamente tranquilo eu estou dizendo que eu falei com ele com o diretor do hospital na segunda-feira e ele me afirmou que o hospital estava atendendo normalmente como já havia afirmado na sexta o diretor do hospital doutor paulo araújo se tem algum problema se tem algum problema em relação ao hospital luxemburgo como qualquer outro hospital a gente precisa saber imediatamente o hospital varginha estive lá há uns 15 dias atrás 20 dias atrás estivemos em varginha conversando com o hospital varginha que está fazendo os prontos pronto atendimento suspendeu a internação por questões de tabela está pedindo 82% de aumento na tabela nós dissemos não aí não tem não tem condição nós não não conseguimos fazer isso porque fazer isso com um hospital significa fazer com todos e aí a negociação que perdura até hoje continuamos conversando vários e-mails trocados com o hospital varginha tentando acertar um ponto onde a gente possa equacionar a questão do hospital varginha por exemplo no caso de imagem o prestador do hospital varginha ele topou fazer um credenciamento direto com a gente com a tabela atual sem nenhum problema mas alguns outros setores do hospital não não aceitaram portanto a gente continua negociando avaliando tabela por tabela o varginha teve atraso sim o atraso importante a sua pergunta deputado porque a gente tem tratado todos os nossos prestadores de forma equânime então quando paga paga determinado mês paga aquele mês para todos os prestadores eventualmente alguém falou de atraso de fatura de agosto realmente quando há um trabalho prestado a fatura chega para a gente isso passa por uma auditoria e eventualmente alguma glosa e essa glosa é paga a posterior então se tem alguma coisa de agosto inclusive é provável que tenha anterior a agosto mas por questões desse tipo então eu queria tendo dito isso Uberlândia falei com o doutor Alexandre na segunda-feira está funcionando está atendendo pronto-socorro ok não gente ok 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 estou de ordem vamos continuar que está concluindo o pronto-socorro eles estavam a conversa era que seria a obra seria concluída em setembro depois dezembro mas teve problema na vigilância sanitária inclusive me pediram ajuda com a vigilância sanitária do estado nós fizemos gestão junto a secretaria de saúde de estado para ver se ajudava a resolver a questão da vigilância é necessário a gente ver essa questão do pronto-socorro de novo mas até a última vez que eu falei com ele no ano passado a obra estava em andamento não sei se Cristiano tem alguma notícia do pronto-socorro do MC mas a gente responde para vocês quanto antes ok ok eu só queria antes porque na verdade eu vim aqui porque a pauta era o diagnóstico do 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 atendimento no estado feito pelo pelo sindiúte eu estava entendendo que a pauta era então o atendimento então eu queria mostrar tem um rapidamente tem uma apresentação eu queria passar a apresentação é rápido é rápido é rápido desculpa gente a não ser que eu possa o senhor tem toda a liberdade a pauta propõe debater o diagnóstico que ele quer apresentar nós vamos abrir o espaço conceder a ele mais cinco minutos eu quero quero pedir vocês mais uma vez a paciência como de fato o requerimento que vem para a comissão de trabalho e previdência é o de discutir debater o diagnóstico mas mesmo assim nós estamos debatendo a realidade de vocês então é necessário apresentar para que a gente possa atingir o objetivo da pauta da comissão os outros os outros convidados do estado vão reduzir o tempo dele em função da extensão do tempo do um enquanto enquanto tenta tenta resolver aquilo ali sim eu eu é a valorização do servidor é que eu estou tratando dos servidores do estado sim todos os servidores nós estamos com um problema aqui nós estamos com um pequeno problema esse auditório passou por uma reforma e está tendo problema para colocar apresentação e já foi solicitado aos tex da casa para poder ver o que é gostaria que você pudesse concluir que se tiver tempo ainda de vista de hospitais em 2015 o IPSENG tinha 216 hospitais credenciados 2016 215 2017 219 e hoje são 221 hospitais credenciados ok ok gente mas não é é importante Rogério eu gosto de resolver nessas questões que aparecem porque eu devo como disseram vocês o IPSENG é do trabalhador eu acho que eu tenho que responder as questões que aqui aparecem eu não gosto de deixar a resposta no ar claro todo o respeito é é então o número de hospitais aumentou e para cada um deles a gente tenta responder como eu disse aqui para vocês se tem algum problema a gente liga conversa número de clínicas por exemplo 795 clínicas em 2015 vou colocar vou colocar vou colocar a didática 864 em 2016 a 927 hoje não é verdade que não funciona gente não é verdade eu disse eu disse mais uma vez com todo respeito quando não há quando há algum problema no atendimento a gente recebe a demanda de vocês verifica liga para o fornecedor para o prestador de serviço para tentar resolver é então eu claro estou dando números gerais mas onde não atende há problema de cota há problema de cota a gente sempre discutiu isso não há problema e a cada a cada problema que aparece a gente tenta atuar no no caso de os principais hospitais município de Uberlândia credenciamos o complexo hospitalar montes claros a santa casa que vocês citaram falei ontem com o diretor lá não está nada de suspensa a santa casa e ambas a saúde o o presidente o presidente o o tempo está se tendendo o presidente do IPCENG está ficando prejudicado para concluir a sua fala eu acho que nós não podemos levar a condução dessa forma eu acho que mais um pouco de paciência de vocês mesmo que a fala dele não esteja trazendo o que vocês querem ouvir mas vocês tem que ouvir está tudo bem com vocês está tudo bem né pode ir embora Hugo você tem mais dois minutos Hugo para concluir dois minutos é difícil mas enfim eu temos que falar isso no microfone escreve que você vai falar no microfone tá não estamos tirando a razão de ninguém nós vamos lugar nenhum para lugar nenhum seu desculpa você não me conhece isso aqui é todo o pessoal que está com a razão não está com a razão sabe o que? não estou tirando e você não toma providência vamos vamos questão de ordem vamos usar as palavras certas vamos equilibrar para a gente poder conduzir Hugo eu vou eu vou eu vou eu vou tentar finalizar eu vou tentar finalizar questão de ordem gente olha nós já nós estamos caminhando para a conclusão da fala do presidente por favor gostaria muito que vocês respeitassem mesmo que vocês não estão sentindo que está ouvindo que querem ouvir então vamos respeitar para depois a gente ouvir vocês também vai abrir inscrição agora eu vou finalizar dizendo para vocês então no meu um minuto que eu tento ouvir e tento trazer informação e dados para vocês em respeito a todos vocês que contribuem com o Ipseng mas vou dar só mais um dado tudo isso que a gente faz até para atender a esposa desse senhor que aparece aqui é com 67 reais por mês de cada um de nós que eu também sou contribuinte dependente do Ipseng 67 reais por mês 67 reais por mês para fazer todo esse atendimento gente não tem vamos 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 concluir concluir eu concluo aqui minha fala permaneço permaneço à disposição e gostaria que a gente saísse daqui então é com a segurança do que a gente está falando para que não saiam matérias mais como essa que saiu no domingo de carnaval falando mal do Ipseng sem nenhuma base isso a gente não pode deixar obrigado 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 Hugo obrigado Hugo nós vamos ouvir agora nós vamos ouvir agora os outros dois representantes do Ipseng do Estado cada um terá no máximo cada um terá no máximo de sete minutos para poder fazer os da fala nós vamos abrir a inscrição inscrição para a plenária trouxeram no início da audiência pública que já estavam inscritos Daniela Santos assessoria jurídica do Sindiute Denise diretoria estadual do Sindiute Liliane do Diez Maria Catarina do conselho do Ipseng Rafael Toledo Antunieta não sei qual que é o órgão mas só está escrito Antonieta Jo Elísia não sei se é o José Jo Elísia vai ser vai ser Jo Elísia e Mônica das Teng são as inscrições que já estão comigo vamos limitar ao máximo de vamos limitar aqui tem sete inscritos se vocês entenderem que é precisar todos falarem nós vamos ficar aqui até dez horas da noite não tem problema não agora se a gente se vocês entenderem que vamos colocar um parâmetro de dez ou doze pessoas no máximo está aberta as inscrições os interessados deverão manifestar com assessoria o interesse de falar já no máximo de doze pessoas está ok com a palavra de três minutos mais doze não mais oito sete sete com a palavra César Lima gente olha é questão de ordem vocês não vocês tem que deixar as pessoas falarem eu estou sendo o máximo democrático dizendo que vocês falarão poderão manifestar colocar toda indignação de vocês mas não pode prejudicar os trabalhos de uma audiência pública se vocês começarem a falar no mesmo tempo que as pessoas convidadas falarem não tem como falar não tem como vocês tem que respeitar com a palavra questão de ordem eu peço silêncio ao plenário com a palavra César Lima representando o secretário de planejamento Elvestre Miranda de Magalhães boa tarde a todos todas vou ser rápido primeiro agradeço aí ao Celi silêncio por favor mais uma vez eu faço o apelo para o silêncio na figura do Celinho cumprimento os deputados aqui da comissão sindicalistas funcionários do Ipseng quero cumprimentar o presidente Hugo dizer a ele que a secretaria de planejamento a qual o instituto está vinculado tem inteira confiança no trabalho dele o que o que não obstrui a necessidade permanente da mobilização e da manifestação dos trabalhadores de todo o estado em todos os seus segmentos esta é parte da história de todos que estão aqui pelo menos os que eu conheço desse ponto de vista eu gostaria de fazer três colocações rápidas não vou utilizar os meus sete minutos cumprimentando o presidente Hugo eu acho que o Ipseng é uma instituição ela está acima dos seus eventuais dirigentes na presidência do Hugo eu tenho acompanhado e com ele acompanho as dificuldades imensas que o instituto enfrenta e não só o instituto todo o estado como é do conhecimento de todos mas gostaria de fazer algumas rápidas colocações a primeira quando fui convidado pela audiência é a informação que tive que haveria um diagnóstico feito pelas regionais eu não recebi não vi o diagnóstico o que estou presenciando que é justo que é legítimo é a manifestação de várias regiões do estado de servidores do Ipseng de pessoas que utilizam o serviço do Ipseng o diagnóstico eu não tive oportunidade de conhecer a segunda coisa o presidente não foi contemplado na possibilidade de apresentar uma situação do instituto eu acho que problemas eventuais e problemas às vezes não eventuais porque nós estamos num curso histórico que não começou em 2015 16 17 e nem terminará em 18 eles tem que ter um espaço de debate onde as coisas sejam claras e nas manifestações principalmente ocorridas na fala do presidente nota-se uma discrepância muito grande de informações quando o presidente fala que um hospital está atendendo os servidores falam que não estão atendendo manifestações anteriores aqui de parlamentares colocaram situações pontuais de regiões do estado e o presidente estava aqui para respondê-las ele não conseguiu responder então eu me sinto prejudicado em dois pontos do ponto de vista do diagnóstico porque problemas pontuais levantados todos nós estamos muito preocupados muito preocupados mas não conheci o diagnóstico e do ponto de vista da presidência do IPSENG não foi propiciado a ele apresentar a situação do instituto através de uma apresentação inclusive pessoas aqui disseram que não querem ver números então muito foco em problemas localizados que existem e são legítimos a última colocação eu gostaria de dizer que eu tenho lido na imprensa principalmente a nossa imprensa mineira e nesse período de janeiro onde a imprensa tem uma uma carência muito grande de notícias informações absolutamente desencontradas as que são é do interesse geral muitas vezes não são desmentidas o presidente Hugo citou aqui algumas relativas ao IPSENG eu gostaria muito que também os servidores do IPSENG quando o instituto que não é de seu presidente não é do governador é dos servidores é do Estado de Minas Gerais se deparasse com veiculações que não são verdadeiras também se posicionasse não só o governo porque o IPSENG ele é um instituto do governo do Estado de Minas Gerais mas ele pertence ao conjunto dos seus servidores e na ponta ao conjunto dos cidadãos de Minas Gerais e a última colocação me preocupa muito e eu já encerro que algumas colocações feitas por parlamentares tentam focar a história de Minas Gerais e a história dos governos de Minas Gerais em questões pontuais nós não não temos hoje mais a ingenuidade de tratar o Estado de Minas Gerais sem discutir três grandes questões que são vitais na próxima década para a sobrevivência não só do IPSENG mas dos serviços públicos que o Estado ainda conseguirá prestar à população o primeiro deles é o déficit previdenciário quem conhece e estuda Minas Gerais sabe que em 2003 o déficit previdenciário do Estado de Minas Gerais era 206 milhões de reais e nós fechamos 2017 com um déficit de 16 bilhões e 400 milhões de reais previdenciário portanto a história não começou agora e eu não estou justificando o governo atual tem a sua carga de responsabilidade mas a história ela não começa no seu ponto de origem no dia que nós estamos tratando o segundo problema que é do conhecimento de todos são as despesas com a folha de pagamento Minas já ultrapassou o teto permitido legalmente e todos sabem disso o tribunal a terceira se me permitirem e eu já encerro a dívida consolidada de Minas não começou também em 2015 hoje ela fecha em mais de 100 bilhões de reais e nós temos créditos a receber do governo federal que eu não tenho visto uma mobilização suficiente para que Minas resgate 135 bilhões de reais que essa assembleia legislativa aqui corretamente tem cobrado do governo federal não tenho visto manifestações suficientes dos servidores dos movimentos de suas entidades resgatando em Minas um crédito que Minas reconhecidamente pelo Supremo Tribunal Federal é possuidor e eu finalizo dizendo que o deputado que falou que mais cedo falou que Minas vai compor o seu caixa esse ano com 8, 9, 10 bilhões de reais e é uma possibilidade sim coisas que este governo por dever de ofício está fazendo inclusive por omissão grave de governos passados na restituição de seus créditos na busca de seus créditos com fornecedores inclusive para poder arcar com pagamentos com os seus credores com seus fornecedores e também com seus servidores que queiramos ou não neste caos que estamos vivendo financeiramente na recessão e na política nacional Minas consegue sobreviver mesmo com parcelamento pagando os seus servidores então eu pediria aos servidores do IPSEM as entidades que continuem na luta mas não tirem o olho da história porque se nós tirarmos o olho da história nós vamos todos naufragar todos naufragar e não há como fazer um debate desse com questões pontuais aqui não se quis conhecer os números do IPSEM e eu também não conheci o diagnóstico que está na convocação que eu recebi do IPSEM vou pedir ao presidente que o último relatório ele geralmente nos entrega e o que ele trouxe para cá eu não vi que nós conheçamos e como tem uma greve em pauta é também um espaço de discussão para que se retome todas essas questões abertas não é um governo que tenha medo de greve greve para nós e discussão nunca foi problema esta é uma porta conclui Carlos e nem manifestação conclui então eu estou concluindo e agradeço a todos continuo a espera do diagnóstico presidente pela ordem obrigado Carlos obrigado Carlos presidente pela ordem pela ordem eu obrigado César com o Carlos é o que vai falar agora eu gostaria antes disso presidente pela ordem eu primeiro quero dizer que estão desviando o foco do assunto estou querendo mais uma vez empurrar isso para governo anterior para governo passado e nós temos que tratar do IPSEM de hoje segundo o doutor César que é da CEPLAG ele 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 acabou indo contra o trabalho que o companheiro Rogério Corrêa está fazendo aqui na casa é negócio de encontro de dívida a assembleia tem uma comissão mas se a gente for esperar encontro de dívida do estado com o governo federal é 20 anos é 20 anos e outra e outra coisa presidente o presidente do IPSEM acabou de dizer parece que pelo que falou quase que eu fui embora está tudo bem com vocês vamos embora todo mundo para casa não eu acabei de constatar só um minutinho eu acabei de constatar aqui com o Rogério o diretor da Santa Casa de Montes Claros conversei com ele perguntei doutor Hugo coincidentemente chama o Hugo também a Santa Casa está ou não atendendo os beneficiários do IPSEM ele falou não nós estamos paralisados então presidente presidente só para encerrar ou nós vamos ou nós vamos falar a verdade aqui ou nós vamos ou nós vamos falar a verdade aqui gestão de ordem gestão de ordem manifestação é presidente só para encerrar ou nós vamos falar a verdade voltar o foco para o IPSEM ou nós vamos embora daqui dizendo que o IPSEM está a maior maravilha do mundo e que vocês são bem moderados ganham bem estão bem assistindo a impressão não é essa a verdade não é essa vamos respeitar a verdade aqui conclui bom eu vamos nós vamos nós vamos nós vamos ouvir atentamente o Carlos Calazans vamos conduzir a audiência de forma equilibrada eu acho que os parlamentares da casa tem um papel mas o que eu não faço de forma nenhuma como parlamentar é jogar em verdade para as pessoas então vamos com calma porque fazer crítica é fácil criticar é muito fácil agora solucionar os problemas agora nós não vamos eu estou pedindo desde o início da audiência pública não vamos desviar o foco da audiência pública agora quem começou a desviar o foco da audiência pública não foram os deputados da base do governo não não foram não e vocês tem que entender isso aqui porque ouvir e querer passar uma responsabilidade de anos desse estado para um governo de quatro anos é muita irresponsabilidade então vamos com calma nós estamos de forma equilibrada trabalhando eu acho que tudo que vocês estão colocando está sendo registrado e o nosso propósito aqui é buscar uma solução para os problemas e os servidores e os servidores do estado os beneficiários do Ipseng merecem dessa casa todo o respaldo que está tendo e nós esperamos também que esse respaldo seja dado pelo governo e dessa audiência pública nós possamos tirar então eu quero dar a palavra para o representante do governo Carlos Calazan para poder fazer uso da palavra Celinho eu sou o último a falar aqui em nome do governo nós viemos aqui três representantes do governo em nome das secretarias em nome do governador e nós viemos aqui conversar com vocês e dialogar com vocês e dialogar com essa casa e eu faço isso de forma eu particularmente muito tranquilo porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu atendi na minha sala 50, 30, 40 servidores do Ipseng que trabalham na cidade administrativa e tive a oportunidade mais de uma vez reuni com todos eles e todos são testemunha disso inclusive na minha sala inclusive no corredor inclusive na véspera de pagar o 13º e fiz isso com maior cuidado e com maior destreza e com maior humildade para conversar com todos lá na cidade administrativa vim aqui em nome do governo então está aqui doutor César Hugo e eu para dialogar com vocês os problemas aparecerem eles existem e não há como tampar o sol com a peneira os problemas existem mesmo e nós temos que como governo tentar entender esses problemas dialogar com eles encontrar a solução neles eu vou falar três questões básicas em nome do governo doutor César do Hugo e do governador que vão dialogar com essas questões que foram colocadas aqui então eu quero colocar duas coisas basicamente a primeira eu quero abordar rapidamente não vou usar todo o tempo vou ser bem objetivo primeira questão diz a respeito ao IPCEN como um todo e a segunda questão que eu quero tratar especificamente sobre a greve e os servidores porque a minha agenda é a minha pauta antes de falar essas duas coisas de forma muito objetiva e concreta eu não posso deixar aqui de fazer uma consideração rápida e concreta sobre algumas questões que foram colocadas aqui a primeira delas que não me venha os deputados da casa alguns deles alguns deles que usam essa tribuna aqui e falam para os servidores do IPCEN como se fosse os maiores defensores dos serviços públicos não o são por várias e várias vezes os servidores em greve os servidores em luta e várias vezes deputados dessa casa viraram as costas para os servidores em luta principalmente alguns que vieram aqui fazer discurso aqui hoje como se o governo não se visse mas ontem estava defendendo e aplaudindo a reforma da Previdência alguns deles que vieram aqui de forma hipócrita fazer discurso e atacar nosso governo na semana passada estavam aplaudindo a reforma a reforma trabalhista e atacando os trabalhadores não me venha com hipocrisia Selinho presidente dessa sessão nós como governo eu particularmente como ex-sindicalista nossa luta inteira a gente escuta algumas palavras e nós temos que acolher essas palavras de forma séria de forma concreta e ouvir com atenção eu posso deixar de ouvir com atenção as colocações firmes sérias e corretas da Bia não só se eu fosse um idiota eu posso ouvir as colocações colocadas pela badia de forma séria cobrando do governo eu tenho que acolher a fala dela de forma humilde e tentar respondê-la eu tenho mas não me venha deputados aqui dessa casa que ganham acima do teto constitucional que sempre ganharam acima do teto constitucional o seu salário todo mês e vim fazer demagogia em cima do servidor que recebeu seu salário a duras penas não me venha com essa colocação hipócrita na frente dessa assembleia quero dizer para o presidente deputado quero dizer para o deputado pela ordem presidente não aceito eu não só não pode aceitar isso a palavra está com o convidado o problema é seu eu estou pedindo para não desviar o foco tá bom mas eu vou feito essas colocações eu vou tratar de dois assuntos concretos primeiro para a presidência do Ipseng para a nossa gestão há colocações aqui vou tratar de dois pontos específicos o Ipseng o Ipseng apresenta para essa casa aqui várias questões que nós temos que debater e discutir com vocês a primeira delas que eu acho como governo é que os mecanismos nossos de transparência diálogo transparência diálogo informações devem e precisam ser imediatamente aprimorados é uma fala eu ouvi várias pessoas e gostariam de ouvir com atenção essa minha fala os mecanismos de informação transparência e diálogo eles precisam ser imediatamente aprimorados e eles precisam ser criados e aprimorados imediatamente para que? para que os usuários os servidores os sindicalistas possam ter maior diálogo maior acompanhamento das ações do governo especificamente o que diz o que diz a respeito o IPSENG esta audiência pública faz com que nós do governo tenhamos que debater esse assunto imediatamente de forma urgente mecanismos de informação transparência e diálogo precisam ser criados recriado e aprimorado segunda coisa o IPSENG apresenta algumas questões relativas aos credenciados e hospitais é simples apurar isso à medida que nós falamos fulano de tal recebeu 2 milhões 3 milhões do IPSENG não faz atendimento nós precisamos divulgar isso de forma clara para saber onde há o problema e qual é esse problema e como está acontecendo esse problema o governo nós temos como governo obrigação de apurar isso de forma muito séria porque é a vida e a saúde dos servidores da nossa população que está em jogo então se eu repasso para um hospital alguns recursos e esses hospitais ou MIT ou não estão atendendo é necessário que todos tenham conhecimento dessas informações isso vale para o Luxemburgo isso vale para a Uberlândia isso vale para o Montes Claros para todos por isso eu disse que do ponto de vista do IPSENG da sua gestão do seu diálogo da sua transparência todas essas questões como nós governo precisamos que isso tenha que ter transparência isso tem que ser aprimorado e melhorado no governo eu falo em nome aqui do doutor César do doutor Vesso do Hugo e do governo então do ponto de vista da gestão de tratar essas questões gerais do IPSENG esse mecanismo é fundamental para que haja um acompanhamento permanentemente do que é gasto do que é pago do que é dialogado do que é discutido em cada região do estado se isso não está acontecendo ou não aconteceu ou aconteceu de forma precária cabe nós do governo ter humildade de reconhecer que alguns mecanismos falharam e eu não vejo nenhum problema de fazer autocrítica eu não vejo nenhum problema de reconhecer as dificuldades elas existem e devem ser enfrentadas doutor César falou e é correto dizer que nós temos dificuldades financeiras mas essas dificuldades financeiras não podem servir para a gente não enfrentar os problemas que nós temos e são muitos o governo está nós estamos governando por três meses e nós devemos nós estamos governando por três anos e nós temos que enfrentar essas questões para os servidores todos do IPSEM eu é a minha agenda é a minha pauta nós estamos discutindo duas questões fundamentais com os servidores então está sobre a minha responsabilidade eu a tenho com muito carinho e muita e muita honestidade a primeira é o plano de carreira dos servidores que eu me debrucei sobre ele e estava e nunca de certa forma mais geral as distorções todas que aconteceram durante anos porque os servidores as dificuldades que recebem as distorções que tem ao longo dos anos não começou em dois três anos ao longo de vinte anos ao longo de anos que aconteceram distorções salário pago de forma miserável para os servidores e isso nós estamos nós temos que debruçar sobre isso não é de hoje então eu 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 e a comissão debruçamos eu e a comissão debruçamos sobre esse plano de carreira e estamos nós estamos concluindo esse plano de carreira no momento com a equipe com a equipe fundada eu discuti várias vezes com todos tanto com a comissão que me procurou como com o sindicato nós estamos terminando esse plano de carreira o meu compromisso aqui com a assembleia o meu compromisso com a assembleia com os servidores é terminar esse plano de carreira até o dia 30 de março e o que nós estamos discutindo é todo o plano de carreira dos servidores do IPCENG que envolve anos nós estamos corrigindo as distorções dialogando sobre os níveis salariais sobre todos os problemas apresentados pelos inúmeros problemas que os sindicatos e os servidores me apresentaram como carreira como conjunto da carreira de todos os servidores então nosso compromisso é eu estou agora terminando os impactos financeiros das propostas apresentadas estudando elas nosso compromisso aqui com os deputados com a assembleia com os servidores eu falo isso muito tranquilamente todos aqui me conhecem é que nós nós estamos comprometendo a terminar esses estudos esse plano de carreira até o dia 30 de março segunda questão a segunda questão conclui a segunda questão é sobre ajuda de custo ou auxílio financeiro ou seu vale alimentação para para os servidores quando eu cheguei aqui eu falei procurei procurei a tieta e falei e falei com o sindicato e vou falar com todos vocês é a agenda que nós estamos passando não é correto alguns dizerem que todos os segmentos do estado tiveram ajuda do estado todo não é correto dizer que todos não é correto dizer que todos tiveram estiveram seis setores seis setores do governo tiveram ajuda de custo seis setores estou falando estão falando nós estamos discutindo nós estamos discutindo que essa nós estamos discutindo que essa ajuda de custo atenda os servidores da saúde e nós vamos discutir com o IPSEG essa ajuda de custo nós vamos nós vamos eu estou falando pelo governo estou dando essa informação para os servidores do IPSEG nós estamos dispostos a fazer um debate para discutir essa ajuda de custo que diz respeito para todos os servidores pessoal na última reunião nós já conversamos sobre ajuda de custo na última reunião por favor pessoal se o plenário não respeitar a conclusão nós vamos parar os trabalhos até respeitar aos interesses dos servidores públicos eu negociando com os servidores do IPSEG estou falando pelo governo e sério nós estamos abrindo uma discussão que até então não existia porque esse debate reiniciou ou iniciou em dezembro quando nós fizemos uma publicação no final de dezembro de um decreto que possibilitava para alguns setores discutirem isso então nós fizemos uma conclusão de um debate uma discussão que nós finalizamos sobre a coordenação minha com a FEMIG e eu vou e vou iniciar e vou iniciar essa negociação de uma ajuda de custo com o IPSEG numa convocação que eu estou fazendo aqui com vocês de público para a gente reunir amanhã uma comissão e o sindicato às duas horas na CEPLAG onde nós vamos iniciar o debate e uma discussão de um auxílio financeiro de uma ajuda de custo para o IPSEG que nós pretendemos já encerrar esse debate para poder ser taxado da mesma forma que vai ser taxado para os servidores do IPSEG para os servidores da FEMIG atenção 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 para concluir Celinho 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 por favor atenção a proposta que nós estamos construindo é que essa ajuda de custo que nós vamos iniciar esse debate amanhã para o IPSEG Carlinhos terá como terá como base um debate feito terá como base peraí 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 proposta que o acordo que nós fizemos e assinamos para a FEMIG a ajuda de custo que nós estabelecemos lá vai ser taxado em março para pagar em abril a minha proposta para o governo e para os servidores é que a taxação e o pagamento para o IPSEG seja da mesma forma atenção uma coisa importante atenção uma coisa importante nós vamos fazer uma reunião amanhã com os servidores com a comissão com o sindicato para debater amanhã eu estou convocando para as duas horas da tarde o que não significa que nós vamos iniciar o processo como manda como manda as regras de uma boa negociação nós vamos iniciar amanhã uma discussão de negociação que vai envolver pagamento valores alcance de metas é uma negociação que eu pretendo que essas negociações se encerre ainda no começo de março para que ela dê tempo para que a conclusão das nossas negociações os servidores do IPSEG possam ser taxados em março para receber em abril então para a discussão com os servidores do IPSEG com os sindicatos estão convocados para a gente tratar especificamente sobre ajuda de curso Calen Calen conclui olha essa comissão de trabalho e previdência da assembleia está aberta para poder receber vocês novamente para poder receber o Carlos Calazans para ele falar isso em março novamente para vocês nós não queremos na data que ele está colocando então foco aqui a valorização dos servidores do IPSEG espera aí a valorização dos servidores do IPSEG que foi tão questionada aqui dentro hoje está sendo dada uma condução pelo Carlos Calazans a comissão do trabalho está à disposição através também do deputado Rogério Correia para a gente trazer para vocês no momento certo para debater todas essas medidas que o governo está trabalhando para poder avançar na valorização de vocês eu quero passar a palavra para o presidente Hugo que ele quer fazer uma intervenção gostaria do respeito gostaria do respeito e imediatamente nós vamos começar a ouvir aqui ouvir as pessoas inscritas Celinho só aproveitar a palavra está com o presidente do IPSEG Hugo mas só aproveitar a fala dele por favor tem que respeitar a assessoria do hospital Luxemburgo acabou de nos informar que não está atendendo o servidor IPSEG dá licença vamos lá vamos lá Hugo faz favor Carlinhos eu em respeito em respeito ao nosso calendário e às nossas reuniões mensais com o CISI IPSEG eu gostaria de dizer Carlinhos que esse assunto foi tratado na última reunião e a gente ficou de levar para o sindicato até o final desse mês já uma proposta de encaminhamento em relação ao vale alimentação então só em respeito ao que já foi tratado o CISI IPSEG já trouxe isso para a gente e a gente então nessa reunião de amanhã já podemos levar essa proposta para o debate com vocês é para fechar porque nós já tratamos questão de ordem primeira inscrita que vai primeiro oi presidente Carlinhos Carlinhos espera você vai falar depois a primeira a primeira inscrita para usar de três minutos será Antonieta faz favor de dirigir o microfone e identificar falando o nome completo e a entidade que representa ah difícil né obrigado gente difícil três minutos né bom deputado Rogério Correia a nós aqui de novo né infelizmente com uma diferença que me dói muito é que no passado porque essa discussão aqui isso aqui não é novo não é novo só que no passado você estava do lado de cá eu acredito que se você tivesse ouvido tantos clamores dos servidores do Ipseng a gente não teria chegado aqui nesse ponto como os servidores do Ipseng te pediu socorro Rogério por mim por eles mesmos né a gente pediu muito tomara eu estou muito feliz que você tenha atendido a Bia sabe tomara que você dê um gosto pela defesa do Ipseng de novo você está nos fazendo muita falta é todo dia eu recebo reclamação na base cadê o Rogério onde está o Rogério falei vai lá e pergunta para ele não me responda não me responsabilizo pelas ações mais do deputado não e prometi para mim a base estou falando aqui em público com muito sentimento não peço voto para deputado nenhum na base do Ipseng é muito triste a gente ter que constatar isso aqui mas eu de coração espero que essa ação seja revertida sabe e que você tenha de verdade volte e eu acho sensacional que você abraça uma categoria mas não esqueça das outras que te acompanhou esses anos todos e para os meus colegas o que a Femig ganhou o que a ação conquistou foi com luta eles estão de parabéns lutaram e ganharam e nós estamos lutando nós temos a nossa pauta o que a gente não pode aceitar é ser discriminado o servidor do Ipseng foi tratado igual lixo pelo secretário eu verso quando ele disse para a Badia lá na reunião do 13º que ele ia atender ia pagar o salário dos servidores da Femig porque eles atendiam a população e a Badia falou e o Ipseng vocês atendiam servidor público servidor público é nada é nada é ninguém isso também deixou consternada servidor público não é nada sabe por quê? quem atende vocês todos de outras secretarias somos nós que estamos passando necessidades recebendo o dia 16 você sabe você sabe o que acontece eu já falei para o presidente do Ipseng os nossos servidores levam vasilha de margarina para levar carninha lá da carne do prato para os filhos em casa lá atrás sabe o senhor que está representando o Eovécio o senhor falou que não sabe aqui o que quais são as demandas ora antigamente o Ipseng tinha status de secretaria era ligado direto no governo do estado era ligado ao governador lá atrás o outro governo cortou isso nós pedimos o compromisso sentamos com o Pimentel e com o Eovécio para restabelecer autonomia financeira e administrativa do Ipseng sabe o que é que ele nos deu uma banana esse governo nunca sentou com o trabalhador nunca sentou com o trabalhador para negociar até a praga do outro lá atrás do Aécio sentou com o trabalhador mesmo que fosse para enrolar esse nunca sentou eu peço algum colega que está escrito que me dê os três minutos porque indignação é muita sabe não dá para ouvir e para aceitar isso sem falar outra coisa lei de responsabilidade fiscal só serve para punir os servidores a lei de responsabilidade fiscal ela não serve para fiscalizar um mundo de recrutamento amplo que está dentro do instituto não serve para quando tirou um servidor da casa que não tinha função nenhuma no cargo lá de vice-presidente e a Femig não quis a porcaria do presidente dele e mandou o tal de narras lá que ninguém conhece ninguém nunca viu com salário astronômico é um cargo para nada e aumentando a estrutura agora cheio de cargos novos para que cadê a lei de responsabilidade fiscal lotado de recrutamento amplo para que sem compromisso sem conhecimento mas eu preciso falar isso você já está com 5 minutos de tempo pois é desconta depois se eu desconto do outro desconta de outro depois por favor os nossos serviços de urgência super lotados sabia que quem trabalha no bloco cirúrgico no serviço de urgência não recebe adicional de final de semana não recebe quem trabalha não recebe você sabe que nós temos plantões a mais e que o governo não se dignou a resolver nós trabalhamos tem um tal de uma portaria 20 aí que suga então assim nós fizemos uma luta por 30 horas o governo judicializou a nossa greve nem os bandidos lá dos trás fizeram isso esse governo judicializou a nossa greve quer dizer 30 horas para nós não pode para nós para os outros pode para nós para nós é trabalho escravo é trabalhar muito e aí só um minutinho faz hora extra aí não computa não comuta não paga porque apurou antes os dias trabalhados vai para a fila de restos a pagar isso é trabalho escravo outra coisa falou-se aqui tá nos os credenciados os credenciados primeiro eu queria saber se pode credenciar para atender dentro do hospital isso é legal porque credenciado atende lá fora concurso credenciado dentro do IPSEG tem mão de obra água luz insumos tudo insumos quando tem porque nós estamos com falta de material para dar um atendimento digno aos nossos usuários nós tivemos dias de não ter sabão de não ter álcool e ter que se virar das auxiliares trazer luva de casa para atender e fazer procedimento tá falta tudo mas está faltando dignidade estou indo rápido só um minutinho estou indo rápido me falou o seguinte tá que a CEPLAG tem que apoia o presidente a questão aqui presidente não é pessoal pelo menos o nosso sindicato não é agora a CEPLAG tem que tem que apoiar mesmo faz o para-casa direitinho faz tudo que ela quer sucatear o IPSEG nós já brigamos aqui e já ouvimos é o que que nós queremos tudo o plano de carreira que elas lançam tá lá o presidente só me falou vai terminar em março e vai mandar para a Assembleia quando tá esse é um ponto segundo tudo tudo que nós encaminhamos é a CEPLAG vai lá é não 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 e não que plano de carreira é esse que vai vir aqui para que vai vir aqui para essa Assembleia para tramitar que tudo que a gente encaminha é não isso é não isso é não aí isso a CEPLAG também é não aí vai para a COF porque antes era a Câmara de Gestão Lental né no governo passado mudou não agora é COF do Quinto dos Infernos que é só para tirar direitos nossos do trabalhador tá fazer fazer convênio com o Hospital São Francisco o Hospital São Francisco vem fechando as portas todo dia está agonizando todo dia o Hospital São Francisco está agonizando está pior do que a gente servidor sem salário e tudo então para encerrar nós vamos sim nessa reunião mas a greve foi votada e quem vai decidir não é o sindicato ou a comissão não é a categoria numa Assembleia e para nós contamos com o apoio dessa casa para ajudar na recuperação da dignidade dos servidores e do serviço e do IPSEG os governos passam os gestores passam mas o IPSEG fica o IPSEG tem quase 110 anos e somos nós é que implementamos as políticas do governo então esse governo tinha que sentar conosco e conversar e falar não é ficar julgando gola abaixo não e nós precisamos de servidor de carreira lá junto na presidência para poder defender o IPSEG não é falar que ele voltou vai lá conferir como a gente já fez antes de falar aqui e passar o vexame de saber que nós não somos entendidos acabei de perder uma consulta que eu estou pagando sem salário estou lá rapando que o meu filho com a bolsa dele está pagando a consulta que eu estou voltando de uma licença de pneumonia sem a liberação do meu médico para poder encaminhar junto com o meu sindicato as angústias dos nossos trabalhadores e essa greve ia para esse médico agora acabei de perder a consulta porque não consegui pagar no IPSEG precisei que o meu filho pagasse com a bolsa do doutorado dele a minha consulta porque eu não tenho salário que dá para pagar e o meu salário quando vem o banco fica com ele porque já entrei no cheque especial como todos os meus colegas tá então é isso que eu tinha para falar e outra coisa se você quiser fazer uma consulta agora liga no 155 obrigado 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 Antonieta eu fui bastante flexível deixei que ela concluísse e eu acho que muitas das manifestações podem ser as mesmas mas eu vou pedir ao adiantar da hora e para que a gente possa ter objetividade os relatos que a Antonieta já fez já estão registrados na audiência pública então eu vou pedir as pessoas para atentar atentar para o tempo da fala e ser objetivo porque se for falar a mesma coisa que a Antonieta falou fica redundante e cansativo então vocês mesmos estão manifestando que o tempo seja no máximo dois minutos presidente estão manifestando Selinho próxima Liliane Rezende do Diez Selinho enquanto a Liliane se aproxima deixa eu fazer uma questão de ordem quero apresentar aqui três requerimentos para para a presidência apreciar eu fiz uma questão de ordem anterior tentando ver se nossa reunião caminhava no sentido de dar resposta ao que os servidores vieram aqui e por isso solicitei que ao invés de entrarmos um debate partidário político ideológico centrasse na questão infelizmente os próprios membros do governo não quiseram escutar isso e ficaram dando palpite sobre questões anteriores que é muito debate do parlamento então em primeiro lugar queria chamar a atenção dos secretários que eles foram chamados aqui para dar resposta concreta aos servidores se tiver algum debate político a ser feito com os deputados da oposição deixa que nós fazemos nós não chamamos o governo aqui para isso mas para dar resposta concreta então tem questões que foram levantadas aqui que não são corretas por exemplo que deputado ganha acima de teto deputado tem o salário dele que é do teto constitucional e ganha no teto não há nenhum deputado aqui viu que ganha acima de teto que ganha acima de teto salarial então só para corrigir isso porque as pessoas vão falando coisas que aliás nem deviam entrar no assunto então eu quero responder isso primeiro isso vocês foram chamados aqui para dar respostas concretas às questões e várias delas estão sem resposta concreta então eu estou apresentando aqui três requerimentos apesar da Tieta ter uma avaliação minha que eu respeito eu não deixei jamais de lutar pelo servidor público nem antes e nem agora o fórum que nós fizemos foi para isso estou presente em toda a luta do servidor público que vou estar goste algum sindicato ou não mas vou estar presente em toda a luta do servidor público que é meu papel então eu quero essa audiência também foi chamada para isso mas eu quero aqui apresentar três requerimentos nesse sentido primeiro é um requerimento para que o presidente do Ipseng responda por escrito a Assembleia Legislativa e a essa comissão se há dívida do Estado com o Instituto e qual o valor da dívida do Estado com o Instituto nós queremos uma resposta concreta escrita disso segundo qual o cronograma de pagamento aos hospitais e clínicas conveniadas e credenciadas do Ipseng para que o servidor tenha a garantia escrita de quando é que vai voltar a normalidade dos repasses porque está óbvio que isso ainda não aconteceu porque tem hospitais ainda não atendendo como foi dito aqui e o terceiro é que perante essa diferença que está aqui colocada de atendimento ou não que seja registrada ou providenciada ou ampliada uma central de relacionamento com o beneficiário do Instituto com a finalidade da celeridade ao atendimento das demandas dos servidores ou seja que exista um telefone 0800 para qualquer servidor que não for atendido possa fazer sua reclamação e o Instituto entrar imediatamente em contato para ver o que está acontecendo essas três condições são fundamentais se nós não tivemos resposta aqui hoje na reunião e não tivemos por favor fica aqui o requerimento para que o governo seja obrigado a dar essa resposta que é o motivo que nós fizemos da reunião obrigado obrigado deputado Rogério Corrêa com a palavra Denise não desculpa Liliana boa tarde eu vou ceder meu tempo para Elaine boa tarde a todos e todas eu lamento muito que na hora de ouvir a população na hora de ouvir quem está sendo afetado nós tenhamos dois minutos é um absurdo dois minutos falar para nós é um absurdo porque o deputado falou tanto que quis saiu do assunto e na hora de ouvir a gente é dois minutos vamos aproveitar o tempo então vamos lá gente eu estou sou Elaine de Uberlândia e nós estamos mais uma vez voltando para Uberlândia sem respostas não temos resposta concreta para o nosso problema nós estamos há três anos sem atendimento de urgência e emergência em Uberlândia já foi pautado aqui nessa assembleia no fórum Uberlândia como prioridade fizemos audiência específica para tratar de Uberlândia e não avançamos nessa questão nós conseguimos através de muita luta o credenciamento do MC muito bem veio e foi bem-vindo a conquista desse hospital porque ele é cirúrgico mas nós continuamos frequentando as portas das UAS e do SUS atrapalhando o atendimento e pagando um convênio particular e nós temos aqui eu quero repetir aqui a palavra da Neuza Neuza Chagas que é a nossa lutadora de 40 anos do IPSEG lá em Uberlândia que ela fala o seguinte eu não devo nada para o IPSEG antes de receber já foi descontado no meu contra-cheque então o IPSEG tem a obrigação de gestar o meu dinheiro com dignidade e transparência porque o que está acontecendo os atrasos na clínica nós já perdemos a clínica Vitares lá em Uberlândia o MC está ameaçando a não atender mais fora o hospital que fala que vai abrir o pronto-socorro e não é verdade que ainda está um prédio em construção e se for março é do ano que vem desse ano com certeza não vai dar tempo outra coisa nós temos a questão das cotas que duram quatro, cinco dias só nós queremos auditoria foi pedido na nossa reunião lá em Uberlândia e pediu para a gente trazer auditoria do dinheiro que vocês já falaram que querem saber nós também queremos saber quanto que arrecada para onde vai e como vai quanto que cada hospital recebe de cotas porque o que acontece nós chegamos ligamos no médico ele fala assim ah não tem cota mais eu desligo o telefone ligo de novo fala é particular não pode vir amanhã tá então está muito complicado nós queremos saber quanto de cota que essas pessoas tem para a gente poder usar e outra coisa quero falar aqui com o representante da CEPLAG é que discussão não é problema realmente o Pimentel tem ouvido para governar eu quero saber que hora que ele vai fazer ouviu durante essa gestão toda que hora que ele vai fazer alguma coisa para a gente tá Uberlândia três anos aí sem ser contemplado com um ipseg digno que atenda aos anseios dos servidores para terminar nós queremos também o aumento de cotas a descentralização da perícia o hospital regional que é uma luta nossa e o Pimentel assinou conosco o compromisso desse hospital dois dias antes da eleição eu já tive uns oito encontros com o Pimentel protocolei documento com o doutor Hugo e nós continuamos sem o hospital do ipseg sem a porta do pronto-socorro e os nossos servidores pagando por um serviço que eles não têm e frequentando as filas da UAI estrangulando mais a rede municipal de Uberlândia então nós queremos ações e ouvir eu acho que vocês já ouviram muito eu quero sair daqui com respostas para levar para a minha cidade obrigado Elaine com a palavra Daniela Santos assessoria jurídica do Sindyut meu nome é Maria Cristina Ornelas Barbosa eu faço parte da direção da subsede de Sete Lagos Sindyut o que eu quero fazer aqui é uma colocação no que diz respeito ao atendimento do ipseg e a nós principalmente no que diz respeito a cirúrgico e oncologia eu já tive a oportunidade de usar o ipseg milhares muitas vezes porque eu já passei por seis cirurgias pelo ipseg e fui muito bem atendida mas desde agosto do ano passado na escola que eu trabalho que é uma unidade em um turno que é o turno da manhã nós somos três profissionais cadastrados para cirurgia e que as cirurgias foram interrompidas foram canceladas sem previsão eu sou uma delas e mais duas colegas a vice-diretora da minha escola tem uma irmã com câncer em tratamento de quimioterapia segunda-feira no Luxemburgo segunda-feira ela saiu de Sete Lagoas veio a Belo Horizonte para se submeter ao tratamento de quimioterapia e ao chegar no hospital Luxemburgo o Luxemburgo informou que o tratamento dela estava suspenso por falta de pagamento do Estado ela não fez a quimioterapia e voltou para cá o que eu quero perguntar nós estamos lidando com vida um tratamento de câncer pode esperar? essa é a pergunta que eu faço para o IPSEM pode esperar? pode esperar? eu não acho que possa nós estamos lidando com pessoas com vidas a questão da saúde é vida e vida não espera porque vida nós só temos uma ninguém aqui tem duas vidas nós só temos uma vida eu vejo que essa opção é governamental ela é política o governo pimentel infelizmente e eu sou petista não fez a opção pela educação nem pela saúde ele não fez essa opção a responsabilidade não é do Hugo não a responsabilidade é do governo do Estado de Minas Gerais por opção política eu não acho que você é culpado não você é um funcionário como eu sou do Estado a opção é política obrigada Maria Cristina Maria Catarina do Conselho do Ipseng está escrita aqui como Conselho do Ipseng não não sou do Conselho do Ipseng Maria Catarina Divinópolis coordenadora da Câmara de Beneficiados do Ipseng de Divinópolis região centro-oeste que a Marilda me deu essa cruz bem gente não é fácil o calote a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte as diversas agências que foram transformadas em postos nós precisamos de ter essa resposta porque o caminhar dessa estratégia a gente sabe muito bem onde vai chegar das oito agências da região centro-oeste só restam quatro restam postos e nós sabemos muito bem companheiros quais são as condições dos postos segundo me desculpe mas eu acho que a gente fala tanto em democracia está passando a hora dessas audiências públicas começarem a entender que as audiências tem que ser invertidas ouvir-nos primeiro não é verdade quanto tempo estamos aqui eu sei que às vezes é complicado mas é preciso redemocratizar determinadas coisas até porque quando eles forem nos ouvir quando eles forem falar vai ser meio difícil mentir então por último é complicado outra questão não estou satisfeito com a condução dessa mesa não estou vários momentos aqui foram totalmente equivocados diante da nossa ansiedade aqui são pessoas que estão presidindo audiências tem que ficar atentas a essas questões vários momentos nós tivemos equívocos aqui bom eu quero dialogar com o legislativo se não houve um plebiscito como o manda a lei por ocasião confiscaram o nosso dinheiro ninguém fez plebiscito não foi então eu quero que esse legislativo dê respostas plausíveis diante do decreto 46.594.2014 é ele é ele que está gerando se é isso que está gerando isso tudo vamos retomar esse debate de decreto imediatamente na assembleia vamos retomar porque foi através dele que confiscaram os bilhões nossos nosso dinheiro então o primeiro debate sem isso não tem condições de seguir e nenhum ninguém mais 13 14 15 16 17 18 ninguém mais já tomou essa discussão né é a outra questão que eu quero trazer aqui é nos preocupa muito nos preocupa muito me responda o IPSEG continua com certificado provisório por ordem judicial em relação a retirada do FUNPENG porque isso é muito sério para nós isso é muito sério eles disseram claramente houve aquela briga da questão do Ministério da Previdência Federal na época porque a retirada do fundo e baseada na lei complementar no 131 uma lei que seu artigo quinto lesa a categoria porque nós não podemos permitir essa desigualdade de desconto gente conclui não podemos vou falar me desculpa mas eu vou falar porque teve excedência de tempo que nos prejudicou bastante você já está com 4 minutos de fala vou igualar a tieta aqui artigo 30 prazo de carência se for para você falar o tempo que você quiser aí eu vou saber do plenário que eu quero não então você define você vai querer falar 3 minutos ou 4 minutos você deveria ter feito várias questões de ordem encaminhamento se não fez fizeram o que quiser estou terminando estou me posicionando respeitar a maioria não é o que você pensa não não é o que você pensa também na mesa não tá então eu quero colocar respeito assim porque nós ouvimos muita babela o tempo todo artigo 39 passando questão do funfip ninguém sabe essa jogada malé que nos prejudiciou holocausto totalmente ninguém sabe como está a situação do funfip hoje que é um fundo que não se deve confiar nunca então gente outro debate infelizmente eu não vou ah outra coisa outra coisa cartão de farmácia de sangue isso é balela esse cartão teve requícios de corrupção nós queremos de volta é o decreto 42 897-2002 esse sim esse suspendeu assistência farmacêutica auxílio de assistência social é este aí que precisa voltar nós temos companheiros com muitos problemas de saúde que não existem tá bom vou encerrar mas tem muita coisa ainda outra coisa que nós vamos ver rever essa balela do 155 regional ele tem que voltar porque o 155 regional é alguns locais e quero declamar meu ódio uma indignação quando fora o técnico sim onde que ele avançou mais ou menos a questão dessa atenção primária que mesmo assim não está acontecendo como deveria acontecer em várias partes do estado tá bom não vou falar mais seis minutos eu não poderia deixar de manifestar em cima da fala da Maria Catarina respeitando ela mas desde o início que eu estou presidindo esse trabalho eu estou alinhando a condução dela com vocês plenários quem aprovou três minutos não foi eu foi o plenário quem apoiou que nós ouviríamos primeiro os representantes dos sindicatos foram também vocês quem concordou que nós ouvissemos primeiro também o representante do governo também foi todos vocês eu não estou conduzindo isso aqui com despreparo eu estou conduzindo assim com maturidade que eu já estou com sete anos de mandato agora eu disse aqui para vocês se precisar de ficar aqui até dez horas da noite eu fico mas a plenária que achou que três minutos seria o suficiente para cada intervenção e eu estou respeitando e você foi respeitada com seis minutos então a única pessoa nós estamos trabalhando com seriedade agora a ansiedade a angústia ou então o sofrimento que estão passando não pode ser trazido não pode ser trago para o parlamentar não nós estamos aqui lutando para vocês só para você ter uma ideia eu fui o único deputado dessa casa que votei contra o Fupeng Fupeng eu fui o único que votei o único o único que não votou junto com o governo tá então nós não vamos fazer o debate nós não vamos desviar o foco mas eu gostaria que as pessoas respeitassem porque nós estamos tratando isso aqui com muita seriedade e eu não estou partidarizando isso aqui não eu estou tentando discutir a valorização dos servidores do Fupeng o atendimento hospitalar de saúde no nosso estado de Minas Gerais estou tentando tratar desse jeito desde o início e isso tem que ser respeitado agora quem quiser vir aqui para ganhar palma ou para ganhar aplauso da minha parte não tem meu apoio porque eu estou tratando a coisa com muita seriedade gostaria de deixar registrado eu também votei contra então o Rogério também votou mas eu votei vários votaram os da oposição votaram na época nós todos votamos contra retirar o dinheiro do Fupeng vamos lá ganhando o tempo com a palavra Rafael Toledo vai dispor Rafael de três minutos Rafael pessoal boa tarde meu nome é Rafael Toledo sou professor do estado e atualmente diretor estadual do Sindhute e aqui eu estou representando o Vale do Rio Doce e lá a gente tem várias situações que são necessárias ser colocadas além das várias que foram colocadas aqui a gente precisa sim retomar a autonomia financeira do Ipseng a gente precisa resolver a questão dos funcionários da valorização de vocês porque vocês são as pessoas responsáveis pelo atendimento mas a gente tem aqui algumas situações que ocorrem lá no estado e que a gente precisa colocar aqui para vocês uma delas é a seguinte nós temos dois hospitais credenciados em Valadares nós temos um problema muito sério com as cirurgias lá as cirurgias acontecem mas a gente tem várias reclamações de cobranças extraordinárias que não estão previstas no convênio a gente tem feito a cobrança a regional eu pessoalmente alguns anos atrás já fiz reclamações ao Ipseng pessoalmente e a gente tem orientado as pessoas também a fazer isso a gente precisa cobrar que a direção do Ipseng tenha mais cuidado com a relação a essa questão de acolher eu sei que é muito difícil provar esse tipo de coisa mas há sim muitas reclamações muitas denúncias que não tem prova efetiva com material às vezes é só a fala do médico contra a fala do beneficiário mas isso é importantíssimo que a gente tome providência que a gente estabeleça uma forma de fiscalização disso uma outra situação é que no Vale do Rio Doce a gente tem esses dois hospitais mas nós temos regiões vizinhas como por exemplo o Jequitionha o Mucuri e a vertente ocidental do Caparaó que são regiões que não tem hospitais credenciados e isso traz muita demanda lá para o Vale do Rio Doce então os mesmos problemas que foram citados aqui tem ocorrido lá a gente precisa sim de retomar essa discussão da questão do FUPEN que foi um prejuízo enorme para todos nós e a gente espera que também haja maior clareza para nós como a gente pode por exemplo buscar novos credenciados em pequenas cidades eu estou numa região que atende 45 municípios no Vale do Rio Doce nós temos credenciados muito poucos em 12 cidades e aí a gente precisa de saber como aumentar o atendimento para pequenas cidades cidades que às vezes tem 100 200 funcionários públicos estaduais como atender por exemplo a ginecologia ou a clínica médica ou a pediatria e aproveitando essa questão da pediatria a gente precisa de melhorar isso em Governador Valadares junto com a maternidade em Governador Valadares não existe clínica que atenda a maternidade nesse momento a não ser um hospital que está atendendo exclusivamente cirurgia cesariana nem é hospital credenciado mas está atendendo cirurgia cesariana a gente precisa de ter um atendimento pleno da maternidade eu acho um absurdo sem atender a pena cesariana e é uma situação que envolve questão financeira e envolve até eu acho que uma questão de ética médica então a pediatria e a maternidade são prioridades que não tem tido a atenção devida no Vale do Rio Doce a gente precisa tentar melhorar essa questão e eu acho que para tudo isso aí a Catarina resumiu muito bem a gente precisa de autonomia financeira do Ipseng Ipseng é uma autarquia pública e tem que funcionar como autarquia então aqui está o conselho de beneficiários já tive a oportunidade de conversar com o presidente e com o Geraldo em algumas oportunidades então é importante a gente também estudar a questão da contribuição existe uma contribuição mínima em Ipseng e uma máxima então essa contribuição ela precisa ser revista então esses requerimentos que o Rogério fez são necessários e que sejam esclarecidos pelo governo para que a gente possa melhorar sim cada vez mais o nosso instituto que é nosso patrimônio e a gente precisa cada vez mais que ele cresça que o hospital Israel Pinheiro tenha seu valor mas que a gente também possa interiorizar no futuro os hospitais do Ipseng que esse é o nosso sonho um abraço obrigado Rafael convido para fazer uso da palavra Joeliz Joelizia Joelizia Boa tarde a todos boa tarde a mesa principalmente eu quero parabenizar a presença dos servidores do Ipseng estivemos ontem lá eu representando alguns sindicatos nacionais servidores públicos também pelo movimento inter sindical que juntamente com a CBI tem integrado essa luta há muito tempo em prol do fortalecimento da sobrevivência do Ipseng eu quero dizer para o deputado Celinho todo o respeito que eu tenho mas eu acho que tem que ter um pouco mais de flexibilidade e compreender o momento de ansiedade de sofrimento que esses servidores tem passado então muitas vezes a gente se exalta como eu já estive aqui também muitas vezes defendendo o meu órgão extinto imprensa oficial e a gente põe a alma e põe o sangue e não é para ter aplauso que a gente vem aqui brigar por isso não deputado Celinho é porque a gente está aqui representando toda uma classe sofrida que não pode estar aqui hoje então a nossa angústia é muito grande eu só peço que tenha um pouco mais de compreensão flexibilidade por causa desse sofrimento que nós vivemos e tentando ser um pouquinho mais efetiva tentando contribuir para o trabalho da comissão eu gostaria de reiterar o que a Tieta e outros companheiros já disseram aqui com relação a importância de valorizarmos o fórum técnico que foi realizado por essa casa onde foi gasto recursos públicos onde nós debruçamos nele funcionários antigos técnicos do IPSEG médicos não é brincadeira o que nós fizemos esse trabalho tem que ser levado adiante então é muito importante que o deputado Rogério Correia que na ocasião levou esse projeto adiante que ele seja firme nessa luta que ele seja aquele guerreiro que ele era e hoje ele está gatinho ele tem que ser um leão ele tem que gritar mais e se indispor com o governo se necessário for então esse debate ele não tem como não ser político sim nós temos que trazer para o debate político é um ano eleitoral mas nós não podemos ser eleitoreiros mas é eleitoral sim o governo tem que se preocupar o governo está passando por uma situação crítica o PT tem que rever a postura dele porque nós entidades sindicais ajudamos a eleger esse governo então nós queremos aqui em nome das entidades servidores públicos reiterar esse pedido para que o foro técnico seja realizado e que seja entregue um requerimento com relação a retirada o nosso pedido de retirada nós que estamos participando dessa luta em favor do Ipseng há muito tempo nós queremos dizer o seguinte não há nada de pessoal quando nós pedimos a retirada do Hugo o Hugo que nos recebeu muitas vezes mas nós sabemos que também como a questão do nosso companheiro os outros subsecretários que estão aqui presentes a gente não consegue falar nem com o secretário porque a gente nem fala Pimentel porque Pimentel os secretários acham que é Deus e Pimentel é o Deus eu nunca vi um governo que não senta para falar com o trabalhador que não representa as nossas classes que não respeita e não atende o sindicalista eu não consigo entender como que se divide parcela um décimo terceiro de um funcionário que recebe menos de um salário mínimo é absurdo é uma vergonha então eu não posso deixar de ressaltar isso aqui então o Rogério Correia não está aqui mas eu quero ressaltar a questão dessa necessidade de que o foro técnico seja revisto e o nosso trabalho o trabalho que nós fizemos em prol do Ipseng que está lá todas as soluções todas as saídas para o Ipseng e quero dizer mais se não dá poder para que os gestores realizem as ações para salvar o Ipseng passe a gestão do Ipseng para os funcionários do Ipseng que eles têm competência conhecimento suficiente para fazer muito obrigado obrigado Elisa Mônica da Steng Boa tarde a todos eu vou por causa do tempo eu vou respeitar o tempo e que bom que o Calazan está chegando é uma fala especificamente para ele eu vou me ater à questão da greve dos funcionários do Ipseng ontem eu estive na porta do Ipseng a turma animada a turma para cima a turma querendo greve mesmo e é um direito dos trabalhadores fazerem greve e a greve do Ipseng não tem que ser só dos funcionários do Ipseng que serão a vanguarda de proteger o Ipseng mas de todos os sindicatos de todos os funcionários públicos que usam o Ipseng então a greve coordenada pela Tieta Badia do Ipseng não é só dela Calazan e não é só deles é de todos os nossos funcionários dos sindipúblicos e não venha não venha por favor gente eu tenho que falar eu tenho que falar o mínimo que tem que se ter é diálogo então eu vejo pessoas ali em cima se vangloriando que estão dialogando com os funcionários é o mínimo isso é o básico e há controvérsias o Alexandre falou muito bem aqui que não existe diálogo aí o Hugo fala que tem diálogo o Calazan contrapõe o Hugo falando que o diálogo não está sendo feito da forma devida então eu estou querendo dizer o seguinte companheiro Carlos Calazan o diálogo não é só sentar na mesa e conversar não é não judicializar essa greve que os funcionários vão fazer porque se você se o governo Pimentel judicializar essa greve outra vez vai enfrentar todos os funcionários públicos vai enfrentar todos os sindicatos é assim que é o diálogo o diálogo o diálogo companheiros não é usar o microfone o diálogo companheiros não é usar o microfone e falar que ouve não é sentar numa mesa e tomar um cafezinho o diálogo é na prática não é com justiça que resolve uma greve é concedendo o abono para os funcionários é concedendo as 30 horas e dando o IPSENG para os funcionários o IPSENG não é de recrutamento amplo não é do PT não é do PSDB é dos funcionários dos funcionários públicos por isso eles vão passar e nós vamos ficar só mais um último esclarecimento e agradecendo o Rogério pela pela iniciativa do debate muito importante essa sua iniciativa mas eu quero esclarecer que o Carlos Calazans aqui colocou como referência a FEMIC eu quero dizer para vocês que o Agricultura ganhou 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 com luta um abono de 105 reais o Deop 70 Unimonte 59,45 e a FEMIC 53 é 57 não é 59 tá gente tá então ele vai explicar para vocês na mesa de negociação com a referência só a FEMIC aqui está publicado no diário oficial e eu tenho certeza que a Tieta e a Badia tem competência suficiente para ir lá e mostrar os outros setores que ganharam muito mais do que a FEMIC evidentemente que o representante do governador numa mesa vai tentar com falácias justificativas por exemplo falácias com todo respeito no bom sentido que uma negociação você sabe muito mais do que eu negociar você tem muito mais experiência do que eu vai falar que o salário estava defasado deles que a questão de ajustes etc então antecipando a isso eu estou passando aqui para a Tieta só aqui que saiu do Minas Gerais 105 reais muito mais do que o suor que a Asteng na porta do João XXIII em greve conseguiu 105 reais então negocia por cima Tieta porque o momento é esse sabe por quê o momento é esse sabe por quê porque é um ano eleitoral além da greve nós temos o voto parabéns a greve do Ipseng não vem parabéns e aviso aviso ao governo se judicializar nós vamos falar o governo Pimentel é assim ouve aqui e entra na justiça contra o funcionário obrigado Mônica convido para fazer o uso da palavra Aurívio já 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 praticamente boa noite que já acabou o horário de verão não é isso meu nome é Aurívio Veiga sou professor de Estado moro em Araguari lá no Triângulo Mineiro Araguari é terra boa mesmo é belíssimo Araguari não é Bb Eu vim fazer só uma colocação aqui, mas eu não podia deixar de registrar duas colocações que o Marcos Sintra fez. Marcos Sintra, não é? César. Ele fez algumas colocações que são retóricas. Ele disse que a dívida do Estado consolidada passa dos 100 bilhões de reais. É verdade? Sim, é verdade. É herança dos governos anteriores? É verdade. Mas esse governo não teve a coragem de rever, por exemplo, as isenções fiscais, que poderiam aumentar muito a arrecadação do Estado e que foram feitas uma farra nos governos anteriores e esse governo não reviu essas isenções. As mineradoras, por exemplo, os aluguéis. Ou seja, isso que poderia ser revisto e diminuído a dívida consolidada, não foi feito. Outra colocação dele. Ele disse que o déficit previdenciário é enorme. Eu concordo. Mas, certamente, esse déficit não é provocado pelo salário de professor e miserável pelo salário do Pisseng. Quem será esse déficit? Quem dá origem a esse enorme déficit de previdenciário no Estado de Minas Gerais? Será que não serão os enormes salários, os gordos salários de alguns segmentos? Será que é esse? Vamos dar transparência? Vamos ver quem é que provoca esse déficit? Com certeza não será o salário dos professores. E, para encerrar a minha fala, Hugo, a situação de não ter atendimento está colocando as pessoas do Ipseng reféns de determinados hospitais. No interior, a pessoa chega, precisa fazer um procedimento, uma cirurgia, o hospital faz, mas tem que pagar o cirurgião, tem que pagar o anestesista, tem que pagar mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Por fora. Isso é uma realidade grave. Já foi colocado isso. Eu vivi uma situação com a companheira nossa, ela é serviçal, ela teve que pagar R$ 7 mil, ela ganhou R$ 800, ela paga R$ 7 mil para fazer o procedimento do filho dela. Senão, não teria como fazer. Então, isso não tem cabimento, nós temos que achar o mecanismo de comunicar àquela pessoa que fez o procedimento, como o SUS faz, a cartinha, para conferir se foi... Porque pode ocorrer também daquele negócio, cobrar dos dois. Cobra o Ipseng e cobra também por fora. Muito obrigado. Obrigado, Aurívio. Cumpriu exatamente os três minutos. Vamos convidar aqui Marilda de Abreu. Dois minutos é pouquinho, a gente gosta de falar muito. Gente, eu estou triste porque nós viemos aqui atrás de soluções. Nós não viemos aqui assistir uma mesa de negociação pública. Mesa de negociação é lá com o governo, não é aqui não. Então, nós estamos tristes. O que nós queremos, Hugo? Nós queremos saber que dia que vai restabelecer as cirurgias, que dia que os hospitais serão recredenciados, que dia que vai ter anestesista para atender no Ipseng? É isso que nós queremos saber? Números do Ipseng? Manda o bloquinho para nós que a gente lê e analisa. Está faltando é isto aqui. E vou dizer, eu sou funcionária pública há 30 anos e minha mãe era funcionária pública. Eu lembro do Ipseng que era referência, não era nacional, não. Era internacional. Tinha os melhores equipamentos do país dentro do Hospital Israel Pinheiro. E a gente entra lá hoje, Hugo, entra lá hoje, a gente vê tristeza. Eu peço a você, vá na ala de cirurgia, vá na área otopédica do Ipseng. Eu estive lá no final de fevereiro agora, quando eu cheguei lá, o médico que ia me atender, falou assim, nossa, ainda bem que você chegou aqui hoje, que eu vou falar com você, que eu sei que é a solução para esse povo aqui. Já era a terceira pessoa que saía chorando do consultório do médico. Por quê? Não tinha anestesista e não tem alteração de vocês para fazer cirurgia dentro do hospital. Vai lá. E o médico disse para mim, Marilda, como é que nós trabalhamos com servidores saindo daqui, nesse estado que você viu? E o que é que eu posso fazer? Nada. Eu trabalho sem receber. Para mim, não tem problema trabalhar sem receber. Mas eu não consigo mais trabalhar sob estresse, de ver as pessoas saírem do meu consultório chorando, como saíram essas três, sem solução. É isso que nós queremos, Hugo. É isso que nós estamos aqui. E eu não ouvi isso aqui hoje. O Rogério fez alguns encaminhamentos aqui que vale a pena, sabe? E é isso que a gente quer amanhã. Nós queremos isso de você. E credenciar hospitais e corpo clínico não resolve credenciar hospitais da o que o Aurívio falou aqui. Aí cobra por fora. Lá em Divinópolis também não é diferente. É assim também. Então, credenciar o hospital e seu corpo clínico. Porque, se é assim, nós vamos resolver o problema e desentoriosizar. E quero aqui, gente, defender o companheiro Rogério Correia. Ele foi o único deputado que foi contra o governo, contra o nosso parcelamento de 13º. Foi o único. Então, ele está sim. Ele está nos defendendo, sim. Pode ter falha. Todo mundo falha. Mas ele sofreu, inclusive, retaliações por ter falado que estava a nosso favor. E isso é preciso ser dito aqui também. E aí, Hugo, eu espero que o Ipseng volte a ser o que era antes. E que minhas filhas possam usufruir do Ipseng como eu usufruí no tempo da minha mãe e no tempo que eu comecei a lecionar. É isso que nós queremos da CEPLAG e do corpo clínico. Obrigado, Marelda. Exatamente três minutos. Convidar Elizabeth Dias. Boa tarde a todos. Eu quero ser bem breve aqui. Nós temos um problema grave no Ipseng que está refletindo, inclusive, a colegas nossos que já se aposentaram e que tiveram problemas de saúde e que foram encostados. Nós não somos reconhecidos como técnicos de enfermagem, como os enfermeiros. Nós somos, sim, técnicos de seguridade social. E o que acarreta para nós? Nós estamos perdendo todos aqueles benefícios que um profissional de saúde tem, que é, inclusive, você ter se aposentado pela insalubridade. Eu tenho uma colega que trabalhou até um ano atrás, se aposentou agora, está recebendo R$ 1.200. Então, eu quero perguntar aos senhores, isso é salário para uma pessoa que dedicou a sua vida cuidando de todos os funcionários públicos do Estado de Minas Gerais e dos seus familiares? Então, a situação nossa, isso tem que ser mudado, porque os médicos não aceitaram. E o governo retrocedeu e aceitou a categoria deles como médicos, não como técnicos de seguridade social. Então, eu quero que realmente esteja essa mudança, porque eu não quero me aposentar daqui a um tempo e receber uma merrequinha e não ser reconhecido pelo grande serviço que eu presto lá no Ipseng. Outra coisa, que o Hugo está aqui, Calazãs não estou vendo aqui, mas está aí. Nós estamos no Ipseng, no SMU, os efetivos sendo substituídos por credenciados. Quer dizer, mais de 90% das pessoas que lá estão são credenciados. Quer dizer, nós não temos força, nós não temos apoio, e tudo isso vem da diretoria, porque é isso que eles falam para a gente. Agora vocês vão sair daqui, porque aqui agora é dos credenciados e com falta de respeito com a gente, total falta de respeito à nossa categoria, ao que somos. Nós estamos lá, mas nós somos concursados. Eu fiz uma prova, eu apresentei todos os documentos que o Ipseng pediu, que o Estado pediu. Então, quer dizer, eu não aceito esse desrespeito comigo e com a minha classe e com meus colegas. Obrigada. Obrigada, Elizabeth. Estamos convidando para fazer a uso da palavra Ana Flávia. Boa tarde a todos. Completando a frase da colega, eu gostaria de lembrar a todos aqui. O Ipseng, para mim, senhores, ele não foi uma saída, ele foi uma escolha. Eu fiz uma prova, eu passei, eu assumi um cargo público e eu assumi um compromisso com os meus colegas servidores e com a sociedade. Então, senhor Hugo, eu sou funcionária do bloco cirúrgico hoje, eu entrei no último concurso, eu tenho 15 anos de profissão e tenho muito orgulho disso. Agora dói em mim, senhor Hugo, virar para um paciente que ficou de jejum desde as seis horas da tarde do dia anterior, às duas horas da tarde, eu virar para esse paciente e falar para ele, a sua cirurgia está cancelada porque não tem vaga ou não tem os anestesistas, porque o anestesista, senhor, não vai receber após as 19 horas. Então, a nossa realidade como funcionário é essa. Ou então, senhor Hugo, o que acontece no bloco cirúrgico é o seguinte, o médico opera, o paciente vai para a recuperação e ele fica lá de oito horas da manhã até as onze da noite ou ele dorme lá no centro cirúrgico, como já aconteceu várias vezes. Não recebemos para estar com o paciente de porte do décimo andar, como os outros colegas, como o SMU, que tem adicional de urgência, mas quando não tem vaga, esses pacientes permanecem com a gente. Então, assim, o bloco, ele é esquecido, nesse sentido, mas nós temos que ter produtividade. Então, eu falo para o senhor que o bloco e o CME, ele é o coração do hospital e entra dinheiro sim, porque, por mais que as cirurgias parem, eu não vi um dia ali sem ter uma cirurgia, porque, se não é eletiva, entra como urgência. Entra como urgência porque tem um plantão médico ali para receber. Então, eu falo isso, eu estou aqui lutando, sabe por quê? Porque eu tenho família, eles estão me assistindo agora, eu tenho filhos que dependem de mim e eu tenho orgulho de saber que eu passei em um concurso e com a esperança de saber que eu penso que pode melhorar. Eu acredito que vai melhorar, porque nós estamos aqui para isso. Então, eu quero respeito, eu quero meu salário em dia, sabe por quê? Porque eu faço o meu serviço bem feito. Então, eu quero respeito, senhor. Eu estou cansada de todos os dias ligar para a Semiga ou para a Copasa e falar joga minha conta para o dia 2, joga minha conta para o dia 10. Não, agora, moça, você passa minha conta para o dia 20, porque eu já não tenho mais um dia para receber. A cada mês, a gente tem uma data prevista de pagamento para o meu cabelo ou louro, mas eu estou cansada de ser enganada. Eu não acredito mais em conto de fada. A gente quer resposta concreta. A gente precisa de respostas, senhores. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, Ana Flávia. Por questão de regimento, já estamos com mais de quatro horas de audiência pública. Está prorrogado os trabalhos da audiência pública por mais duas horas. Isso é questão regimental. Isso até mesmo para não, mais uma vez, ser injustiçado. Das 12 inscrições feitas, terminaram. Foi apresentado à mesa duas que nós estamos flexibilizando para essas duas, porque após dessas duas, ainda têm as considerações finais dos convidados. Para, mais uma vez, nós não sermos injustiçados. Quem? Qual deputado que prontamente recebeu o pedido do Rogério? O deputado Rogério Corrêa sabe quem que é. Convido para fazer o uso da palavra Antônio Rubac. Gente, boa noite. Eu quero ser propositivo. Antônio Rubac, eu sou presidente da Associação dos Servidores do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Eu quero ser propositivo do que eu vou dizer aqui. Primeiro, eu queria me dirigir ao presidente Hugo. Eu fui nomeado, Hugo, em dezembro, como membro do Conselho Deliberativo. E eu gostaria que você fizesse um cronograma de reuniões, porque os conselhos são importantíssimos para o Instituto, para o funcionamento do Instituto. Tanto o Conselho de Beneficiário, quanto o Conselho Deliberativo. E eu fui nomeado conselheiro em dezembro. E a gente está aguardando a primeira reunião para a gente tomar posse e poder discutir e movimentar que a gente tem muita ideia para o melhoramento da instituição. Sou um cara que já entrei no Estado, estou fazendo 30 anos, e quando eu entrei não tinha o Ipseng. E perdi o plano que eu tinha e vim para o Ipseng e foi o que me salvou a minha vida. Lá eu fui operado de última hora e lá eu larguei o plano e hoje eu só tenho o Ipseng. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, o cronograma de reuniões é importante tanto para a gente poder abrir essa discussão dos conselhos. E eu gostaria de pedir aos deputados, deputado Calim, deputado Carlos Pimenta, Rogério Correia, de que não podemos permitir que se faça a construção do Ipseng com... Questão de ordem, vamos manter o silêncio. Com o dinheiro que chega e recolhe 1,6, o governo repassa e 3,2. Esse dinheiro deve cair. O Ipseng tem que ter autonomia total, total autonomia do Ipseng para que possa cair o dinheiro lá no quinto dia útil e repassar. O Ipseng tem a condição de repassar esse dinheiro para as clínicas, para os médicos. Isso não vem ocorrendo e a gente tem que ter um instrumento que faça esse dinheiro cair no quinto dia útil lá. Para isso, chega um secretário, chega um governador, o secretário de planejamento, o secretário da fazenda e diz o seguinte, não tem dinheiro, o dinheiro do repasso ficou retido. Isso não pode acontecer. A nossa saúde não pode ficar na mão desses responsáveis de forma nenhuma. Então, esse dinheiro tem que estar na instituição no quinto dia útil para que o Ipseng possa transmitir, repassar esse dinheiro para as clínicas, médicas, etc. Esse é o passo inicial. Então, tem que criar uma condição, criar uma lei que o governador não chega e fala assim, não, agora nós vamos passar para o caixão, depois volta para o caixão. Não pode, nós não podemos trabalhar dessa forma. Então, eu sugiro que se crie uma lei que cada governador possa, a gente possa ter o dinheiro do caixa do Ipseng no quinto dia útil. Sem isso, nós não vamos caminhar. Esse é o primeiro passo que eu peço aqui à Assembleia que tome essas providências. Vou concluir a autonomia total do Instituto, a transparência, a prioridade do repasse e satisfação do beneficiário. Somente vamos resolver o problema se tivermos repasse. Agora, o seguinte, temos sim que reestudar a forma de financiamento do Ipseng. São Paulo cobra 2% do salário bruto do servidor. A porta capital. Você vê o Hospital de São Paulo, fiz uma visita lá. Lá funciona porque o governador aporta, além dos 2% do bruto, ele aporta capital. Goiás, visitei Goiás. Goiás cobra 6% do bruto. Paga, paga o mesmo preço que a Unimed paga. Então, eles têm atendimento excelente. Então, nós temos que rediscutir. Não adianta fugirmos disso, não. Nós temos que ter responsabilidade. Agora, o Hugo tem um trabalho importante. Não fomos nós que nomeamos eles, não. Mas ele pode nos trazer um retorno, dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer 4 anos lá no Instituto. A equipe dele é excelente. Ele pode dizer o seguinte, olha, eu tenho condição de estabelecer um diálogo com vocês que nós vamos ter que refazer a forma de financiamento do Instituto. Então, temos que rediscutir a forma de financiamento. Enquanto, de certo, o companheiro Moisés vai falar aqui, depois de mim, como que a gente pode estar trabalhando isso. nós temos que ser propositivos. Não adianta aqui criticar, não vou criticar ninguém aqui. Eu acho que esse não é o momento e a gente achar a solução. Porque nós não podemos ficar aqui, eu faço 30 anos de serviço daqui, há 5 anos eu aposento e nada, fiquei 35 anos de serviço público e não pude construir nada. Então, nós temos que construir alguma coisa. Obrigado. Obrigado, Antônio. com a palavra Moisés Melo. Três minutos, que foi flexibilizado para mais um ainda falar. Ok. É. Meu nome é Moisés Melo, eu sou presidente da Associação dos Contribuídos do IPSEG e sou ex-secretário-geral do IPSEG no momento histórico daquela instituição. Aonde que nós estivemos, isso faz parte do meu currículo, fizemos atendimento aos servidores, atendendo o sindicato e proporcionamos o maior aumento salarial que os servidores do IPSEG tiveram. Isso é um sinal de respeito aos servidores, a importância dos servidores. Mas aqui, eu não vim aqui para colocar, criticar. Eu fiquei muito feliz ao encontrar o companheiro Renato, que foi uma pessoa em 1998, nesta casa, nós fizemos o movimento e criamos, unificamos todas as associações e sindicatos e servidores públicos para fazer a defesa da propriedade do serviço público e aonde estava inserido o IPSEG. Foi um momento histórico. Quando eu vejo o deputado Pimenta, que foi o deputado que deu o voto Minerva para que pudéssemos instalar uma CPI do IPSEG, naquela época. E levantamos a dívida do Estado para com a instituição. e foi levantado, na época, 900 e poucos milhões de reais que o Estado devia ir para o IPSEG. E eu quero fazer um agradecimento depois de tantos anos que eu, quando eu te vi, me senti um orgulho muito grande com o seu gesto daquele momento. Mas eu quero sugerir aqui à Assembleia Legislativa de nós fazermos um estudo que o problema da instituição não está apenas na gestão. Nós temos que ir lá no processo histórico. Foi ser aprovado nesta Casa a reforma à Lei nº 64. Lá que está o grande problema que tem que ser rediscutido e que nós aprovamos nº 64, capitaneado pelo deputado Rogério Corrêa com um dos deputados que trabalhou na época, que os outros partidos, os outros governadores usaram. Eu estou até fazendo gestos do Temer, usaram. Conclui, está terminando. Sim, apenas um minutinho. O que nós precisamos é rediscutir a 64. Rever. Rever não é se o Ipseng como instituto já acabou. A 64 é muito clara. Em 2014 foi criado o Plano de Saúde. O Ipseng é um órgão arrecadador. ele não tem mais poderes absolutos. Precisa ser revisto. E quem está levando a ter sido prejudicado com esse ato são os servidores. Os servidores do Ipseng. O servidor público que não tem um bom serviço. Então, acho que está chegando a hora, companheiro Renato, nós votarmos o passado, que nós estamos no ano eleitoral, fazer o estudo e propor solução para o problema. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Moisés. Uma palavra, o último inscrito para a gente passar para as considerações finais. O que é isso? Cleito. Cleito. Euzito. Euzito. Está tão pequeno aqui. Boa tarde, gente. Eu estou aqui em nome de todos os servidores do Ipseng, beneficiários. Eu já trabalhei três anos na instituição. Tenho orgulho de falar que trabalho no Ipseng, mesmo com todo esse caos, porque a gente tem a maior profissão. Só gostaria, com o Carlos Anza aqui, que é o representante do governo, que eu vou para casa agora. Nós vamos, não só eu, todo mundo que compareceu aqui, qual que é a resposta que nós vamos ter? Os colegas lá, eu vim representar os colegas do meu setor, eles falam assim, Euzito, trazem uma resposta para nós. Lá eu tenho colegas com problema psicológico, deprimido, porque, puxa vida, a gente trabalha lá meio que escravo, entendeu? Você tem que trabalhar o mês inteiro fazendo JCT para ver se você consegue pagar as suas dívidas. E aí, eu assim, por exemplo, agora quando vem esse parcelamento do 13º, nada contra o pessoal da FEMIGO ou outras categorias, eu só acho um desrespeito a nós, porque o dinheiro que sai dali, que desconta no meu contra-cheque, virar e falar assim, vai descontar 1.200 reais, igual o colega falou aqui, para pagar em quatro vezes, salário atrasado, já tem um ano e meio que a gente recebe, não sabe quanto você recebe, você paga tudo atrasado. Eu sei que, às vezes, me desculpa, que às vezes essa fala minha aqui pode ser repetitiva, mas não é, gente, a indignação é muita. Eu tive um colega que falou assim, eu não vou lá não porque não resolvo nada, entendeu? Então, assim, o presidente Hugo, eu particularmente vim conhecer hoje, não vou falar da pessoa dele, eu sei que também ele recebe ordens também, entendeu? Mas, assim, a gente quer uma resposta, quer que, vou resumir agora minha fala, concluir, a gente está querendo respeitar o beneficiário, porque é triste, a gente chega no SMU lá, você vê lá, eu falo, parece praça de guerra, é humilhante, a pessoa trabalha a vida inteira, aposenta, chega lá para usar o serviço, não tem um serviço de qualidade, entendeu? Não tem, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem, e aí é mais humilhante ainda, não, é triste, o credenciado, nada contra o credenciado, ele está trabalhando lá também, mas o credenciado está tomando conta do IPSEG ali, tanto do SMU quanto do outro setor, já é estratégia, porque pra gente não poder fazer greve, ontem, uma enfermeira credenciada, que é minha supervisora, foi lá buscar o colega na porta, ainda brigou comigo ainda, retalhação ainda, me chamou a atenção, porque eu fui participar do ato, que é do meu interesse, e ela foi lá e buscou a minha colega a Flávia e tirou lá, quer dizer, é um absurdo isso, a gente está, vou concluir agora, só um minuto, vou concluir com três falas, então nós queremos resposta do representante do governo ao nosso favor, e queremos também respeito ao servidor, e respeito também ao beneficiário, ou seja, queremos o nosso IPSEG de volta, está sucateado, gente, vamos fazer alguma coisa, minha fala é essa, muito obrigado. Obrigado, Eusito, seu documento, Eusito, Eusito, nós passaremos agora para as conclusões finais dos convidados da mesa, nós vamos ouvir como, primeira, fazendo uso da palavra, Beatriz Serqueira. Primeira questão, eu queria, de novo, Rogério, pedir que você apresente um novo requerimento, com o mesmo conteúdo, para que nós possamos fazer uma audiência pública que dê conta de debater e dar respostas aos problemas que as pessoas estão enfrentando no atendimento. Foi para isso que a gente veio aqui. aqui tem pessoas que eu vi aqui no plenário rapidamente, Curvelo, Diamantina, Araguari, Belo Horizonte, Região Metropolitana, Sete Lagoas, Salinas, Governador Valadares, Ipatinga, João Molevade, Divinópolis, Ponte Nova, Ubá, Uberlândia, Ouro Preto, ou seja, eu iniciei a minha fala contextualizando um processo, a turmalina, contextualizando um processo de sucateamento estadual que nós não debatemos nessa audiência. Nós não debatemos. Qual é a dívida do Ipseng? Eu sei, em uma reunião, que eu fui no Ipseng com a direção, mas não nos foi apresentado. Quanto deve? Qual é a dinâmica de pagamento que vai ser feita? Eu sei que saiu na imprensa e nos foi dito que, em abril, começa a pagar, a Capelinha está aqui presente, começa a pagar o ano passado. Nós perdemos uma grande oportunidade de pressionar para que essas respostas, de fato, fossem dadas aqui. As pessoas que vieram para ter respostas sobre a vida voltam sem respostas, porque, quando estamos falando do atendimento ao Ipseng, estamos falando da vida. Estamos falando da preservação da vida. A gente tem um professor que está ficando cego porque ele não consegue a cirurgia. E o que eu tentei sintetizar é a realidade de todo o Estado. Eu estou saindo dessa audiência sem uma resposta do governo sobre a situação de mais de 3 mil pessoas que estão vinculadas pela lei complementar 145, que estão com o Ipseng bloqueado. Nós estamos saindo dessa audiência sem nenhuma resposta do cartão medicamento. eu levo muito a sério o papel de representação. Então, eu não vim aqui falar do meu umbigo. Eu vim aqui falar um processo que nós estamos há muito tempo diagnosticando e debatendo. E vamos sair daqui sem as respostas. 3,2 bi do Fumpeng? E aí? E aí? Nós não vamos... Agora, se vocês lerem o posicionamento do governador, porque o governador também faz assim, ele conversa com o servidor pela imprensa comercial. Então, a gente sabe das coisas pela mídia comercial. Ele foi lá para dizer sobre a possibilidade da alteração da questão do quinto dia útil, do retorno ao quinto dia útil. Ele não chama os servidores numa mesa com toda a nossa diversidade e pluralidade para debater, não. Ele vai para a imprensa e fala para a imprensa. O 13º foi assim. Ele foi para cada um, a cada mês, um ia para a imprensa e falava uma coisa diferente. Aí ele foi para a imprensa para falar de fundos de previdência. Vai vir coisas por aí que se relacionam à previdência dos servidores, sobre o déficit de previdência que foi trazido aqui pelo representante da CEPLAG e que passou batido. Não vai passar porque eu estou pegando. Eu estou pegando de volta. Porque se o governo do Estado vem para uma mesa debatendo déficit de previdência, colegas, a gente sabe qual é o passo seguinte. Então, nós estamos saindo dessa reunião extremamente frustrados. do ponto de vista das respostas que deveriam ter sido dadas. Perícia não é competência do Ipseng, mas é competência da CEPLAG. Nós já ficamos roucos, perdemos a voz de debater perícia e os problemas permanecem em relação a essa situação. Os problemas relacionados ao fortalecimento da rede própria do Ipseng em contraposição ao credenciamento que o Aurívio falou. Chega lá na ponta, é isso que acontece. As pessoas pagam por fora para ter um atendimento de alguém que era credenciado pelo próprio Ipseng. Laboratórios desde o ano passado sem receber. Qual é o balanço da co-participação? Qual é o balanço lá em dezembro de 2014, quando o governo pegou o dinheiro da previdência e colocou no caixa único? Não tem balanço de nada, não tem balanço de gestão, não tem balanço financeiro, não tem balanço de absolutamente nada em um quarto ano de governo? Porque nós não estamos começando um governo, não estamos no quarto ano de governo. Então, Rogério, eu gostaria de pedir novamente um novo requerimento para que nós pudéssemos, pelo menos nós, da educação, queremos. Nós queremos ter resposta do povo que, no interior, paga, porque o Ipseng, ele contribui, contribui com a co-participação e, na hora do agendamento de uma consulta, na hora de um exame, não tem nada. nós queríamos fazer esse debate. Eu acho que o governo se aproveitou um pouco do fla-flu que nós mesmos caímos na armadilha dessa audiência, vocês me desculpem a franqueza, deveríamos... O foco é o governo, nós nos dividimos em atacar presidente de comissão, em atacar pessoas que atuam em determinadas categorias. Meu adversário aqui não é o Celino Citrocel, que topou fazer uma audiência de mais de quatro horas. Quantos deputados topam fazer isso com a gente? São muito poucos, viu, gente? Nós estamos aqui há bastante tempo e nós sabemos. Tem requerimentos nossos que dormem em comissões por muito tempo. Posso citar vários requerimentos de várias comissões que estão adormecidos, porque a gente não consegue a marcação de uma audiência pública. Ter um deputado que atenda às nossas demandas nos é muito orgulho. E, para a gente, para quem fez a piada do mau gosto, do leão ou do gatinho, para nós, o deputado Rogério Correia é um leão, porque está conosco todo dia. Estou te respondendo. Está conosco todo dia. Com quem ele não está, faça o debate para que ele esteja. mas a gente cria os inimigos errados. No momento de unidade, no momento que está muito séria a situação que nós estamos enfrentando, o IPSENG acabou, gente. Vamos falar a verdade? Desestruturou tudo. Não tem resposta de nada. Não tem resposta para quem é servidor, não tem resposta para quem é beneficiário, não tem resposta no dia a dia das pessoas, mas nós não estamos lidando com uma mera reivindicação, nós estamos lidando com a vida. assistência à saúde, tem vários servidores do IPSENG aqui que sabem disso melhor do que eu, porque eu sou professora, eu não trabalho na área da saúde, o Renato Barros, que é do Cinto de Saúde, está aqui, sabe o que é o atendimento à saúde, sabe a consequência quando este atendimento não vem na hora que ele é necessário. Então, evidentemente, o deputado estadual Rogério Correia não precisa de ninguém para o defendê-lo, porque ele tem um histórico de militância que fala por si só, mas nós temos nessa casa deputados que ontem e hoje estão do mesmo lado, porque, embora nos foi pedido para não fazer esse debate, mas nos é muito constrangedor ver deputados fazendo defesas que instituíram subsídio na educação, que congelaram a nossa carreira por cinco anos, do FUNPENG, porque a primeira votação aqui nessa casa, quem ficou do lado do servidor foi um bloco, todos os demais com o enfrentamento que fizemos foi do conjunto do funcionalismo até que horas nós fizemos lá atrás, a gente tem que ter memória, porque a luta requer memória, porque a opressão exige que a gente se aliene do lugar que a gente está, a opressão exige que a gente não tenha memória, e a opressão exige que a gente se divida, então a gente se dividiu aqui nessa audiência, setores diferentes do funcionalismo, vamos falar a verdade porque aqui todos nós temos a inteligência necessária para isso, nós estamos vendo o colega do funcionalismo como um inimigo nosso e não é isso, alguém fez uma fala aqui, a greve de um tem que ser de todos, também estou contando com todo mundo no dia 28 de fevereiro, na greve da educação, com a assembleia, estou contando com a solidariedade de todo mundo, porque teve mais de 100 mil pessoas que ficaram sem salário esse mês, esse mês ou no próximo, porque está contratado a partir do dia 19, você sabe o que é que é 100 mil pessoas, não é um salário que está atrasado, não é um salário que vai ser pago, não vai ter, não vai ter, é essa a nossa realidade também, então acho que a gente precisa ter mais unidade tática naquilo que nos diverge, cada um vai fazer a sua luta, mas no mínimo a gente precisa construir uma unidade tática em relação a isso, o governo sai daqui adorando, porque ele não precisou responder as questões centrais e estruturais do Ipseng, é esse o balanço aqui, porque agora também eu não tenho expectativa e a gente vai responder mais nada, não, como é que a Elane volta para a Uberlândia com o problema do Ipseng, como é que a gente vai responder Varginha, que falaram que daqui a pouco ia resolver e não resolveu, como é que nós vamos responder a Zona da Mata, que os hospitais estão parando de atender, porque é isso que está acontecendo, gente, não é não? As pessoas simplesmente param de atender porque estão há meses sem receber, mas estão há meses sem receber, é o mesmo caso do consignado, o governo desconta e não repassa, e o povo está tudo com o nome no SPC, está tudo com o nome no Serasa, está tudo sendo protestado e a gente não está conseguindo reverter, inclusive judicialmente, essa situação, porque o judiciário de Minas Gerais é um caso à parte para outra audiência pública. Então, eu estou pedindo, Rogério, uma nova audiência para que nós, a educação, possamos de novo trazer um diagnóstico e que tenha a seriedade do governo em responder, porque nós estamos saindo dessa audiência sem nada, absolutamente nada respondido, absolutamente nada sem responder. Isso para a gente é muito difícil, é muito, muito difícil, nada aqui está respondido, nem de curto prazo, nem de médio prazo e nem de longo prazo, porque quando começar a vir o debate do déficit da Previdência, é nas nossas costas. O governo não vai dividir déficit de Previdência conosco, não, vai ser nas costas do trabalhador do serviço público, porque o serviço público já é alvo há bastante tempo. É só ver o PLP 257, é só ver a decisão do STF sobre o direito de greve, é só a gente lembrar de tudo o que tem acontecido nacionalmente, como, por exemplo, o congelamento dos investimentos por 20 anos em todas as áreas. Não é saúde e educação, não, gente, está tudo congelado, exceto o pagamento dos juros da dívida. Então, nós vamos persistir, porque o papel do sindicato é o processo de negociação, o papel de oposição, a gente vai para os partidos políticos fazerem a oposição programática, o conteúdo programático. O papel do sindicato é arrancar conquistas e respostas para a sua categoria. E nós saímos dessa audiência sem nada nosso respondido. O que nos é muito grave, porque, quando a gente volta para a região, nós estamos lidando com a saúde das pessoas, com o SUS, que está sendo sucateado. Porque, se nós tivéssemos o momento do fortalecimento do SUS, poderíamos até fazer um outro debate. O SUS está sendo plenamente sucateado. Não se investe o mínimo de 12% na saúde. Aí é um outro debate para que a gente possa fazer, porque não investe os 25%, não investe os 12%. Aí a gente acha que não investe 25% na educação, o problema é de professor. Não investe 12% na saúde, o problema são dos trabalhadores da saúde. E a gente vai se colocando em caixinhas e não faz a luta de classes que é necessária. Então, fica aqui, Rogério. Primeiro, o nosso agradecimento por você ter estado conosco na rua no dia 27 de dezembro, quando nós, a Educação e o Sizipceng, estavam na rua na defesa do 13º salário. Fica aqui o nosso agradecimento pelo seu posicionamento público. Quissá todos os 77 deputados, que nós gostaríamos muito, tivessem se posicionado publicamente. Porque nós viemos a essa casa. Nós pedimos que os deputados não votassem na semana decisiva de votação que o governo queria. e nenhum líder de nenhuma bancada nos apoiou. Nenhum líder. Nenhum. De nenhuma bancada. Sem exceção. Pouquíssimos deputados se posicionaram e o Rogério Corrêa foi um deles. Então, para nós, Rogério, pegando a metáfora utilizada, você é um leão que nos defende e nós temos muito orgulho de você levar as nossas pautas e as nossas bandeiras e estar na rua no dia a dia conosco da nossa luta. Obrigado, Beatriz. Uma palavra Alexandre Pires. Inicialmente, a colega que antecedeu aqui na fala e a Bia, realmente, a gente sai daqui frustrado em relação a essa questão das respostas que a gente esperava aqui nessa audiência. Eu acho que, muito além do caso do governo ter aproveitado algumas falas, que é natural, que as pessoas estão aí inflamadas, não só por IPSENG, mas também pela questão do próprio pagamento, que anda atrasado, 10 terceiro, enfim. Então, muito isso é trazido para cá por uma questão de revolta mesmo do servidor público. Mas, fato é, como bem lembrado pela Bia, a audiência pública tem como foco o IPSENG, em que a gente não teve resposta em nenhuma ponderação do que nós fizemos aqui. Eu acho que, muito além de ter aproveitado da situação, eu acredito que o governo não veio preparado para dar essas respostas. Eu não acho que o governo veio preparado. Ele só aproveitou de uma situação para levar para uma situação político-partidária, para uma outra coisa, porque, justamente, ele não veio preparado para dizer, por exemplo, como é que está o repasse das verbas referentes aos valores pagos pelos beneficiários? Esse é o ponto-chave, que foi a minha introdução aqui, que foi falado aqui que a saúde financeira do IPSENG estava estável e hoje está um caos. Qual é o papel do governo em relação a isso? O que a CEPLAG trouxe de informações sobre esse repasse? Está sendo repassado? No meu entendimento, nem deveria ser repassado. O IPSENG deveria ter já autonomia nessa questão financeira dele. Não deveria depender de repasse do governo. Isso é uma luta nossa desde a época do Fórum Técnico. Então, isso não foi respondido. Aquilo que foi respondido, que infelizmente, devido ao calor, a gente não vai ter acesso e depois a gente vai fazer um requerimento solicitando, que seria a apresentação em relação a números, porque muitas vezes esses números a gente pode ter alguma interpretação em relação a eles, acredito que algumas respostas aqui não foram felizes. A exemplo das respostas dadas em relação aos convênios, nós fizemos contato com o Hospital Luxemburgo que respondeu que não está atendendo. A assessoria do Hospital Luxemburgo acabou de nos informar que não está atendendo. O Calazanza aqui me falou aqui mais cedo. Como é que a gente fica nessa situação? Porque o IPSENG informa com toda clareza que está sendo atendido, que retomou, que está pagando, e nós temos que ter como base essa informação e, a partir dessa informação, acreditar nessa informação que o beneficiário está ali tendo atendimento, que é uma informação oficial do IPSENG, mas, quando a gente faz contato com o outro lado, o outro lado nos informa que não está atendendo devido à falta de pagamento. Então, aqui, em uma audiência pública, a gente fica insatisfeito com essa postura porque a gente não sabe em que lado está, porque a gente sabe também que, muitas vezes, um outro lado, se ele não é ouvido, a gente fica aí numa situação complicada. Então, muitas vezes, eu acompanhei a situação de Uberlândia, por exemplo, e a gente via lá uma situação que é muito complicado ali as negociações realmente em Uberlândia, só que, quando a gente ia escutar um lado e ia escutar outro, a gente via que tinha divergências em relação ao que estava sendo falado. Então, fica aqui uma questão para ser esclarecida que, de uma das respostas que nós tivemos, nós já constatamos por meio da assessoria do hospital que não é verdade. O hospital nos informou isso, então, eu não tenho como afirmar se é verdade ou não a questão dos pagamentos inclusive de outros. Perdão, Montes Claros, o deputado aqui já nos mencionou que fez contato também e não estava regularizado, parece que Varginha também, alguns fizeram contato e também não está regularizado. Então, realmente, o que nós tivemos de poucas respostas, nós já constatamos que não são verdades ou supostamente não é verdade. Então, gostaria aí de ter mais aprofundamento em relação a isso. Dizer para o Rogério Correia que ele foi muito feliz no requerimento dele, que eu tinha anotado aqui, inclusive, que era um encaminhamento que eu ia fazer à mesa, porque eu percebi que os debates iam caminhar para isso, mas o Rogério, inteligentemente, já fez esse requerimento, que é porque a gente já teve aqui outras audiências públicas que nós saímos sem a devida resposta. Na época da audiência pública de Uberlândia, o governo veio e não deu resposta. Depois teve o credenciamento aí, que teve a movimentação, um trabalho muito importante lá da Elaine, em Uberlândia, que se concediu lá e a gente também, dos conselhos, enfim. E já tem dois meses que, após esses dois meses, Uberlândia já está perdendo o hospital que foi credenciado. essa informação foi passada para a gente pela população de Uberlândia, pelos servidores de Uberlândia. E hoje foi falado para o presidente do Ipseng que não é verdade, que o hospital vai continuar atendendo. Então, assim, também Uberlândia realmente está voltando a atender ou está, no mesmo caso, das respostas que nós tivemos aqui, que nós corremos atrás aqui durante a audiência pública e constatamos que não é bem assim. Para outro ponto que eu acho que é fundamental, que eu não tive tempo de falar na minha fala inicial, mas alguns que me antecederam falaram, é a questão do Fórum Técnico. Nós fizemos um requerimento, o CBI fez um requerimento em relação a todos os pontos do Fórum Técnico, recebeu uma resposta com a negativa de todos os pontos referentes ao Fórum Técnico. O ponto que ficou pendente, que eu faço aqui um questionamento, é da responsabilidade em relação a esse Fórum Técnico. o governo nos respondeu dizendo que a responsabilidade do Fórum Técnico é extremamente do IPSENG, o que eu acho pouco provável devido a vários pontos ali que dependem do governo. Há um exemplo aqui, só para ficar um exemplo muito sucinto, que era a construção do hospital lá em Uberlândia. Como é que o IPSENG vai fazer isso sozinho? Dentre vários outros pontos lá que eu não vou entrar aqui para não entrar só no Fórum Técnico. Então, o que eu quero chamar de responsabilidade aqui é que o governo que está presente na mesa, ele tem total responsabilidade quanto a questões do IPSENG. Então, quando a gente pede aqui resposta em relação a isso, não basta o governo dizer que é a responsabilidade do IPSENG e o IPSENG responder que é a responsabilidade do governo. Nós temos que ter responsabilidade aqui de quem é realmente isso. E eu acredito que o governo ele é sempre a responsabilidade porque ele é, segundo a própria fara do governo, ele está vinculado a CEPLAG. Então, o IPSENG não tem autonomia hoje. Então, a gente sai realmente frustrado. Umas colegas que falaram aqui mais cedo em relação a cirurgias. Pessoal, o meu WhatsApp em relação desde que eu assumi a presidência do CBI, eu acho que tem mais pedido de socorro do que o próprio fórum de discussão de ouvidoria do IPSENG. Porque o tempo todo eu recebo colegas pedindo então o CBI que deveria ser um órgão de fiscalizador, um órgão que está tratando aqui como essa audiência foi muito bem chamada, tratar assuntos macro do IPSENG para solucionar de vez o problema, infelizmente virou apagador de incêndio. Nós temos que atuar pontualmente porque eu também, como presidente, dentro da responsabilidade que vocês me passaram, eu não vou deixar o servidor morrer. Eu já recebi aqui chamado de socorro numa sexta-feira às 18 horas porque não tinha vaga. E eu vou ficar simplesmente passando o final de semana fingindo que isso não está acontecendo, que eu não recebi esse chamado. Então, quando a gente fala aqui de cirurgias atrasadas, nós estamos falando de 7 mil vidas que estão pendentes. Nós estamos falando aqui de situações e não é só de cirurgias que não têm risco de vida, não. Eu recebi aqui muitas, algumas que falaram anteriormente, pessoas com câncer que não têm acesso à cirurgia, gente, isso é muito grave. Chegou várias denúncias em relação a isso para mim. Então, isso chegou para mim anteriormente. Nós tivemos uma reunião com o Ipseng na época que nos informou que todas as cirurgias graves estavam sendo atendidas. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque eu dei exemplos na mesa e só após eu dar exemplos na mesa de cunho pessoal meu, inclusive, não tenho por que falar aqui relação e de pessoas que têm o meu contato e me fizeram, que as pessoas me procuram, que eu fiz contato diretamente, em que chegou à conclusão que pessoas que estavam com câncer não tinham cirurgia, pessoas que tinham problemas sérios de coração não tinham cirurgias, porque não tem anestesista. Como é que faz uma cirurgia mesmo grave sem anestesista? Aí, a partir de fevereiro agora, também nós não tivemos a resposta aqui, supostamente haveriam 13 contratados ou 14 contratados de anestesistas que saíam do limbo aí, não sei como é que foram contratados esses anestesistas, em que a partir daí seria regularizada a questão de cirurgias. Foi admitido nessa mesa que seria impossível colocar essas cirurgias em dia, ou seja, o senhor beneficiário que está aí na fila vai procurar alguma particular? Porque nós não vamos fazer nada. Foi isso que foi falado para a gente. Ontem, durante o ato, vários beneficiários me procuraram dizendo que estão tendo que pegar do bolso o dinheiro para pagar privado, porque não conseguem atendimento no IPSENG. E nós saímos aqui, como a Bia falou muito bem, sem resposta. Mas eu acredito que o governo veio preparado para não nos dar essa resposta. Ele só aproveitou aqui uma situação do calor, das discussões, que normalmente acontecem, mas não deveriam, para justificar aquilo que já estava planejado, que não era da resposta. Não tem resposta, gente. Não tem resposta. Alexandre, conclui, porque eu estou respeitando o mesmo tempo que eu dei para a Beatriz para vocês, mas já passou 11 minutos. Tudo bem. Concluindo, então, mais um minuto. Para concluir, então, gente, o que a gente espera aqui da inteligência que o Rogério teve em relação a esses requerimentos é que, se for possível, adotando aqui até o pedido da Bia, que seja feita uma nova audiência, mas com foco. Com foco em que a gente tenha respeito por parte do governo e que venha realmente preparado para dar a resposta daquilo que a gente está esperando. Que o Ipseng, na figura do seu presidente ou de qualquer outra pessoa, venha preparado, e eu não quero ser injusto aqui, porque ele não pôde apresentar algumas questões de slides, eu não sei se ele tinha resposta para alguns, pontos em que a gente estava sendo questionado, mas também não teve nenhuma resposta em relação às nossas demandas aqui da situação macro. Números a gente vê no site. Então, foi muito bem falado. Quando vai voltar as cirurgias? Voltou agora em fevereiro como prometido? Conclui, Alexandre. Enfim, então a gente solicita realmente respostas relativas aos requerimentos feitos por Rogério e que uma nova audiência pública seja feita para que nós tenhamos aqui realmente dar satisfação para o beneficiário daquilo que nós esperamos. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Com o próximo, Carlos Calazans. eu quero, em primeiro lugar, fazer uma retratação aqui com o Rogério, porque, de fato, não é tarefa nossa, como gestores e como representantes do governo, fazer o debate aqui ideológico, isso é tarefa da Assembleia Legislativa, então eu quero aqui me desculpar com esse líder, grande líder, e também com essa casa aqui, não é tarefa nossa, fazer o debate político, em que pese, é livre, eu tenho manifestação livre, já fiz um milhão de debates aqui, antes, quando eu era presidente da CUT, depois como delegado do trabalho, agora eu venho como governo aqui, então eu estou livre disso, mas, realmente, nós tínhamos que nos ater ao ponto central. Eu vim preparado para dialogar com os servidores, espero ter feito aqui, em nome do governo, as respostas para os servidores, que, principalmente, em dois pontos, que eu estou pautando eles, dentro da engenharia que nós temos, das dificuldades que nós temos, para os servidores todos, nós estamos dialogando com algumas questões, que é, em vários setores, que é o plano de carreira, nós estamos hoje tocando 25 grupos de carreira, em alguns setores, que não atingem da totalidade de servidores, nós temos em torno de 400 mil servidores ativos, nós estamos discutindo um auxílio para pouco mais de 10 mil servidores, em algumas áreas, nós consideramos críticas, para essas áreas, nós estamos incluindo o IPSENG, para debater exatamente com isso, nós estamos diante ainda da lei de responsabilidade fiscal, isso não é factoide, nós estamos a 49,99% dos gastos nossos, não é dever meu aqui, nem papel meu, o doutor César sabe esses números melhor do que eu, estuda isso há muito tempo, como planejador, nós estamos na beirada de atingir 50% de gasto do Estado, não é tarefa, porque esse debate vai surgir muito ao longo do ano, mas atinge todos nós, servidores, governos, gestores, quem não é gestor, e isso impede a gente de fazer várias coisas, então, dentro desse impedimento, nós estamos dialogando com os servidores, é um plano de carreira e alguns auxílios, vamos enfrentar dificuldades aqui para frente, vamos enfrentar dificuldades, já estamos enfrentando, já estamos enfrentando essas dificuldades, então, para o servidor do IPSENG, o governo sinaliza com essas duas coisas, de concluir o estudo de carreira dos servidores ainda esse mês de março, que vai iniciar, terminar esse plano de carreira, deixar esse plano de carreira pronto, essa peça pronta para o governador, encaminhar para a Assembleia Legislativa, tão logo a legislação legal permita que a Assembleia aprecie e vote, e defina isso, é um estudo longo, a outra coisa de imediato é instituir um plano de carreira que melhore um pouco os vencimentos, eu acredito que a gente possa construir um auxílio em caráter de emergência, que a gente consiga introduzir dentro daqueles prazos que eu já falei aqui na minha fala inicial, e com isso contempla muito os servidores do IPSENG, não vai ser para todos os servidores do Estado, longe disso, mas a gente está trazendo os servidores do IPSENG juntamente com a saúde, então, eu acredito que não é o valor que a Mônica disse aqui, mas nós vamos discutir esses valores, porque tem um valor maior, tem um valor menor, ele será negociado, agora, com certeza, vai ser um valor que, dentro da realidade nossa, dentro das dificuldades do IPSENG, nos últimos anos, contempla alguma, uma boa ajuda para os servidores, é isso que eu vou iniciar a negociação amanhã, independente dos movimentos que virão, greve, etc. Só acho, que é claro, eu como gestor e negociador que sou, e eu acho que eu sou um bom negociador, vou fazer o maior esforço para que as negociações venham para a negociação e não haja um confronto de greve, porque eu vou fazer uma greve em que as negociações salariais terão esse viés de chegar em um patamar razoável, semelhante ao que eu fiz e o acordo que eu fiz com os servidores da FEMIG. Para o IPSENG, o IPSENG não vai acabar e não está acabado. Nós estamos em dificuldades, estamos em dificuldades, vamos falar de forma serena, nós estamos em dificuldade em vários setores. Nós temos perspectiva de, nos meses de março, agora fevereiro e março, conseguir recursos para o governo, estamos batalhando recursos para o governo inteiro. Isso está publicado, está discutido, já foi dito aqui por alguns deputados, envolve a secundarização da dívida, envolve também negociações com a FEMIG. Isso vai trazer recursos para o governo? Vai trazer recursos para o Estado. Dentro desse recurso, significa que algumas áreas vão ter um olhar atento, mais correto do governo, vai ter, entre elas, a área da saúde, que nós estamos com muito déficit. Não é só no IPSENG, é com o conjunto da saúde, que precisa receber um reforço financeiro do governo. Então, isso possa acontecer em abril, maio, de forma muito substancial, e que envolve o IPSENG, para pagar seus fornecedores, para pagar seus convênios, para melhorar o fluxo de caixa. Então, eu não pude, nem o César, e talvez nem o Hugo, de detalhar os pagamentos, mas nós estamos aqui, nessa consideração final, pena, e eu peço desculpa à Bia, peço desculpa à grande dirigente sindical que ela é, e a todos, de nós não termos, e realmente não nos ter ficado atento às questões objetivas. O governo está providenciando os pagamentos para os nossos fornecedores e para os conveniados do IPSENG. Esperamos, agora, rapidamente, colocar em dia isso. Diria que, no mês de março, esses fornecedores terão os pagamentos feitos. Então, a gente, independente do requerimento que o Rogério propôs, os pagamentos, nós enfrentamos essas dificuldades, ficamos devendo vários atores do governo, não foi só no IPSENG, nós estamos com fornecedores na área prisional, nós estamos com fornecedores na área da saúde, da FEMIG, em atraso há alguns meses. Isso não é segredo de ninguém, mas nós estamos lutando para isso, para recuperar isso, para solucionar isso, porque é um governo, nós estamos trabalhando um governo correto, tentando dialogar com essas dificuldades financeiras todas. Se não é verdade, nós estamos pagando os servidores ainda em três vezes. Estamos comprometendo que, em abril, maio, essa escala de pagamento, essa situação possa melhorar. Então, nós estamos, Beatriz, afirmando aqui que a situação do IPSENG não vai acabar e que nós temos todas as condições de melhorar a situação do IPSENG, principalmente em função de, na questão financeira. convencer agora há pouco com a Fazenda, convencer com o César e nós vamos cumprir isso. Essas dificuldades que nós estamos passando, ela é real, mas nós haveremos de superar isso, tanto a nossa gestão no IPSENG como a gestão do governo. Para isso, eu acho que eu tenho uma sugestão para fazer para o nosso secretário, doutor Alves, também para o doutor Bicalho. Eu acho que a gente deve, agora, no mês de março, já que a gente está pegando uma agenda do mês de março, chamar todos os sindicatos, que é a minha pasta, e fazer um grande debate e apresentar esses números, esses cronogramas, independente do debate aqui na Assembleia. Acho que o nosso governo, o primeiro escalão, nossos companheiros, nós mesmos, fazer uma conversa com todos os sindicatos e a colocar a questão do IPSENG a nu. O que nós pagamos, o que nós não pagamos, esclarecer essas questões que envolvem Luxemburgo, que envolvem Uberlândia, que envolvem Montes Claros, que envolvem todos esses lugares. porque é questão de fluxo financeiro mesmo. O IPSENG com dinheiro paga todos os fornecedores, paga todos os convênios, põe todo mundo para atender e melhora as coisas. Sem dinheiro, tudo fica muito difícil. Isso vale para o IPSENG, vale para a nossa casa, vale para todo lugar. Sobre a Lei 100, me desculpe, mais uma vez, os professores já não têm respondido. Nós estamos com todos os companheiros, os 3.500 servidores da Lei 100, desbloqueados. Já fizemos gestões desde a semana passada para desbloquear o atendimento da Lei 100. Então, eu estou afirmando aqui que os atendimentos de Lei 100 estão desbloqueados no IPSENG. Caso surja algum bloqueio no IPSENG, seja pontual ou pessoal, procure imediatamente a CEPLAG o IPSENG para nós solucionarmos. Atenção, não existe hoje desbloqueio da Lei 100 pela nossa informação. Caso haja, qualquer pessoa no Estado, procure imediatamente o IPSENG e a CEPLAG para identificar qual a razão do bloqueio e providenciar o desbloqueio. Então, é uma resposta que, infelizmente, me desculpe, Beatriz, eu não ter dado a você. Fui, talvez, não fui preciso, mas estou afirmando aqui em nome do governo. E, principalmente, que as reivindicações ligadas à Lei 100, o governo negocia com o Sindicato. Então, nós estamos falando para o Sindicato, toda a sua direção, que não tem desbloqueio. Caso não tem bloqueio. Então, caso tenha algum servidor que amanhã tenha algum motivo de bloqueio, procure a CEPLAG e o IPSENG, nós vamos tentar solucionar imediatamente. Então, hoje, nós conseguimos, desde a semana passada, providenciar os técnicos nossos. Então, não tem mais bloqueio dos companheiros que tanto necessitam, que estão adoecidos da Lei 100. me desculpe mais uma vez não ter dado essa resposta tão objetiva agora. Então, nós vamos fazer, vou procurar ter essa reunião com todos os sindicatos para a gente fazer um diagnóstico, fazer esse diálogo, apresentar esses números, mas, sobretudo, o IPSENG não acabou, não vai ser privatizado, nós vamos, com certeza, melhorar as falhas que tivemos, nós temos capacidade de melhorar, nós tivemos falhas no diálogo, tivemos falhas na transparência, fui enfático aqui alguma vez na minha apresentação, Rogério, peço desculpa, mas nós vamos enfrentar os problemas do IPSENG com a seriedade que a gente sempre enfrenta, talvez com condição melhor, já que a gente vislumbra no mês de abril e maio, tanto a gestão toda do governo tem uma condição financeira melhor para poder investir na saúde e em outras áreas do governo. Quero falar também e terminar minha fala dizendo para vocês que, para os servidores, eu, a nossa pasta, buscar esse reconhecimento, esse valor dos servidores, é no sentido da gente qualificar melhor as negociações. Então, espero poder melhorar a qualificação minha nessas negociações, amanhã vou fazer essas negociações e espero concluir essas negociações rapidamente para poder dialogar com todos os servidores em greve. Foi uma pena a gente não entrar em detalhes dessa minha fala em considerações finais, mas nós ficamos no calor do debate e a Beatriz tem toda razão, mas nós queremos dizer de forma humilde e séria, o IPSENG não acabou, nós queremos e vamos melhorar muito mais o IPSENG para poder responder a todos vocês. Muito obrigado ao deputado Celinho por essa audiência, me desculpe algumas falhas que eu tive aqui durante a audiência e eu estou como assessor sindical do governo à disposição de vocês como sempre estive. Muito obrigado. Agradeço ao Carlos Calazans. Passa a palavra para Geraldo Henrique. Colegas, servidores públicos, senhores deputados, antecederam a minha fala colegas sindicalistas a Beatriz e o colega Alexandre do Conselho de Beneficiários. Ambas as falas eu estou plenamente de acordo e só reitero o pedido de uma nova audiência pública e que ela seja na Comissão de Saúde o deputado que está ao seu lado aí Rogério, como é que ela saiu, né? Acho que ele é o presidente da comissão, mas nós solicitamos, porque nós não podemos exigir um respeito maior do governo para conosco e que ele traga nessa audiência pública solicitada por nós aqui o senhor secretário de Planejamento, o senhor secretário de Fazenda, tá? E, infelizmente, eu não vou poder mais falar no Fora Hugo, porque ontem nós aprovamos Fora Hugo numa assembleia no IPSENG, né, da qual alguns colegas nossos estavam aqui presentes, mas não referendaram a minha fala, não sei por que motivo, de formas que ficou só a minha fala solicitando Fora Hugo, mas foram 12 sindicatos e um grande número de servidores que em assembleia gritaram Fora Hugo ontem na porta do IPSENG. Então, Rogério, tinha que estar no seu requerimento essa solicitação, que foi, inclusive, o ponto de discussão na assembleia dos servidores ontem como a proposta unânime, tá? Mas, como foi só eu, repito, vou parar por aqui, porque, às vezes, o pessoal está satisfeito. Bom, o Sindipulps não está, tá? E não está, Rogério, Correio e senhores deputados, porque, por tudo que nós vimos aqui, quando eu disse no início que os três representantes do governo e nada nessa assembleia não iam resolver nada, tá aí, Beatriz e Alexandre concluíram, nós estamos saindo daqui sem resultado nenhum. Ora, Rogério, é muito difícil, igual a Beatriz, mas o Alexandre colocou, a gente conseguiu uma audiência pública hoje para o servidor público debater seus problemas. É muito difícil e, na hora que a gente consegue, traz esse número bastante significativo de servidores para debater a questão do IPCENG, nós vamos embora sem nada. Ô, gente, eu vou dizer a verdade, coitada da sociedade mineira, com o governo Pimentel, com os gestores que esse governo tem, principalmente em algumas áreas estratégicas, coitada da sociedade mineira, que está sofrendo, que está passando apuros. Nós estamos tratando, gente, é de vida, saúde. Saúde. É igual uma colega nossa disse aqui, vida, você só tem uma. É uma questão muito séria. portanto, senhores deputados, nós gostaríamos de, na próxima audiência, solicitar aqui por nós, que a gente tivesse objetividade por parte do governo, respostas positivas. Para onde está indo o dinheiro do IPCENG? Nós solicitamos em 2015, quando o Alberto Pinto Coelho passou para o Caixa Único os recursos do IPCENG, que o Pimentel retirasse e voltasse. Ele prometeu que voltaria, não voltou, porque se voltasse o IPCENG não estaria nessa situação. Agora a gente fica mendigando por uma coisa que a gente paga, gente. Nós pagamos o plano, o presidente do IPCENG disse que é R$ 67,00, mas, há tempos atrás, o IPCENG funcionava, às vezes, até com valores menores. porque o salário da educação era, desculpa Beatriz estar aqui, mas era horrível e deu uma melhorada, que é a base maior. Então, a questão financeira não justifica. E outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é com relação ao Rogério. o Rogério é um deputado apoiado também na base do Sindicato Público, pelo qual nós temos muito respeito pelas atitudes dele. Independente de estar no governo ou não, antes era oposição, hoje governo, ele trabalha em prol do servidor. Outro dia mesmo, o Rogério Corrêa, através do seu gabinete, aprovou um projeto de nosso interesse, de nossos servidores lá do sindicato, da Secretaria de Fazenda, e aí, uma semana depois, o senhor Pimentel vetou o projeto. Nós não podemos culpar o Rogério por isso, nós temos que culpar o governador. É a mesma coisa que a situação do Ipseng. Quem que nós temos que culpar? Por todo esse desastre que está acontecendo no Ipseng. Fernando Pimentel e seus gestores. Por isso que nós estamos pedindo a saída, a substituição do presidente, que é um mau gestor, um gestor que não tem conhecimento das coisas que acontecem no Ipseng. O deputado Pimenta desmentiu ele que Montes Claros não está tendo atendimento na Santa Casa, a Santa Casa paralisou. O Alexandre, meu colega, desmentiu ele que recebeu uma notícia do Hospital Luxembur que está paralisado. Ou seja, é a verdade dele quanto a mentira nossa ou é a falta de conhecimento dele quanto o conhecimento que nós temos de tudo que acontece no Ipseng. A mesma coisa, o representante da CEPLAG veio aqui fazer o quê? Conhece nada de Ipseng, não sabe nem o que é Ipseng. Não é? O representante da da Relações Trabalhistas veio aqui para discutir reajuste salarial do servidor do Ipseng com o qual essa Assembleia não era o objetivo. É importante, mas não era o objetivo. Você está me entendendo? Que foi solicitada essa audiência pelo Sindicato através da Assembleia Legislativa para discutir a situação do Ipseng e eu posso falar isso pelo seguinte, teve um dia que eu dei uma ligada para a companheira Marilda, a qual eu respeito muito, é uma companheira de luta antiga do movimento Igual Eu Sou e falei, Marilda, fala com a Beatriz para ver o que a gente pode fazer para ajudar a salvar o Ipseng. Foi ou não foi? Por isso que eu digo, essa audiência foi para discutir o Ipseng, prioridade do Ipseng. Vocês misturaram porque vocês, eu sei disso, mas a prioridade é o atendimento à saúde, o pessoal está morrendo. O clube que esgotou o tempo. E você, e você utilizou as suas artimanhas para tumultuar a situação. Mas tudo bem, ótimo, beleza. Obrigado, Geraldo. A palavra está com Maria Abadia. Olha, eu estou respeitando o mesmo tempo para todos os convidados, mas tem pessoas que estão querendo extrapolar até o tempo que já foi demais nas considerações finais. Mas, mais uma vez, peço também objetividade como foi um proposto e eu estou dizendo isso aqui desde o início, vamos colocar foco na audiência, debater a coisa. Colocar o foco no Pimentel e no Hugo e no Hugo. Então, colocaram o foco no Hugo e no Pimentel. Agora, diagnóstico ficou. Maria Abadia. Eu vou ser rápida, deputado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao deputado Rogério Corrêa pela iniciativa da audiência, porque é aqui sim na Assembleia que nós discutimos as questões relativas aos servidores até o Ipseng. Estamos aqui hoje e vamos voltar todos os dias quantas vezes necessário, porque é aqui que discutimos um fórum importantíssimo para discutir as questões do Ipseng e a vida do servidor público. Então, muito obrigada pela iniciativa, Rogério. E nós contamos com você sim, para você apoiar a luta dos servidores e a defesa do Ipseng. Então, estamos contando com você. Quero agradecer aos deputados aqui presentes também que estão nos apoiando nessa luta em defesa do Ipseng e dos servidores do Ipseng também. Muito obrigada a todos. Eu quero dizer o seguinte, quando nós viemos para essa audiência, o que nós esperávamos aqui não é resposta não, viu, colegas? Porque, para mim, resposta é falar vou pensar, vou fazer conta. Não é essa resposta que nós queremos, não. Nós viemos aqui em busca de solução, em busca de ação e solução. O que nós queríamos é ouvir aqui é o que vai ser feito para a melhoria do atendimento do Ipseng, o que o governo vai fazer para a valorização dos servidores do Ipseng. Então, nós estamos em busca de ação e solução. Responder que vamos fazer conta, que vamos ver, que vamos apresentar, isso para a gente já está ultrapassado. O que nós queremos? nós queremos a melhoria no atendimento do Ipseng, nós queremos o retorno da autonomia administrativa e financeira, a valorização dos servidores e outra coisa, Calazans, não aceito começar a negociação amanhã. Essa negociação com relação à ajuda de custo, ela foi iniciada lá em janeiro e o Ipseng se comprometeu a concluir agora em fevereiro. Então, nós não vamos começar nada, não, nós vamos concluir amanhã, porque as reuniões do plano de carreira, nós estamos reunindo desde 2015 para discutir, já passou da hora de concluir mesmo, mas a ajuda de custo, o Ipseng, o presidente se comprometeu em concluir, porque o Ipseng tem que apresentar as metas para assinar o acordo. Então, o Ipseng em janeiro, o presidente se comprometeu a concluir agora em fevereiro. Então, eu não vou começar a negociação, eu vou finalizar a negociação, eu vou lá para terminar essa negociação que já foi começada com relação à ajuda de custo, foi iniciada em janeiro, e o plano de carreira, já citei aqui, foi desde 2015 que nós estamos discutindo isso. Então, gostaria muito de agradecer e deixar bem claro que nós queremos solução. Então, concordo em ter uma endosso a palavra dos colegas que antecederam de ter uma outra audiência para discutir o Ipseng. Gostaria até de sugerir que a audiência, que nessa audiência, antes de nós, sindicalistas, representantes, servidores, falar, quem deveria falar é o governo apresentar as contas, aí sim, nós vamos falar em cima do que o governo apresentar, porque a situação do Ipseng, todo mundo sabe, todos que estão aqui, e os que estão nos assistindo, sabem o que está acontecendo com o Ipseng, qual é a situação do Ipseng. Muitos não sabiam da situação dos servidores, pois agora sabem, quem não sabe, está sabendo, não só os deputados aqui presentes, como todos aqui da Assembleia Legislativa, todos os beneficiários e usuários. Discordo de você, viu, Geraldo, nós temos que trazer a questão dos servidores do Ipseng aqui para a Assembleia também, porque para prestar um bom atendimento à saúde, os servidores do Ipseng têm de ser valorizados, sim. Então, como o governo não responde, nós temos que vir aqui e cobrar também, cobrar dos deputados que nos ajudem nessa questão. Então, é essa a nossa posição e nós queremos finalizar essa negociação, as negociações dos servidores do Ipseng. Muito obrigada. Obrigado, Maria Abadia. Com a palavra, o deputado Rogério Correia. Pessoal, deixa eu também fazer minhas conclusões e pedir para fazê-lo antes de escutar os demais representantes do governo, porque, vou confessar para vocês, eu estou com a minha agenda agora com um aperto grande, porque, para receber lá o presidente nosso eterno, o presidente Lula, que vai estar agora, à noite, agora, 18h30, 19h, já lá no Expo Minas, e eu preciso, pelo menos, dar uma passada lá rápido. Então, vou pedir a vocês, vou ser rápido, e por isso, eu pedi para falar na frente. Primeiro, eu queria agradecer aqui as palavras da Bia, o reconhecimento dela, da Marilda, do Alexandre, da Abadia, do Geraldo, e, eu acho que tem que compreender mais um pouco o papel que nós temos enquanto deputados. Falei, Alexandre, e, eu já agradeci aos membros do governo por estarem aqui, que é muito importante, porque não, não é comum, e não era comum, os membros do governo estarem em reunião, principalmente em momentos críticos como esse, viu, Lula? Então, quero agradecê-lo, eu acho que é o papel esse mesmo, tem que estar, enfrentar, ver o que está acontecendo, assim como o Calazans e o César representando aqui, essa é a plaga. e vou endossar, então, o pedido de uma nova audiência e vou sugerir uma outra, além da audiência, uma visita ao secretário, com os sindicatos, para que a gente possa ter uma resposta mais concreta de tudo que foi levantado aqui. Uma não inibe a outra, talvez fosse boa essa visita ao secretário, com os sindicatos, para que nós pudéssemos aprofundar cada um dos pontos e depois, talvez, uma audiência mais planejada e mais organizada que pudesse dar a resposta. mas julgo que essa foi positiva porque diz que também tem que ter pressão para as coisas funcionarem. E eu acho que hoje serviu para isso mostrar também que os servidores estão com muita revolta e tem razão em estar com muita falta de funcionamento das coisas. Então, acho que a reunião foi boa e a presença do governo aqui foi essencial para sentir isso. Então, como encaminhamento, eu vou deixar as duas coisas, tanto uma nova audiência, que eu espero que seja para dar retorno mais positivo, quanto uma audiência também, como uma visita, viu, Celinho, que a gente possa fazer ao secretário de planejamento, junto com o presidente de Ipseng, para nos dar o retorno. Eu acho que o papel nosso parlamentar, ele é um pouco esse. É claro que tem como oposição funções diferentes de governo. Eu, por exemplo, sou do Partido dos Trabalhadores, é óbvio. Eu não acredito em outras posições políticas e ideológicas. Acho que se nós voltarmos ao passado ou caminharmos para o Brasil, no sentido tamuíno, de um projeto neoliberal conservador, nós vamos chegar ao futuro do nosso Brasil sem ter educação pública, sem ter serviço público e sem ter, evidentemente, saúde pública. Se continuar da forma que está, por exemplo, congelando por 20 anos essas verbas, não pensem que nós teremos SUS. Daqui a 20 anos, nós não teremos sistema de saúde, pelo menos para atendimento do povo em geral. Como nós não teremos escola pública, pelo menos não teremos universidade nem ensino médio, olhe lá, até o ensino fundamental. Se for esse tipo de governo, nós não teremos estabilidade no emprego para servidor público. Provavelmente, nós não teremos servidor público, nós teremos terceirizados, que foi o projeto que foi aprovado pelos partidos conservadores do Congresso Nacional. Então, Geraldo, eu tenho, evidentemente, diferenças, por isso eu trato diferente, sim. Os governos, embora reconheçam que o governo do PT, do Pimentel e dos Aliados tenham também falhas. Mas, evidentemente, eu faço uma diferenciação e acho que o servidor, em geral, faz também. Por isso eu não estava preocupado em ficar respondendo isso aqui. Agora, o governo tem que vir aqui, tem que dar respostas. E essas respostas realmente não foram dadas. Por isso eu estou deixando estes dois requerimentos que estão colocados para o Celinho, além do que eu deixei. Queria agradecer a presença também dos deputados que estiveram aqui. O Celinho teve um papel fundamental. Obrigado, viu, Celinho? Celinho convocou a reunião numa hora difícil, está aqui até agora, tinha que estar lá também com o presidente Lula, está agarrado aqui, eu ainda vou deixar de sozinho sair no ano. E agradecer o Pimenta também por estar nos acompanhando. O Pimenta faz parte da bancada de oposição, tem as suas posições, tem que vir aqui falar e queria agradecer também, viu, Carlos Pimenta, a sua contribuição aqui, respeitando as diferenças e colocando que eu, no meu papel também, julgo que é esse, eu preciso fazer mediação com o governo, mas preciso ao mesmo tempo defender o servidor. Quero fazer as duas coisas. Eu ia apresentar um outro requerimento, que era para que fosse aberto uma negociação de imediato para resolver a pauta que a Abadia me passou, emergencial, não é isso? Pauta emergencial para o servidor de Pissene. Como você já disse, que já tem a reunião amanhã e esse requerimento eu estou levando, não precisa dele, também nem vai adiantar porque já tem a reunião marcada amanhã. Agradecer e também cumprimentar os sindicatos, viu, pela combatividade, cada qual tem também a sua linha política, ideológica, mas tem que estar unidos em objetivos no que eu concordo com o que a Beatriz Siqueira, presidente da CUT, aqui colocou. Muito obrigado a todos, desculpe eu sair um pouquinho antes, mas eu tenho que ir lá ver meu eterno presidente Lula. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado Rogério Correia. Passaria a palavra agora para o representante do IPC, Hugo, porém, o deputado Carlos Pimenta pediu também para poder fazer as suas considerações finais dado ao avanço do horário. Presidente, eu gostaria também, rapidamente, eu vou usar um tempo muito curto, porque qualquer coisa que disser agora no final da reunião vai ser redundante. Eu acho que nós já vimos as opiniões, as situações. Eu volto à minha fala inicial. O IPC, ele só vai conseguir prestar um bom atendimento aos milhares de servidores do Estado se ele estiver internamente organizado. E nós estamos vendo aqui que internamente, com a devida venda, com o devido respeito, o IPC precisa de respostas, o funcionário precisa de respostas. Quem constrói o IPC, que a gente quer, que a gente precisa, não é o presidente, não é o governador, não é ninguém especial, é exatamente esse conjunto de funcionários, de parceiros, de colaboradores. O hospital próprio precisa ser revitalizado com urgência. a minha filha, ela fez residência em ginecologia obstetrista no IPC há 12 anos atrás. Ela falava assim, papai, que maravilha que é esse IPC. Três anos que eu fiquei lá, aprendi muito, e um hospital que dá resposta às pessoas, e a gente está vendo hoje que o hospital não é nem sombra do que ele já foi há algum tempo atrás, não é, Moisés? Então, é importante que o IPC, ele seja fortalecido internamente para poder prestar serviços bons à população. Eu queria também cumprimentar o Renato, parceiro, companheiro de muitas datas aí, de muitas lutas, e dizer para vocês o seguinte, na terça-feira nós vamos fazer, a Comissão de Saúde vai fazer uma visita ao IPC, ao hospital do IPC. O nosso foco na reunião de quarta-feira, que é outra audiência, ela vai fugir um pouco ao foco de hoje, porque hoje a gente discutiu com os sindicatos, com os funcionários, estão vendo aí as agrúrias, as dificuldades, as reclamações, que são muito importantes, e na quarta-feira nós vamos estar com parceiros, discutindo com parceiros para ver realmente o que é que está pegando. Porque foi dito aqui que a Santa Casa está atendendo, eu mandei uma mensagem para o diretor, o diretor falou que está encerrado, que a discussão se encerrou, que a Santa Casa não está atendendo ao funcionalismo do IPCENG. a questão do hospital de Vargem, que o senhor conheceu, eu tenho certeza que o senhor gostou do hospital, era um hospital que estava prestando serviço e tinha quatro, cinco anos que a tabela estava congelada, e o hospital tendo prejuízos, vamos dizer assim, o que recebendo não estava pagando o custo do IPCENG. Me foi dito na época que o IPCENG tem duas tabelas para pagar os hospitais, uma geral e uma tabela especial, que não sei como é que é essa tabela, quem que paga essa tabela especial, e que na época o hospital Varginha pleiteou, pelo menos, entrar dentro dessa tabela especial, isso tudo tem que ser passado ali. Então, eu queria convidá-los para terça-feira nós vamos fazer essa visita ao hospital do IPCENG, convidar aí os sindicatos para estar presentes, a Badi, que já falou que vai, o Geraldo falou que vai, o Alexandre, e o Calazan, se tem um dever de casa, é cumprir. Eu acho que você, Calazan, você é muito, é seu gênio, esse gênio estourado, isso aí faz parte da época que ele não era sindicalista, quando ele era superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, ele sempre foi desse jeito. Mas você sai daqui hoje com a missão de levar a efeito, levar o que você conversou aqui hoje para dentro da CEPLAG. Eu espero que, não é só a sua vontade de querer resolver a situação, não. Eu espero e você vai ter o apoio nosso para que você possa mostrar que não pode ter dois pés e duas medidas. Você atender os funcionários de um determinado setor e deixar o IPSENG da forma que está. Isso é muito importante. E você, Hugo, o nosso respeito, você está saindo aqui hoje com essa impressão, essa experiência que você teve do que está acontecendo. Eu espero que você possa ter respaldo político dentro do seu órgão, diferentemente do que teve o secretário de Saúde de Minas Gerais, que foi uma vergonha, o secretário de Saúde de Minas Gerais foi uma vergonha, um secretário que não tinha caneta na mão. você chegar para conversar com ele e falar assim, o que eu posso fazer, deputado? Eu mando uma planilha para a fazenda pedindo 300 milhões e ele só me passa 100 milhões. Eu falei, coelho, o que você está fazendo aqui? Eu acho que você tem que ter a primeira coragem de assumir o seu cargo na sua integralidade e depois você tem que ter moral. Você não é um qualquer, não. Você é um deputado licenciado. Você está aqui para fazer esse papel de falar palhaço, mas não vou usar esse termo, não. Estou usando aí os refrões de Rogério, que o Rogério fala tudo entre aspas, nas entrelinhas, você deveria, pelo menos, ter a dignidade de sair daqui e voltar para a Assembleia Legislativa. Então, eu gostaria que você pudesse ser respaldado politicamente. Você pode ter o respaldo e o apoio de todos os sindicatos, basta que você tenha coragem e que você fale grosso e que você fale forte, porque você representa um dos maiores institutos da Previdência do Brasil. É um instituto secular, Renato. É um instituto secular. E esse instituto merece o melhor de cada um nosso e, principalmente, o melhor seu. Então, terça-feira, 10 horas da manhã, uma visita. E, na quarta-feira, nós vamos, então, ter essa outra face da moeda, que é a discussão do serviço prestado pelo Ipseng. e vou levar para a Comissão de Saúde, da qual sou presidente, a experiência que eu tive aqui hoje e vou dizer para eles que, em primeiro lugar, é sanear o Ipseng. O Ipseng, se não for saneado, se não tiver o respaldo, se o governo não respeitar o dinheiro que é descontado dos servidores e, principalmente, repassar a parte patronal, o Ipseng nunca vai ser o Ipseng das épocas passadas e que nós admiramos tanto. Muito obrigado a vocês. Obrigado ao deputado Carlos Pimenta. Com a palavra o presidente do Ipseng, Hugo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos aqui até esse momento. Vou dizer, agradecer a todos. Eu agradeci no início, mas agradecer à equipe dirigente do Ipseng, que está toda aí presente também. doutor Marcos Vinícius, Hilda Cristiano, a doutora Diva estava aí até pouco tempo, e dizer que essa equipe trabalha diuturnamente para tentar recuperar esse Ipseng histórico a que você se referiu. eu só faço um reparo porque me preocupa quando dizem de uma situação de caos, uma situação de destruição, de que o Ipseng... Não é verdade. Não é verdade. Eu trouxe dado aqui de média de permanência, número de cirurgias, número de procedimentos, detalhes para a gente discutir. Então, senhor presidente, eu realmente não estou entendendo essa demanda por mais informações. O colega da mesa disse que a gente não respondeu nada, mas não tivemos nem oportunidade para responder a vocês, que como nós, como eu, beneficiários, temos o direito de saber. As informações estão aqui, e tentei passar. Eu disse aqui no início da minha fala o cronograma de pagamento para todos os prestadores de serviço. Então, no nosso site, há uns 15 dias atrás, foi enviado e-mail marketing para todos eles, informando desse cronograma de pagamento. Mas, assim, parece que a plenária não quis escutar. Eu sei que tem problemas para a gente enfrentar. Temos cobrança por fora. Já tivemos esse debate várias vezes, em alguns, com alguns prestadores, nós vamos ter descredenciado, isso é inadmissível. se o beneficiário quer pagar por fora para ter um apartamento, para ter um atendimento diferenciado, perfeitamente, perfeitamente, mas, no nosso caso, o que está na tabela é aquilo. E esse debate nós enfrentamos, mas nós precisamos também da informação, até para cobrar do prestador de serviço. Então, daí que, a segunda coisa que eu queria dizer, esse canal de comunicação, eu disse, nós já centralizamos, tinha, fale conosco, ouvidoria, etc., nós centralizamos tudo hoje. Alguém falou da reformulação do IPSEG, mas uma das coisas que nós fizemos foi isso, centralizar todo o canal de informação, exatamente para promover esse debate. mas eu acho que a gente pode discutir, inclusive, o conselho de beneficiários, acho que seria interessante uma participação, disse isso, havia outro dia, uma participação mais efetiva do pessoal da educação, porque são todas as regionais... Fica melhor, porque está parecendo que a gente que não quer ter participação de gente. Aqui está difícil de explicar isso aqui em detalhes. Eu tentei, desde o início aqui, falar algumas coisas, enfim. Não, não é isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu provoquei para que a gente faça essa participação de uma forma melhor do que está sendo hoje. Hoje, a participação do CINDI, hoje, foi isso que eu disse a você, ela é, no conceito de beneficiários ainda, uma participação que merece, tendo em vista que 80% dos nossos beneficiários são da educação, merecem uma participação maior. Claro, claro, foi isso que a gente conversou. então, eu estou dizendo que, do ponto de vista da comunicação, de ouvir vocês, porque, ok, eu tenho uma informação do doutor Maurício, que é o superintendente da Santa Casa de Montes Claros, diz, a Santa Casa está atendendo, está funcionando. Eu tenho a informação do doutor Paulo Araújo, Luxemburgo, está atendendo, está funcionando. O Rogério estava aqui, não sei quem passou para ele, uma mensagem do pagamento que foi efetuado por Luxemburgo, uns 15 dias atrás, três milhões de reais. O Rogério estava me mostrando aqui, não sei quem passou para ele. Foi feito o pagamento, o diretor me disse, não, nós estamos atendendo, enfim, se não está, se tem algum problema, se tem cobrança por fora, isso precisa chegar para nós. E daí, eu digo, do reforço a esse canal de comunicação que a gente tentou internamente, mas eu acho que esse debate contribui com isso. Então, eu tenho certeza, todas as informações nossas, os dados do hospital, dizem que a equipe é excepcional, a equipe do hospital é excepcional. Claro que a gente pode melhorar em uma área, tentamos agora, tentamos não, nós pusemos a hemodinâmica para funcionar, tem tomógrafo novo, abrimos o anexo do pronto-socorro, vocês vão conhecer isso lá, está funcionando, abrimos o anexo exatamente para desafogar o pronto-socorro, tendo em vista a quantidade de beneficiários que tem chegado para a gente, então, esse é o tipo de coisa, de novo, a gente vai tentando apresentar as informações, vocês parecem que não querem debater seriamente, então, não tem jeito, não tem, deputado, realmente, na hora que a gente traz a informação, traz o dado, sinceramente, tem, tem detalhe de informação, tempo médio de permanência, vermelho, laranja, verde, está aqui, os dados estão aqui, mas, enfim, eu sei que o momento é difícil, sei que o momento é difícil, mas a equipe é muito séria, os dados do hospital, em termos de qualidade, a pessoa que entra, sai, comparando com os melhores hospitais desse país, segundo o DRG, que é o sistema de informação que compara hospitais do mundo inteiro, é uma equipe ótima, claro, tem problema, tem problema, e a gente está disposto a enfrentar cotidianamente, dialogando e respeitando todos vocês, todos os profissionais que trabalham com a gente, ok? Muito obrigado, deputado pela oportunidade. Obrigado, Hugo, eu quero só fazer uma consideração final, todos já foram contemplados, e eu quero dizer com muita tranquilidade aqui, que eu, enquanto deputado presidente dessa comissão, eu procurei, desde o momento, dar condução aos trabalhos dessa audiência, para que a gente, verdadeiramente, pudesse debater a situação do IPICENC a partir do diagnóstico proposto pelo Ossindiute. Coloquei isso, e é por essa razão que eu dei a palavra para os representantes dos servidores. Coloquei com muita propriedade, muita propriedade. Deixei todos os outros poderem fazer as suas considerações iniciais, e, estrategicamente, o diagnóstico estava para ser apresentado pelos servidores, através das entidades representadas por eles. Depois, eu passei a palavra para os representantes do Estado, para que os representantes do Estado do IPICENC pudessem fazer suas considerações em relação ao diagnóstico. do IPICENC, mas não foi, a Bia fez o relato, a Beatriz fez o relato da situação, os outros representantes fez, mas, infelizmente, algumas presenças, não quero generalizar, mas algumas presenças não permitiram, de fato, ao presidente do IPICENC relatar o que ele queria debater, que era o diagnóstico. diante dessa situação, eu fiz uma solicitação à Beatriz, presidente do CINDIUT, da CUT agora, que ela mandasse para essa comissão por escrito o diagnóstico documentado para que esse diagnóstico por esta comissão seja enviado para o IPICENC ao governo para que as respostas, se não dadas, sejam realmente informadas ou feitas as ponderações necessárias. Nesse propósito, eu procurei conduzir, mas alguns desequilíbrios, não da mesa, mas alguns desequilíbrios ocorreram, porque eu percebi claramente, o foco aqui trouxeram um foco para poder fora Hugo e Pimentel, o que eu não posso concordar, não posso concordar, não posso, porque não foi Pimentel e ele está lutando de todas as formas, se posicionou contra e essa bancada nossa aqui colocou, nós somos totalmente contra a PEC 55 e colocamos contra essas medidas do governo Temer. Não é esse governo que vai resolver isso da noite para o dia. Mas a gente sabe que a ansiedade dos servidores e o que eles estão sofrendo é justo o debate. por isso que eu deixei todo mundo poder fazer suas manifestações. Mas, a princípio, eu quero te agradecer muito aos representantes do governo, aos deputados que estiveram aqui, a todos os convidados, os servidores, para a gente tirar mesmo o proveito dessa audiência e até que, na próxima audiência, já proposta pelo deputado Rogério Correia, o IPSEG possa trazer uma resposta item a item colocada no relatório, no diagnóstico feito pelo sindicato, o Sindicute, com a COD, com todas as entidades representantes e servidores. Então, quero só fazer essa consideração e deixo o meu protesto dizer também para o Carlinca Lanzanz, não interpelei na hora, mas deveria interpelar, mas não concordo de maneira nenhuma, no calor da discussão, dizer que deputados aqui têm super salário. Já fez, mas eu queria também deixar isso, porque, eu estou nessa casa há oito anos e não é verdade o que foi colocado. Não é verdade o que foi colocado. Então, a gente tem que tratar com toda a seriedade e dignidade. E quero pedir, como presidente da comissão, desculpas a vocês todos, mas desculpas ao presidente do IPSEG em alguns momentos que trapassaram os limites e não foi isso o nosso propósito. A gente tentou, de toda forma, trazer uma audiência pública, propositiva, uma audiência pública que possa ter desdobramento positivo aos servidores do Estado, a prestadores de serviços do IPSEG, a toda a estrutura que envolve o IPSEG e os servidores na saúde. Então, só deixo essas considerações finais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e o povo presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.